Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência costuma ser só por parte do apresentador, mas hoje está estendido também para os convidados. Hoje todo mundo tem inteligência limitada, não é, o pequeno Lenin? A inteligência e a graça também é limitada, né? Ih! Eu nunca vi o Lenin sendo grosseiro com o convidado, é a primeira vez. O que é intimidade com a Sil? Ah, já estamos íntimos já, dormi na casa dela hoje e tal, trouxe ela para cá também. Pessoal, já vamos começar a falar, é isso? É, vamos explanar aí. Para quem está dizendo, ai, se toda semana você está lá na inteligência, então... Olha, o Lenin já fez o esquema aí, já? Já, já. O Lenin, a gente está tentando achar uma namorada para o Lenin, coitado. É mesmo? Está na... Parece que perdeu mais uma agora. Não, mas olha só, você que está afim do Lenin... É, descreva, descreva. Ele faz uma pestana muito legal. O que é uma pestana? Pestana é para quem toca. Para quem toca, sabe. Eu achando que era uma posição... Eu tentando encontrar aqui o olho... É uma posição, só que é de violão. Ah, claro. Olha a piadinha inteligente. Puta... E o pior que eu toco... Não é tão limitado assim, né? Não é tão limitado assim. Não é tão limitado assim. Toca violão mesmo. Você entendeu o que eu falei da pestana? Total, total. Isso que eu não comecei ainda a falar de dissonantes, astríades... Exatamente. Ela aprendeu isso só para falar aqui, né? Só para o fim. E agora? Toca a inteligência não é limitada. Toca alguma coisa, então, para a gente agora. Aqui, olha. Não sei isso, gente. Chegamos, né? Meu Deus! No começo do programa! Ai, a gente espera no final. Ô, Leni, como que o pessoal participa dessa live maravilhosa, depois de DJ? Meteu um DJ logo no começo. Não, não era para... Gente, eu fui pegar aqui embaixo o meu berimbau. Ah, é verdade. Ah, é. Já está fixado lá no chat as regras, tá bom, galera? Você pode participar com perguntas, com comentário, aquele famoso jabá. Então, já se inscreve no canal, já se torna membro, já dá like nesse vídeo. Depois dá uma olhadinha lá na descrição que tem promoção da loja lá. Quem comprar um blusão ganha duas camisetas. Seguinte, o convidado surpresa está para chegar, vai chegar. Pois é, a Sil falou que ele estava vindo. É, eu deixei ele muito bem em casa ontem. Duvido que ele venha. Pois é. Mas pode vir. Pode vir, pode vir. Ainda mais quem era. Eu mandei um recado ainda. Pelo menos manda, pelo menos liga. Vou dar uma ligada aqui. Mas eu ainda tenho esperança que ele chegue no meio do programa. Liga, 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 liga. Liga, liga, liga. Hoje estamos com o Sil pela quinquagésima, quinta vez. Não, eu quero palma de todo mundo que está aqui. Tem gente batendo palma com a bunda. Obrigada, senhora. Pô, é legal, né? É um barulho bacana, é um barulho mais evacuado. 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 Procure aí no Google o que é o evacuado. Mas é da galinha quando é o evacuado. Tem o sentido que eu falei que a gente tem a inteligência limitada ou você assume também? Não, adoro brincadeira, adoro brincadeira. Não, mas a gente está falando sério. Eu tenho inteligência limitada. A minha inteligência é tão avançada que eu aturo as brincadeiras. Eu entendo as brincadeiras. Então, temos aqui um neurocientista. Eu vou dizer para você, cara. Depois do nosso amigo Nicolelis, temos aqui o Marcelo e o Iê. Quando vocês quiserem falar dos assuntos mais inteligentes, assim, o que tiver, a gente conversa. Ele está tentando dar um mimim. Não tentando aí, pessoal. Eu vou dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui. Sou seu fã para caramba. Faz tempo para a gente marcar aí. É, faz tempo, caramba. A gente assiste muito na estrada. Eu vou fazer show do PemFá. Fico assistindo você. Eu e o Mila que está aqui comigo. O Mileta. Aquele pequeno homem que está ali. Parece dois, mas é um só. Ele é um cara que a gente assiste muito você, o seu podcast. Na estrada ele estava falando, né? É, na estrada, na van. Sim, eles moram na BR. Ficaram em estrada. E aí, quando você me convidou, cara, eu fiquei mal feliz. Porque eu falei, caramba, ele já convidou quase todo mundo do Pânico. Acho que todo mundo. Pô, faltou o mais sem graça. Aí, quando eu vim, eu vim junto com a Sil. Porque é mais sem graça do que eu. Não, caramba. Você conseguiu. Falta uma galera ainda. Posso te falar um negócio? Alguém de corte que esteja assistindo. Juro, pô, Deus. Há quatro anos atrás, ele fez essa mesma piada. No Pânico. Quando você fala quatro anos, não precisa falar atrás. Já é há quatro anos. Já está implícito. Não, explícito? É. Caramba, você assistiu a fazer essa piada no Pânico? Com o Patrick Maia. É mesmo? É. Ah, você está zoando. Fiz a mesma piada. É. Gente, a gente é muito recadado. Cheguei no Pânico, fui gravar e falei, olha, quando vocês me despediram, eu achei que eu fosse ser o cara mais sem graça. Mas daí vocês contrataram o Patrick Maia. Foi a mesma piada. Aí, está vendo? Ó, caramba, referência, hein? Referência. Então, ele... Ó, no Pânico, na rádio... Ixi, ficou nervoso. Nossa, olha, o cara... Pessoal, falei de ser. Já tem um corte aqui atacando os convidados, jogando água. O cara ficou nervoso. Ele já xingou a gente, já tacou a água. Não, você xingou. O que é esse negócio branco que você tem? Só uma bolinha branca aqui. Isso aqui é tipo a pinta da Sabrina, né? Ele acabou de me xingar. Eu tenho que ter direito à réplica, não? Não, não. Pode... Tem direito à réplica. Eu sei que o programa é seu, mas como eu já vim aqui... Tem todo direito de se defender. Mais de cinco vezes? Não, ele... Nua de preferência. Agora é sim. Você viu que nos bastidores não era isso que eu estava falando, né? Mas eu tinha que fazer, né? Você vê que a pessoa é duas caras. Vamos falar a verdade, Marcela. A gente estava falando que as fotos dela... Vou até tirar boas. Rodam os grupos e parece que ela é gostosa, mas a gente sabe realmente o que é a verdade. Não sabe o que é nua me viram. Quando tira a roupa, a verdade aparece. Na época que eu trabalhava no Pânico, a gente não chegou a trabalhar junto. Na mesma época. Mas eu trabalhei com o Diego Becker, que é muito amigo dela. Não, mas não tem nada a ver comigo. E ele mostrou algumas fotos. E parece outra pessoa. É outra pessoa. Ele não tem foto minha. Está tudo apertando aqui, cara. Tem fita... Sabe aquelas coisas de produção? Tem fita adesiva postando. É que ele mostrou de frente, estava legal. Mas daí mostrou de costas, você vê os pregadores segurando. Pessoal, é tudo mentira. Quem me acompanha sabe que isso é mentira. Assim nem only fanda. Não, eles ficam com dor de cotovelo. É que o tempo é muito bom para mim. É um puta camarada. É verdade. Que desça uma celulite, uma... Como é que fala? Uma banha. Mas sobe uma autoestima. Não é mesmo, mulherada? Graças a Deus. Não, a Sil, ela... Olhando assim, beleza, mediana. Mas quando ela começa a falar... Piora. Não, mentira. Quando ela começa a falar... Você vê, olha que mulher legal, interessante, divertida. Aí você fica mais bonita ainda. Será que o mamilo dela... Não, 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 não... Pensa assim, porque... Mentira, Flávia. Nada a ver. É vesgo. Você viu na foto? Ela trabalhou com nós. Não, as tetas são vesgas. É mentira, não tem foto meia pelada, pessoal. Tenta vesga, cara. Não tem. É melhor não fazer o seu OnlyFans. Não, foi o que o Marcelo falou. A gente achou até que era o seu rosto aplicado num corpo. Porque não é possível. Era estranho, era estranho. Pessoal, vocês sabem, eu boto blusa transparente no meu Instagram. Eu deixo visível para o Brasil. Que é o arroba? Sil Esteves com dois L's. Siga agora. O Sil ou o Esteves com dois L's? Vamos fazer uma enquete, então. Faz uma enquete aí. Se o Esteves é gostosa de verdade ou não, por favor. E depois... Se o Esteves é real ou não. Isso é bom, essa enquete. Real ou fake? Ela foi abduzida? E depois, quem é o convidado surpresa? Vamos ver se o pessoal adivinha. Meu, se ele vier, vai ser demais. Quer dizer, a gente está aqui dez minutos... Ele nunca foi em nenhum podcast. Nenhum? Nenhum. Não, não. Inclusive, quando você falou que vinha Sil, eu ia negar. Mas daí você falou do convidado surpresa, eu falei que vinha. Exatamente, eu estou vendo aqui toda hora no telefone se ele responde. Você está vendo que ele está querendo dizer o seguinte. O Ieia só está aqui por minha causa. Como é que é isso? Se não fosse eu, não é verdade? Esse amor aí entre vocês dois é uma coisa... Não é, é, é. Está muito evidente. É muito legal. Nós dois? Não, não. Seu, né? Mas vamos começar o programa, então. Você já esteve aqui. Já. Ele começa, então, me dando presente inútil. Trouxe o presente inútil. Não é tão inútil, hein? Tá bom. Mas... Seguinte. E muito menos presente. Eu vi que você fica bebendo água nesses copinhos aqui, coloridos. Eu pensei, por que não levar um copo meu de presente para a Vilela? Cara, olha aqui. Esse aqui é um copo. É um copo especial para você beber o que você quiser. Você pode fingir que está bebendo água e não é vodka. Cara, isso é uma coisa maravilhosa, velho. Onde você achou isso, cara? E combina com... É o meu copo do Open Fire. Eu uso nos shows para ninguém ver o que eu estou bebendo em cima do palco. A gente lava. Pô, ninguém vê numa coisa amarela. Esse é novo. Esse é novo. Esse é novo. Olha o cheiro de uísque. Cheiro de plástico, né? Bacalhau, não. Bacalhau, né? Que isso? Cara, olha aí, novinho. Dá para ficar bêbado sem encher. Olha, está assinadinho aqui, pô. Está assinadinho para você. Pô, demais. Deixa eu falar, assinou o Iê Iê, né? Aqui eu assinei Lua Santana para se você falar ganhou do Luan. É mais legal, né? Mas sabe o que é mais legal? Eu estava fazendo um vídeo antes de vir para cá. Lá, a gente estava lá em casa. Isso aqui, meu filho, é muito melhor que muita gente, né? Que a gente vê por aí. Olha o parecido do Paquita. E tem duas coisas oval, né? Embaixo também. É bem visualizado. E com os negócios. Mas eu acho que o Bob Esponja é feito por isso. Eles inventaram em cima disso daí. Cara, muito legal. Você gostou mesmo? Combina aqui com o seu ambiente. Muito legal, cara. Não é legal? Não. É um presente meu e do Open Farra para você. Não, não. Você toma aqui, ó. Ah, vamos que é o esquema? Aqui, ó. Levanta o canudinho. Ah, mano, eu vou lá. Olha aí, ó. Tchau. Pinte de uísque aqui. No biquinho. E finge que está bebendo água. E você também tem a opção, Vilela. Se quiser... Lá vem. Tomar aqui, ó. Vai aí. Vai aí. Ah, eu curti. Quando me convidaram, eu não imaginei que seria essa bacharia. É, vamos levantar o nível? Vamos? Então eu vou falar sério aqui. Eu posso só fazer o adendo do convite para ele. É uma coisa séria. Vamos lá. Eu queria até mandar um beijo para a Nil, que é minha manicure. A gente estava lá fazendo a unha, né? Laís estava lá fazendo minha make. E eu falando, ó, galera, estou vindo para cá, para o Vilela e tal. Assistam aí, nananã. Aí eu falei, vai ser eu e o Marcelo Iê Iê. Quando eu virei para a Nil, ela fez, não acredito, que sonho. Aí eu, caramba. É mesmo? Aí eu desliguei ela. Qual o nome dela? Nil. Um grande beijo, Nil. Respeg Nil. Regne tag Marcelo Iê Iê é sonho. Eu sou um sonho. Sonho. Tá, desliguei aí no final. Ela desceu o elevador com a gente. Ficou esperando. Aí ela, ai, se consegue uma foto dele para mim, eu vou conseguir. Viu? Que legal. Será que ela confundiu com alguém? Mas o Sérgio Malandro. Com certeza. Ela achou que era o Sérgio. Ela achou porque eu falei, iê, iê. Mas eu vou falar para vocês, sabe que na rua, quando eu estou andando na rua, muita gente acha que meu pai é o Sérgio Malandro. Vamos fazer um corte, então, que o Sérgio Malandro é seu pai. Não, muitas vezes. Mas não, vamos agora deixar essa lenda para frente. Eu vou contar para vocês. Eu estou andando na rua, às vezes, e meu pai, infelizmente faleceu há um tempo aqui, agora passou, mas eu tenho uma lembrança só boa. Sim, sim, dois meses. Mas eu tenho uma lembrança muito boa dele, enfim. E o meu pai sempre foi um cara renomado, um empresário renomado. Meu pai sempre foi um cara muito bem visto por esse meio, enfim, empreendedor no Brasil, muito bacana. E aí me param pessoas na rua e falam assim, meu, sou amigo do seu pai. Eu olho para a pessoa e falo, não combina muito, né, meu? Sou amigão, meu, seu pai é uma figura. Agora, ixi, já sei. Aí ele fala, pô, sou amigão do Sérgio Malandro. Muita gente acha que eu sou filho do Sérgio Malandro. Mas você mantém ou você deslige? Eu mantenho. Até explicar, né? É, né, melhor manter. Ah, pô, meu pai. Melhor manter. Porque pelo menos alguma parte dele ia ter graça. Dela também, né? Titi Olina, o pessoal acha que a Titi Olina é tua mãe, né? E pela carreira política. Não, eu vou falar uma vez, uma vez, um cara roubou... Sabe esse negócio de roubar os contatos do WhatsApp e passar trote, pedir dinheiro? Acontece pra caramba, né? E eu não sei, eles adivinham quem é a sua irmã, seu pai. É, cara. É, eles adivinham. Tem escrito Tatiana, parece irmã. Eles adivinham pra caramba. Não, não, adivinham mesmo, adivinham. Eu não coloco, e mandaram pra minha irmã pedir dinheiro. E aí mandaram... Vê pela Facebook, né? Mandaram pro Sérgio Malandro... Pai, tô precisando de 15 mil reais, me deposita aqui que eu já te pago. Se passando por você. Se passando por mim, como se eu fosse filho do Sérgio Malandro. E o Sérgio Malandro é tão louco que pagou ainda. Não, ele mandou um áudio pra mim que se eu achar aqui é maravilhoso. Ele manda um áudio falando assim... Ah, procura. Ele fala assim... Pô, é! Eu que preciso do seu dinheiro! Quer ver? Eu vou te mandar. É muito maravilhoso, cara. Mas você tinha que ver a cara de decepcionada da Nilde. Eu vou achar aqui, você quer ver? Quando soube que era o Marcelo Iê Iê e não o Serginho. Ah, ela achou mesmo que fosse o Sérgio. Ela ficou triste. Eu falei, você quer uma foto? Ela respondeu agora que não precisa, não. Mas o que mais me impressiona é que então o Sérgio Malandro tem fã. Claro que tem. Tô brincando, tá louco? Eu sou fanzado. Lenny, vai falando da gente, atualização do convidado aí. Se ele tá a caminho, se ele tá... Sim, sim, pra deixar, pra deixar. Alguma novidade? Eu vou mostrar o áudio do Sérgio Malandro, é maravilhoso. Por enquanto ainda não. Tô guardando a resposta dele aqui. Tô tentando aqui falar com ele. Vamos ver se ele responde aqui pra gente, onde ele tá. Fica pronto aí, hein, Paquito. Você lançou a enquete? A gente fez a enquete da Sil aqui, por enquanto. Conta. Tá assim, tá... Tem uma grande maioria, mas teve uma galera aqui que falou que não ainda. Que é fake? É, que... Que eu sou fake? É, tem uma galera que falou que é fake. Ah, gatinhos. Sou fake não. Se quiser, a gente passa já uma prévia aqui, ó. Passa, passa. Passa, passa. 79 por enquanto, 79% diz que sim, que ela é gostosa. Super Brasil, 79. Mas tem aí uns 20% que falou que não. Acho que a galera tá precisando... Chato, chato. Eles tão pedindo pra mostrar, dar mais detalhes. É, então, mais detalhes vocês encontram no www.x... Brincadeira. Achou? Achei. Olha lá. É muito bom como ele finaliza, Zan. Só que você tem que pôr no alto-falante, né, colega? Ah, é. É, começou hoje na televisão, né? Aí pediu logo 15 mil. Aí eu inventei, né, bicho? Eu vi logo que era golpe. Aí já inventei logo. Pô, bicho, não tô pagando nem meu plano de saúde. Pô, tá difícil aqui o bagulho, meu filho. Filhote. Papai não tá conseguindo pagar as contas, filhote. Muito bom. Muito bom. O cara viu logo, pô, como é que ia cair nessa, meu irmão? Aqui é Serginho Malanda, aqui é a Gruguru, aqui é a Iaé, bicho. Aqui é Rio de Janeiro, meu irmão. Acho que Rio de Janeiro é pra Maduro, velho. A gente mora aqui, meu irmão. Ai, mano atrás. Mas, boa, mas é, né? Podia ter colado, né, bicho? Ia botar 15 na tua conta. Acho que eu botei, meu irmão. Eu acho que eu botei. Não, não é na minha conta. Não foi eu que passei o golpe pra ele? Ele até agora tá achando que é você. Eu dei o golpe nele, será? Agora que eu tava tentando. Mas eu acho que você tem jeito que faz isso. Não dou, não dou mal. Como que você acha que usa uma camisa dessa? É por causa de... Não, é um cara elegante. Não, é por causa de Flavinha. Ele era bem cafona. É mesmo? Eu fui cafona. Era assim. Você me desculpa. Tanto que Flavinha se apaixonou pelo homem que ela não conhecia, que não era cafona. Ah, que vestia a roupa dos outros. Como dos outros? Não sei. Não sei. Acho que ele era... Vamos embora. Você não deve mais aguentar explicar mais por que o Iaéé. Vamos lá, explico, imagina, tá louco? O que acontece? Eu... No começo do Pânico... O Pânico tinha acabado de... Ele tava com uma história de que ia pra outra emissora, mas ainda tava na RedeTV. Tá. E eu ia muito em festa. Você sabe que você pode revelar que a outra emissora é Band, que todo mundo já sabe que já até acabou o programa, né? Acabou. 2017. Você tá brincando? E ele tá fazendo como se fosse um suspense. Assim é grossa pra caralho. E a outra emissora. Ela e o Paquito... Tá fazendo o quê? Tá ali, ó. Ela e o Paquito tão ali, ó. O que aconteceu? O que acontece, gente? Na grosseria, ó. Tá ali os dois. Não, ele vai contando como se fosse, assim, o negócio... Existiu uma outra emissora conversando... Jai! O cara pode achar que é SBT. Sim, mas eles sabem que já foi cancelado da Band. Aí, tinha uma outra emissora... Não, porque na época existia uma especulação entre SBT e Band. Você não lembra? É verdade, é verdade. Então, tinha uma outra... Eu sabia que eles... Tipo, dava pra ver que eles iam pra algum lugar e tal. Só que... Eu tava muito em balada. Muito em balada. Muito em festa. Eu era solteiro, saia muito. Você tinha os esquemas lá, de VIP, essas coisas? Tudo, conhecia todo mundo. Eu era o... Rei do camarote. Rei do camarote. Só que eu dividia a conta com meus amigos, pegava o dinheiro de todos e pagava a conta como se eu fosse o rico. É mesmo? É, Loh. Ninguém sabia disso aí. Chegava lá, deu... Sei lá, não lembro agora. Que, ó. Deu tanto pra cada um. Todo mundo me dava. Chegava no caixa e falava, quando deu aí? Então, vou fazer eu hoje. Tá, os caras pagavam mó pau. Mas, na verdade, tava dividindo com meus amigos. Ainda sobrava 200 no bolso dele. É, ainda sobrava... O pior, ou o melhor, né? É que a galera da balada falasse, meu, o Marcelo sustenta todos os amigos dele aí, ó. E os amigos pagando. Mas tudo bem, foi bom. E aí, eu ia nas baladas e tal, encontrei o pânico. Tentei dar uma entrevista. Falei, meu, deixa eu aparecer aí. Tentei dar uma entrevista. Pô, todo mundo... Meu, era o auge você dar entrevista no pânico. Você virar uma vinheta no pânico, era um negócio, era um sonho. Você esbarrava o Daniel e o Vesgo. O Carlinhos era de balada também, não era? O Carlinhos já tinha saído. Ah, já tinha saído. Já, ele tava fazendo a fazenda. Tá. Puta vergonha. Mentira, também fiz. E você também fez. Adorei fazer a fazenda, tô brincando. Faria? A fazenda? Sim, sou uma vaca. Nossa. Brincadeira, pessoal. Faria? Mas o Vini me perguntou isso, o Vini, nosso amigo. Cara, eu fico na dúvida. Você acha que o pessoal ia gostar de mim? Claro! Porque eu fico falando piada, por exemplo. Posso falar? Eu acho que ia gostar muito. Eu acho que ia ser a maior quebra de expectativa. Porque eu vou te dizer, Vilela, a gente se conhece com 200 milhões de anos. Nós também. E eu sou sempre essa pessoa, por mais senhora que seja até hoje. E eu tenho isso, mas isso é meu dia a dia. Às vezes a pessoa não aguenta. Casamento pra mim não é fácil. A gente brinca o tempo inteiro. Brinca muito, muito, muito. Tanto que lá dentro, no primeiro dia da fazenda, já entrando em outro assunto, eu entrei e falei, ó, gente, seguinte, eu vou brincar com todo mundo. Quem não quiser, me avisa. Talvez eu pare. Então, assim... Porque, cara, é muito rápido. A brincadeira vem rápida na cabeça e já sofre. Às vezes você até se arrepende. Mas então, voltando no assunto lá, eu entrei o Vesgo e o Daniel. Numa festa? Numa festa, no Sirena, em Maresias. E eu tava com um monte de amigas lá e tal, umas amigas bonitas. Falei, ó, vamos entrevistar minhas amigas? Pô, mas deixa eu aparecer. Fiz a chantagem emocional ali com os caras. Deixa o seu Loro José, pelo amor de Deus. Aí beleza, tava o Foca Barreto, tava comigo falando em Loro. Tava foca. Aliás, você sabe que eu morei rapidinho, que vai nos adendo ainda, no meio. Por favor, claro. Mas é boa a história? Depois a gente corta. Não, não é boa. Então conta. É o vivo, menino. É o vivo. Não, mas depois nos cortes a gente tira essa parte. Sim, mas o corte só fica a parte boa, entendeu? Mas é legal a história? Não, é só um comentário, um comentário. Eu morei numa vila na Oscar Freire. Hoje a gente tá de conversa. Hoje a gente tá entre amigos, não é? Outro dia era inimigo. Eu morei numa vila na Oscar Freire, que o dono era a família do Foca. Imagina em um cinema que tem um filme com a Silvia. Gente, é infernal. Você já trouxe o Foca aqui? Olha como já mudou de assunto. Fala dele também, cara. Eu morei na casa da Marina Persson. Traz o Foca Barreto. Ele tem cada história fenomenal. Ele conheceu todo mundo do mundo. Ele dançou na frente do Grammy com a Daniela Merck. Esse cara tem muita história. Boa, vamos, vamos, vamos. Isso é bom. Terminou a história? Bosta. Terminei, cara. Ah, legal. Você morou na época do Foca? Era isso, só um segundo. Chato, 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 chato. Olha, o dia que... Por isso que eu quero ser amiga dele. Muito melhor que ser sua, Iainé. Muito melhor. Vamos lá. Você pegou meu telefone, né? Ah, o cara que tá lá fora. Você tá dando em cima do cara. Você não é casada? Ele também. Ah, então beleza. Não, entre casados anula, né? A gente é casado, mas casado anula. Que isso? Não, a gente é casado, mas a gente quer trabalhar dinheiro. Isso é muito devagar. Tá. Tá querendo. Continuando. Aí tava lá no Sirena, as amigas gostosas. Sirena, tal. Falei bonita. Aí entrou, tal, mas tudo bem. Mas ela é gostosa. Eram bonitas por completo. A Flávia tá assistindo. Aí entraram, começaram... A Flávia é maravilhosa, tá fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive hoje. Infelizmente ela não tá assistindo, mas ela vai assistir os cortes. Aí ela veio, tal. Ela, ó. Aí ele, ó, vamos fazer entrevista, tal. Eu fiz a entrevista com as meninas. Eu falei, e eu? Puta, não vai dar, cara. Falei, não. Pô, vai. Por favor. Tô arrumadão aqui, pô. Não sei o que, né? Por favor, por favor, por favor. Falei, então beleza. O que você quer fazer? Eu falei, eu sou imitador. Ah, meu Deus. E era mentira, né? Mentira, não imito ninguém. Lógico. Até hoje a gente sabe. Eu sou imitador, cheguei lá. Ele falou, o que você faz? Eu falei, cara, eu faço o passarinho. Fiz assim, ó. Ah, mas fez bonitinho. Aí os caras... Não, você não veio aqui e encheu o saco pra fazer isso. Show de calor agora. Calma. Faça o grilo. O grilo é mais impressionante. Vai. Boa, boa. Caramba, melhorou, mas tá ruim. É bom, é bom. Aí eu falei, não, mas ó, mais impressionante é o gato. O gato é um negócio que chama muita atenção. Olha isso. Ai, não falo. Ele tem que ter essa tiradinha... E aí, foi essa piada que eu fiz? E aí? Aí os caras falaram, cara, vou pedir um favor pra você. E faz tudo de novo, porque a câmera a gente nem ligou, achando que você não ia fazer nada. Aí voltamos. Ah, meu Deus. Juro por Deus. Ah, cara, dura. A sinceridade dos caras. E essa tática eu usei muito depois. Quando eu gravava, tinha uns caras chatos, que não faziam nada. Vai, vai. Ah, vai, zobeiros. Todo mundo vinha... Ah, tá bom, legal. Vai passar lá. Vem e ligava a câmera. Vai, zobeiros. Todo mundo. Ou imitava... Todo mundo. É isso aí. Aí... Não, e a graça era a graça interna. Olha como a gente tinha... A gente era... Todo mundo era figurinha da mesma página. Por isso que a gente se encontrou. Mas por isso que chamava de família. Era um negócio que você se sentia na sua família. Por mais que era treinado, por mais que tinha muita gente tretada... Eu já tretei, você deve ter tretado. Eu nunca tretei com ninguém. Tretou, sim. Nós vamos falar hoje aqui. Tá bom, depois... Vocês querem. Aí, beleza. Aí, dei essa entrevista. Aí, eles falaram assim, ó. Desculpa, não quis segurar. Aí, eles pegaram o vinho e falaram, ó. Era festa do branco. Ah, eu lembro disso. Brindaram o vinho e jogaram o vinho em mim. Eu lembro. Cara, me molhou inteiro de vinho. Tava totalmente branco. Aí, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Vou sujar os caras. Porque se eles entrarem, eu vou entrar também. Abracei o vesgo, abracei o Daniel, sujei os caras e tal. Aí, ele falou assim, ó. É mentira. Isso aí é aquele sangue do diabo que fala, né? Que some. Isso aí é de mentira. Isso aí é pegadinha do malandro. Me deu um insight. Eu fiz assim, ó. Pegadinha do malandro. Nunca tinha imitado o Sérgio Malandro. E ficou perfeito. Aí, fiz o Sérgio Malandro. Os caras, ó. Faz pro vídeo. Faço, beleza. Ai, ai, ai. Pegadinha do malandro e tal, não sei o quê. Eu vinha de mentira. Você que ganhou essa imitação, você perdeu a do passarinho. A do grilo. Era muito mais legal. Aí, fiz isso. Fiz isso daí. O vesgo e o Dani lá entraram na balada. Puta, entramos na balada. Começamos a conversar e tal. Se beijamos e tal. Não sei se eles se interessaram muito na minha conversa ou nas minhas amigas. Não sei até hoje como é que foi isso aí. Mas eles ficaram comigo. Renata, eles eram casados. Aí, eles ficaram lá comigo e tal, não sei o quê. Viramos amigos. Aí, toda festa que a gente se encontrava era o raia e é. Raia e é. Aí, um dia, meu pai, com visão, né? Mas você encontrava bastante, assim mesmo? Muito. Ah, eles me ligavam, né? Ah. O Marcelo Malandro, não tinha nem nome. Qual é a próxima festa que tem boa? Porque eu sabia. Aí, eu falava onde era a próxima festa boa. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá. Aí, eu ia na festa. É verdade. E posso fazer um adendo? Mesmo depois que você saiu do pânico. Eu encontrava em todas as festas. Não, e você dava essas dicas. Porque a gente estava lá no camarim ou falando sobre o roteiro. Aí, eu falava, pô, o Ye Ye deu uma dica que boa é esta. É, eu sempre ajudei muito em produção. Sempre, sempre. Então, arrumar elenco, arrumar algum... Nunca me indicou pra nada. Alguma casa, algum carro diferente. Arrumar algum lugar ou qual festa boa tinha. Então, eu sempre ajudei muito na produção. E aí, toda festa eu me encontrava e meu pai falou com visão. Falou assim, ó, seguinte. Não, o Sérgio Malandro, meu pai real. Falou o seguinte. Falei, cara, para de fazer Ye Ye. Falei, por quê, pai? Está dando certo. Não, não, não. Você vai ser conhecido só por isso. Faz outras coisas. Mostra que você tem talento. Faz um plástico do Domingos. O que mais que eu faço, né? Fiquei pensando. Já fiz o grilo, o gato. Acabou. Tem mitação. Acabou o seu estoque de mitação. Aí, eu entrei. E o passarinho? Fui numa entrevista lá que estava o Edu e o Bola. Festa do Branco também, em São Paulo. Festa do... Ia tocar o... Sei lá, acho que era o Scassi. Na época, eu não lembro. Os caras estão... Nossa Senhora! O cara bateu a porta, meu Deus. É seu amigo do Open Farm. Aí, entrei lá. Que batido. Entrei na festa e falei, não vou fazer Ye Ye hoje. Beleza. Levei até um oclinho. Vou fazer um... Aí, veio o cara e falou assim, ó. Você... Você imita o Silvio Santos? Falei, ferrou. Não imito, né? Aí, eu fiz. É o Silvio Santos do Malandro! Mano, porque eu não sabia. Eu só imitava o Sérgio Malandro. Aí, ele falou, ó. Você imita aí o... Mano, ele me pediu os caras. Faustão. Ha! 8 e 40, tô louco, meu! Enfim, foi o Silvio Santos do Sérgio Malandro. Aí, no final, ele perguntou assim, você faz o Sérgio Malandro? Puto, o Sérgio Malandro, eu não sei. Isso aí repercutiu muito. Ali foi melhor, melhor. Isso aí repercutiu muito. Aí, eu falei, pô, eu queria ser contratado desse programa. Eu trabalhava com meu pai na época, né? Ih, mas aí senta, né, amigo? Quer ser contratado. Pô, eu queria ser contratado. Você e a torcida do Corinthians. Nossa, pra mim foram 4 anos. O Carioca fala pra mim que era fácil entrar no pânico. Ele é louco de falar isso. Tinha uma galera querendo entrar. É difícil pra caramba. É que a gente contratava muita gente maluca. Mas assim, era muito específico. Não adianta ser só um cara muito louco, ser super talentoso. Não adiantava, exatamente. Você tinha que entrar... Por exemplo, eu... Você tinha que ganhar o coração do Alan e do Emílio. Eu cheguei... Na minha opinião, era isso. Não é só eles. E tem uma característica também que fosse diferente dos outros, né? Não era isso também? Isso, porque não dá pra você fazer a mesma coisa que o outro, pô. Não, personagem não dá. Não dá. Mas era muito... Você falou uma palavra muito legal no início, que é família. Então era muito isso. Não é que tinha os melhores lá. Mas cada um com seus defeitos, suas qualidades. A gente se... É... Auto... É como é que fala? Flagelava. Falava do outro. Falava da gente. E tava todo mundo ali junto, trabalhando feliz. Bom, eu sei que depois dessa... Me ligou um cara e falou assim... Seguinte. Você vai fazer uma matéria na... Chamava o maior arregão do mundo. Que era um negócio... Todo mundo era um contra o outro. Era o Vesgo, o Ceará, tal, não sei o quê. O elenco lá. E a gente... E você vai ser a torcida do Vesgo. E eu gostava muito do Daniel. Falei, pô, não posso ser da torcida do Daniel, cara? Não gosto do Vesgo. Ele não me trata tão bem. Hoje eu sou amigão do Vesgo. Mas na época eu falei, puta. Beleza, aí fui. Fui. Só pra comer tapioca, né? Aí fui. Cara, eu mandei... Na hora eu tava gravando, eu mandei assim. Ah, não. Antes disso. Gravei pra caramba. Fiquei feliz pra caramba. Falei, pô, vou passar no pânico. Não como um cara que tá na balada. Mas, pô, um cara convidado. Os caras foram pra band. Jogou tudo no lixo que eu gravei. Ah, não. Perdeu. Até era o microfone da RedeTV e tal. É, chucubo, né? Aí eu fiquei muito chateado. Eu falei, poxa, meu. Caramba, eu tava lá. Gravei o negócio. É Deus falando pra não entrar, cara. E nessa época eu tava quase entrando no BBB. Foi 2011 pra 2012. Quase entrei mesmo. Caramba. Fiquei confinado. Fiz exame lá. Fiz tudo, cara. Não passou nos exames psicotécnicos. Depois dos exames eu não entrei. Eu falei, o que eu tenho? Depois eu fui ver, mas não tem nada. Exame psicotécnico, né? Não. Não passou. Foi um exame de doenças venéreas. Pode ser também. Ah, mas isso não tem problema? Não pode transar lá dentro? Aí, na fazenda também não, acho, né? Aí, beleza. Que aguejou, hein? Aí, se liga. Aí, pra finalizar essa história, o que aconteceu? Os caras me chamaram. Ó, você pode gravar uma matéria com a gente na... Na Europa? Vai você e o alfinete... Pânico. Vai você e o alfinete gravar a Eurocopa. E você paga de todo mundo e a sua. Beleza, El? Antes disso, antes disso, eu fui pra Cancun com os caras, que eu falei, nesse maior arregão do mundo, eu falei, Vesgo, quero ir com vocês pra Cancun. Era o meu sonho, que sonho, né? Era o meu sonho ir no Spring Break de Cancun. Tá, mas uma polêmica. Realmente era você que pagava? Calma, então, por isso que falam que pagavam. É, é. Sempre eu vi esse papo, né? Tiveram pessoas que entraram no pânico por dinheiro e outras por talento e outras por conta do teste do sofá. Imaginem por onde eu entrei. Eu tive que fazer os três. Tô brincando. O que acontece é o seguinte. Não, a Sil, você sabe que é a primeira vez que ela foi fazer o teste de sofá, passou o sofá, né? Não, mas eu tentei, ué. Mas eu não passei no teste. Desculpa, Emílio. Que maravilhoso isso. Aí se liga. Aí eu falei, pô, eu posso... Eu fui pra Cancun. Queria ir, Vesgo. Vesgo ligou na minha frente pro Alan. Fala, Alan, tudo bem? Cara, eu tô aqui com o Marcelo, que faz o malandro. Não tinha nome. Vai chegar no iê, né? Que você falou. Tô aqui com o Marcelo, que faz o malandro. Seguinte. Ele quer ir pra Cancun com a gente. Do Viva Voz. Eu vi o Alan falando assim. Mas que Marcelo malandro, Vesgo. Vai se tratar, cara. Você acha que eu vou levar Marcelo malandro? E eu do lado, assim, muito triste. O brilho sumindo. O brilho sumindo. Fala que eu pago a minha. Falei, tá falando que ele paga dele. Pode ir, pô. Você tá pagando dele? Pode ir. Os caras iam no dia seguinte. Aí o que eu fiz? Claro, né? Os caras não vão ter despesa, né? O único jeito de eu ir era pagando pra eu ir no dia seguinte com os caras. E só tinha um quarto, que era a suíte presidencial do hotel que os caras estavam. com hidromassagem na varanda e tal. Eu não tinha... Sinceramente, eu não tinha dinheiro pra pagar. Você tem... Lembra quanto era? Seria quanto? Seria quanto hoje, vai. Jogando pra hoje. Cara, na época, eu tô falando de 2011, foi 18 mil. Dólares ou reais? A diária. Reais. Não, não, não. 18 mil o pacote. Hoje, 25, vai. Não, não. Bem mais. Mais? Mais. Hoje, você tem uns 40 e pouco. 40 pau. Na época, 2011, era outra pegada, pô. 2011, aí você gastava... Ah, é verdade. Mil reais na balada só. É verdade, é verdade. Só. Então, vamos lá. O quarto, 45 pau, vai. Ferrou. Aí eu falei, cara, como é que eu vou pagar isso? Ele gastava muito mais pra uma noite feliz. Não, cara, o meu pai nunca foi de me dar grana mesmo, assim, sabe? Era mesada e pronto. Tô brincando. Aí, se liga. O meu era cadeirada. Eu entrei, eu falei, meu, quer saber? Mandou áudio aí? É, acho que chegou, hein? Chegou? Acho que chegou. Mentira. Chegou áudio do convidado? Não falei? Então, encerra essa pesquisa aí, depois fala e abre já quem é o convidado e a gente vai... Mas deu os méritos pra mim, que esse convidado foi o que eu consegui. Ele não foi nenhum... Podcast. Pô, tá. E esse aí também não, mas... Aí, beleza. Aí eu falei, meu, como é que eu vou... O que que eu fiz? Paguei a primeira parcela e falei, ah, seja o que Deus quiser. Quando eu voltar... Porque eu ganhava um salário muito ruim com o meu pai. É? Eleva com ele. Fala, você tem que começar de baixo, mas só teve começo. Mas não tão de baixo. Só teve começo com o meu pai. Seu pai deixou você de baixo. Pô, pai, e aí? Começar de baixo. Não, calma. Eu tô há 10 anos. Não, é isso aí mesmo. Aí, beleza. Aí eu paguei a primeira parcela e falei, vou... Meus, cara, quando eu cheguei lá, virou meu quarto. Tava falando, meu, esse cara vira, meu, esse cara... Então, desde aí, todo mundo fala, tem muita grana. Tem muita grana, tem muita... E quando você mostra que tem muita grana, parece que te facilitam mais as coisas, né? Com certeza. Dinheiro atrai dinheiro, né? É isso aí. Aí, beleza. Foi indo, falou isso aqui. Me chamaram... Voltei e tal. Me chamaram pra ir pra Eurocopa, com alfinete. E foi daí que surgiu o Ieie. Porque ele falou... O Emílio chamou um link ao vivo da gente lá na Eurocopa. Falou, ó... Para de fazer o Ieie. Faz um outro aí. Cara, o que eu vou fazer? Faz o Márcio Canuto. Faz o Márcio Canudo. Mano, fiquei assistindo os vídeos do Márcio Canuto. Eu não imito ninguém. Você imitou. Você maravilhou. Estamos aqui mais um jogo. Eu só fazia isso. Aí, Emílio. Tá ruim essa imitação. É, ô, Ieie. Aí ele meteu o Ieie. Gênio, Emílio. Aí ficou. O Ieie pegou de um jeito, cara. O Ieie pegou. Sim, até hoje. Todo mundo até hoje. É Marcelo Ieie. É. Ieie. Todo mundo chama de Ieie. E eu não sou igual o Renato Aragão, que não gosta de chame de Didi. Eu gosto de chame de Ieie. Pô, eu que criei. É legal pra caramba. Na verdade, foi o Emílio, mas eu tava lá, né? Então, assim. Foi daí que surgiu esse negócio de... Fui pra Eurocopa de graça. Pagaram minha passagem, pagaram tudo, mas não me deram o salário. Isso tudo é mentira. Depois eu fui pra Olimpíada. É mentira. Vesgo. Vamos conversar. Fui pras Olimpíadas. Eu tô aqui de prova. Eu fiquei 40 dias sem ir no trabalho. Zero reais ganhei. Aí meu pai falou, olha, filho, precisamos conversar. Não dá pra você faltar 40 dias no trabalho. Falei, pai, mas pô, os caras estão tentando entrar no negócio. Mas que compensivo, né? Imagina meu chefe me ligando. Imagina o Paquito chegar 40 dias e falar, vamos conversar, eu vou ficar 40 dias. Falei, pá, fica. Aí eu falei assim, já fica direto. Fui lá e falei, pai, vou lá conversar com os caras. Cheguei e fui conversar com a Amanda, na época, Amanda Stis, que era o chefe de produção lá. Amanda maravilhosa. Amanda, seguinte. Amo você. Para de puxar saco. Não puxo. Ô, Amanda, deixa eu te falar um negócio, eu quero ser contratado. Não, desculpa, eu quero receber o dinheiro que eu trabalhei, esses 40 dias. Falei, olha, o pessoal tá pensando em te contratar. Nem fala nada, Amanda. Deixa eu te contratar. Deixa eu me contratar. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai. Agora posso te falar, se eu bem conheço a Amanda, ela inventou isso, não é, Amanda? Era uma mentira. Claro. Porque ela é muito boa no comercial, né, Amanda? Para você entrar aqui. Por isso que eu amo essa mulher. Ela é. Você viu? Para você entrar aqui. Ela consegue engrupir. Você vai ganhar tanto. E era menos do que eu ganhava do salário do meu pai. Que era começar por baixo. Falei, ah, cara, o que que eu vou fazer? É, começar por baixo de novo. Caramba, né, meu? Cheguei meu pai e falei, pai. Não, no pânico ele começou subterrâneo, né? Falei, pai, seguinte, eu vou ganhar muito pouco. Não, inteiro, pode ir. Vai, 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 eu inteiro. Inteiro, que era pouquinho também, mas inteiro para eu ir para ganhar o mesmo salário que eu ganhava com meu pai, que já era uma porcaria. Parece que faltava 20 mil. É, não. Não, aí todo mundo fala que meu pai pagava para eu aparecer. Meu pai pagava. Eu acho que eu pagava. Mentira, sempre foi minha mãe, tá louco? Nada bem. Você viu como a gente sabe? Então era a mãe dele que pagava para ele aparecer. E aí acabei que fui contratado pelo pânico e aí, putz, já fiz muita coisa, muita matéria. Fiquei quatro anos lá, né? Foi muito legal. Ele foi contratado pelo pânico. Parece que ele pagava 80 mil por mês. E recebia 20. Ah, 20. Eu vendi um carro para o Vesgo, tem a história bastidores. Ah, é? Deixa eu chamar lá do B, vou contar bastidores. Vamos lá, vamos lá. Vou contar a verdade, hein? É porque até agora foi só mentira. Eu tinha o Mini Cooper. O Mini Cooper e tal. E atrás tinha GB, que é Grã-Bretanha, que é um carro inglês. E todo, meu, todo bonitinho, com enfeite e tal, não sei o que. O Vesgo se apaixonou pelo carro. Falei, meu, puta, eu adorei o carro. Esse GB aí atrás é Gabriela Batista, o nome da minha mulher. Falei, é isso mesmo. Pus por isso, pus por isso, imagina. Pus por isso? Eu vou tirar o desenho do cara. Ele falou, vou pagar esse carro aí. Mas você vê como o Vesgo é bobo, né? Total. Não, porque aí você encontra um amigo que fala, não, eu botei aqui porque as siglas é inicial da sua mulher. Fala, o que é isso, ô palhaço? O que? O que você conhece? Ela, por isso? Quando eu comprei esse carro, eu pensei em vocês. Pus GB, cara. Aí, beleza. Ele fez uma proposta boa lá, vendi o carro para ele. E na reunião do Pânico, depois a gente fala mais das reuniões, ele comprou o carro. E, pô, ele chegou na reunião com o meu Mini Cooper. Aí todo mundo, ué, caramba, o que é isso? E ele, em vez de falar que comprou, porque no Pânico tinha esse negócio, ninguém podia mostrar que estava bem. Ah, de grana, nunca. Porque tinha um negócio, depois eu falo. Tá. Ninguém tinha que mostrar que estava bem. O único que mostrava era eu, por isso fui despedido. Aí, chegamos lá, ele chegou o carro e eu cheguei depois dele. Quando eu cheguei depois dele... Chegou com outro carro, ou não? Com outro carro. Tá. Aí cheguei o... O Alain falou, seu Marcelo. O Marcelo, o Marcelo. Oi, ei, quero conversar com você o negócio aí. Depois daqui da conversa. O Alain. Tá. Foi, opa, Alain, lógico. Aí foi, tal, não sei o que. Eu não sabia de nada, só cheguei. Todo mundo foi pra lá, tal. Depois a gente pauta, né? Demora pra caramba, tal, não sei o que. Vodka, reunião. Saímos. Água, quer dizer. Aí a gente saiu. Falou, Marcelo, vem cá. Deixa eu te falar um negócio. Você sabe que quem te contratou mesmo no programa fui eu, né? Sim, Alain. Sei, pô. Por que você deu um carro pro Vesgo e não pra mim? Nossa, cara. Cara, ele achou que você tinha dado o carro pro Vesgo. Tem bem um carro pro Vesgo? Sei, não. Tá louco, eu perdi. Você enganou o Vesgo e ainda... Não, mas isso foi a história que chegou lá. Eu tô aqui pra falar... A galera achava que ele tinha dado... Até hoje. Ele deve estar assistindo agora, achando que é mentira. Mas a gente sabe que foi dado. O Vesgo falou que foi dado. Não é que a gente já... E eu falei, cara, foi vendido. E com o perdado não se olha os pneus, né? Os pneus. E assim que entrou o dinheiro... Mas você vendeu muito barato pra ele? Não, vendi bem. Vendeu bem. E assim que entrou o dinheiro, meu pai falou assim... Foi eu que te dei, né? Não ganhei nenhum real. Perdi meu carro. Ainda saí como o cara que tinha dado o carro pro Vesgo. E aí o Vesgo... E todo mundo ficou chateado. O Vesgo falou pra todo mundo. Que ele só deu o carro pro Vesgo. É. Pros outros não deu. Não dei pro Alan que me contratou. Não dei pro Daniel que me ajudou pra caramba. E o Vesgo até hoje fala... Ele me deu. Ele finge que me deu. Inclusive... A gente pensa em entrar na justiça pra cobrar esse carro antes de você. É isso daí, né? Direito adquirido. Se um ganha, todo mundo ganha. Aí eu falei, Alan, deixa eu te falar um negócio. Eu não dei carro nenhum. Pô, dá um mini pra mim, cara. Agora, se você me der um aumento, eu posso te dar um carro. Não, falei isso não. Falei, Alan, eu não dei. Não, pô, tá estranha a história. Pô, eu que arrumei tudo pra você. E foi mesmo. Eu agradeço, Alan. Mas eu não dei o carro, Alan. Tô te falando. Ô, Alan, vem aqui um dia comigo. Alguns acessórios eu dei. Alguns acessórios eu dei. Eu tenho uma dúvida. Mas foi foda, cara. Até hoje acham que eu dei o carro pro Vesgo. Ele deu. É, falam que você deu o carro pro Vesgo, que você pagava pra aparecer. O meu pai falava assim pra mim. Filho, um dia vão te sequestrar e não vai ter o dinheiro pra pagar. Porque eles acham? Porque achavam que eu era rico pra caber. Eu era pouco rico, não era muito. Mas que você demonstrava, aparentava, né? É que a brincadeira era essa. Até hoje tem um resquício, eu brinco um pouco. A brincadeira era essa. Ah, o Marcelo tem grana, o Marcelo tem grana. Eu era o que... Cara, eu ganhava... Eu e o Gui Santana, nós éramos os que menos ganhavam. E depois entrou o Eros. Mas tô zoando. Depois entrou a Silke e jogou lá pra baixo. É, jogou. Eu fui o pior salário do Pânico. Foi, não foi? Tô fazendo origami aí, o que que... Nervosa. Porque não ganhei o Mini Cooper. Não, mas você sabe que na época que a gente trabalhava lá, o pior salário era eu e o Gui. Que era? Era ruim. Era 40 mil. 3 pau, 4 pau. Que 3? Você é louco? Ah, não, pouquinho mais. Ah, tá. Amigo, 3 pau ganhava minha maquiadora. É sério? O que é isso? Não, tinha gente lá que ganhava 4 pau, sim. Não, mas não, menos ainda. Tinha gente que ganhava menos. Paniquete ganhava mal. Não, paniquete é dinheiro de área. Mas paniquete é muito dinheiro. Não era de área, era salário. Ah, era salário? Era salário. Só que elas faziam muito dinheiro com o evento. Claro, claro. Com o evento. Eu ia fazer evento com elas, elas cobravam mais caro do que eu que era eleito. Porque elas... Pô, a galera queria paniquete. Claro. Elas ganhavam muito em evento. É mesmo, nessa época o Open Parra era muito... Mas seria o que o salário lá? Delas? Não, de vocês. Pra ter uma ideia. Porque... A ideia é um carro, né? Não, de cachê de paniquete elas já falaram que... Acho que era quinto, pau, a diária... Era perto... 500 já mais. Pra hoje seria mais, né? É. O quê? Não, diária de paniquete. De paniquete. Não era diária paniquete, cara. Paniquete já não falaram. Tinha paniquete. Tinha paniquete. Tinha umas que eram diária. Acho que tinha que era diária. Tinha umas que não eram contratadas. Você vê como ele é por fora? Aí ele quer chegar aqui, sentar na janelinha, botar essa banca de narra. Não, não paguei pra entrar no pano. Pagou sim. Ah, tá. Depois que eu saí, desculpa. Não, mas é que tinha umas contratadas e umas que... As contratadas ganhavam baixo. É. Mas elas faziam muito dinheiro e elas ganhavam muito dinheiro mesmo. O que veio aqui que era que participava quando não podia era cachê. Acho que era 300 pau, alguma coisa assim. Ah, tá. Mas daí é outra pegada. As meninas que gravavam com a gente. Eu tenho, por exemplo, o quadro que eu fazia lá com bola e tal, que era... Você era paniquete? Lógico que não, né, querido? Era pra mim. Mas a dramaturgia... Eu ganhei cachê lá também fazendo alguma... Sim, mas... Aquele... Não sei o que na TV, que era comentando coisas... Mas é por isso que me chamavam de rico. Eu não pedia cachê quando eu participava. Ah, é? Eu tava tão desesperado pra aparecer que eu não pedia cachê. Eu fui fazer uma matéria no casamento do Ceará, que eles falaram, ó, vai lá no casamento do Ceará. Eu fui fazer um casamento do Ceará pra fazer a matéria. Paguei o bufê. Pagou o bufê. Ceará, tá puto com o Cuiê até hoje. Essa é uma das matérias mais legais que eu já fiz. Então, vocês querem mudar pra Band? Vou comprar a Band, então, pra vocês. Essa é uma das matérias mais legais que eu fiz. Foi a minha primeira matéria do casamento do Ceará. Não pedi cachê. E olha isso. Você fala, cara, você tem que ir desconstruído pra ninguém te reconhecer. História é boa. Pra ninguém te reconhecer no casamento do Ceará, porque você vai fazer pegadinha. Você vai do programa, acho que era Mais Você. Não. Mais Você que eu não sabia. Qual era o programa da Adriana Galisteu lá, pô? Mas nunca vou lembrar, tá? Plus You. Não sei. Tô brincando. Era inglês. Aí, fui lá. Aí, cheguei lá. Falou, você tem que estar reconhecível. Não, vou lá ir pra ligar o ar-condicionado. Sabe que isso aqui vai se fuder também, né? Você fez assim. É verdade. Quem é língua de surdo e mundo... Para. Juro por Deus. Isso aqui. No front. Também. Isso aqui é linguagem. Isso aqui também, ó. Isso aqui você não pode fazer nunca na Inglaterra. Por quê? O que que é? Porque eles matavam na Inglaterra. Eles matavam os caras, pegavam a mão e lançavam e é um xingamento na Inglaterra. E você sabe isso aqui o que que é? Você viu? Você fala de inteligência limitada. Quem tá? O que que é isso? Corta pra ela. Você tá cortando a mão dela. Ninguém quer saber. Ó, isso aqui. Isso aqui é isso. Namorada. Aonde? Tupi Guarani. Eu tô falando linguagem de surdo de muco. É aqui, assim? É, não. Isso aqui é namorada. Eu aprendi muito. Xuxa, A, B, C, D, A, todo mundo sabe. Mas palavrinha, maçã. Todo mundo sabe. Eu sei, cara. Eu sei, hein? Que linguagem de surdo de muco. Aí, bom. Aí, fui no casamento. Cara, o que que eu pensei? Falei, cara, eu preciso aparecer. Eu preciso aparecer nesse casamento. O que que eu fiz? Cheguei em casa, raspei minha cabeça. Ai, meu Deus. Gilete, gilete na sobrancelha. Gilete não pode falar, viu? É patrocínio. Ao vivo é fogo, viu? Passei. Inclusive, um abraço pra Gilete, que é minha patrocinadora lá no Instagram. Ah, mentira. Passei e tal, não sei o quê. Cara, a hora que chega o maquiador, ele fala assim, o que você fez? O Dinho e o Everlei. Falei, falaram pra eu ficar irreconhecível. A gente faz você ficar irreconhecível. Não você mesmo. Ai, meu Deus. Cara, eu fiquei com aquela cabeça. Os maquiadores que fariam. Aparecendo a cabeça de roula. Sabe o passarinho? Cara, foi ridículo. Aí eu fiz isso daí. Desenhar uma sobrancelha pra mim. Ah, foi ridículo, cara. E eu não... Os caras, faz um personagem, você não pode estar rico. Não sei. Aí eu fiz meio que o Alexandre... Amigo, é. Ô, Carioca, que aí? Tô aqui do Rio de Janeiro. Meu, um negócio horroroso. Mas colou. Peguei, foi uma das matérias mais legais que eu fiz. E aí foi assim que eu entrei no pânico. Foi depois dessa matéria, me chamaram pra Eurocopa. Aí foi contratado. Ó, ele já tinha pagado lá pra ir pra Cancun. Você pensar no investimento. Paga por pouco. O Mini Cooper, no mínimo, 200 pau. O Mini Cooper. Pagou o casamento do Ceará. 45 pau lá na... No... No... No presidencial. No presidencial. Cara, foi louco. Então, quer dizer, valeu, né? Que meio milhão pra entrar no pânico. Foi legal demais. Foi legal demais o pânico. Já? Eu fico muito puto com quem fala mal do pânico. Muito. Já vi outras pessoas falando mal. Inclusive aqui. Fico muito puto porque foi uma escola, cara. A gente aprendeu da melhor maneira ou da pior, beleza. Mas a gente aprendeu. A galera sempre tratou a gente como família. Por mais que você levasse bronca, bronca mesmo, de falar, meu, você é um merda. Nesse naipe. Puta, tinha pressão da audiência, né, cara? Uma pressão absurda. Quantas vezes eu ouvi o Miller falando, quando você der 10, você fala comigo. Fui dar 16. Só que eu tava no Gugu, na Record. O que acontece, cara? No pânico eu não consegui. Mas tipo, eu vou te falar, cara. Foi um aprendizado. Hoje eu posso fazer qualquer... Eu costumo dizer que eu sou um camaleão hoje da comunicação. Porque lá não era faixa, né, cara? Era um dos melhores no programa fazendo sucesso pra caramba. É lógico que tem que ter pressão, pô. Ah, eu tomava remédio. Ah, eu tava mal. Chato. Você tá errado, cara. Foi um aprendizado. Você tem que falar bem do pânico. Pânico foi uma escola. Tem algumas coisas que me irritaram? Lógico. Igual deve ter irritado outras pessoas. Só que a gente aprendeu muito. Foi muito bom. Eu costumo dizer que quem fala mal é muito mal agradecido do pânico. Essas pessoas se trabalharam mesmo, né? Esses que fizeram a aparição de vez em quando. Ah, sim, sim. Aí, cara, eu tava apresentando TV Fama. Se eu te falar que eu não sei o nome dos famosos, por quê? Eu sou um camaleão. Hoje eu tenho que me virar. Então você tem que produzir, cara. No pânico você tinha que produzir. Você não ia com tudo mastigado. Trabalhei no Gugu depois de um ano. Pô, tudo mastigadinho. Ah, é? Chegava pra fazer a matéria, pô. Ó, tem uma ideia aqui. Encaixava, tal. Tudo arrumado. Uma equipe gigante. No pânico viajou. Pô, viajava eu, o editor, mais um elenco e o câmera. Traz matéria aí. E se vira. Não tinha o que fazer. E se não trouxesse? Ou tinha que trazer? Quando não trazia, era xingo. Mas quando não trazia, é porque não deu certo alguma coisa? Ah, alguma coisa. Por exemplo, assim. A gente foi pra... Vamos jogar aí nas Olimpíadas. Foi eu e o Daniel Zuckerman. Tá. Cara, tava lá, a gente... Vamos fazer o quê? Começa a escrever. Escrever, escrever, mente criativa, tal, tal, tal. Até o câmera sentava, todo mundo. Ideias. Beleza, isso é legal, isso não é. Tinha coisas que a gente testava e ficavam ruins. E tinha coisas que a gente fazia que a gente achava que era ruim e ficava boa. Por exemplo, a gente foi levar... O Galvão, na época, tinha brigado, brigado ao vivo, tal. Ah, lembro, lembro. A gente falou, meu, vamos levar um suco de maracujá pro Galvão. E a gente foi... Ah, fui eu, Afinete. E a gente foi atrás do cara pra levar um suco de maracujá. Então, tipo, isso tudo era criado de acordo com o que ia acontecendo no dia a dia. Você não tinha uma ideia, você já saía do Brasil com a ideia. Eu fui com o Zuckerman fazer... Mas tinha um truque aí que me contaram, que é genial, que vocês tentavam entregar o suco e depois fazia tudo de trás pra frente, né? Dá pra te contar como eu fui despedido. Fui despedido atrás do Leonardo DiCaprio. Por quê? Mas no bruto, eu encontrei o Leonardo DiCaprio. Ué? Mas não era ele. Pera aí. Calma aí. Vamos lá, explica. O Pânico, ele tinha muitas sacadas, cara. Muita coisa real, mas muita coisa eram sacadas ali. Veio a Daiane dos Santos aqui, lembra? Que fizeram o salto dela. Como se fosse ela. Não, como se fosse aquela... E era pendurada por cabos lá. É isso aí. Cara, maravilhoso. A Sabrina com o balão, ninguém sabe se é verdade. Jogaram ela com o plástico bolha na catarata. É, isso aí. Será que é verdade? Será que não é? Nem eu sei. Quando eu entrei, eu falei, o Zuckerman, deixa eu te falar um negócio. Você entrou mesmo no Oscar? Aí ele falou, você vai vir fazer pergunta de fã ou você é do elenco? Foi isso que ele me respondeu. Nossa, cara. Não sei até hoje, eu acho que ele entrou. Mas existia muita coisa, entendeu? Então, mas a maioria era verdade, isso eu posso te falar. Tanto que quando era fake, a galera ali da direção ficava brava. Pô, cara, faz o real. É, vai. Então era muito isso. Aí eu tive que tomar um litro de... Um litro do quê? De vinagre. Pague 20 reais, pague no meio da rua do... No meio da rua do Rio de Janeiro. Os caras falaram, e aí, é, traz matéria. Falei, cara, tá no meio da Copa? Já sei. Graças. Seguinte, paguem 20 mil reais... Pague 20 reais aqui, ó. Ou... Pague 20 reais pro Iaia tomar um litro de vinagre ou levar um chute no saco. Mas como que saiu esse dinheiro aí? Eu voltei com uns 200 reais pra casa. Cheguei agora, tô meio perdido. Mas levei chute, hein? Aí o cara falou, quero vinagre. Tomei o litrão. Ai. Acho que era 500ml e tal. Falei, ah, beleza. Tomei o litrão. Ele fala com uma tranquilidade. Eu cheguei no hotel, meu amigo. Mas foi embora. Não sei se foi chute, se foi vinagre. E eu... Vomitando. Mas não parava mais. Falei, toma, olha, esse cara, para de frescura. Ali, né, não, não a direção. Não falava pra direção. Não levava problema. Meu, e passando mal, passando mal, passando mal. Mas, pô, ganhei duzentão. Duzentos mil? Duzentos reais. Porra. Porra, duzentos reais pra tomar um vinagre? É, pra tomar um vinagre não tá fechado. É, hoje em dia, pensando bem, acho que foi um pouco cagado, né? Foi meio barato isso aí. Mas conta do Leonardo. Não, e você vê, ele pagou quarenta e cinco do hotel. Do hotel. Peraí, já dá quarenta e quatro mil e oitocentos. Correpirei duzentos. Vai fazer na conta. Cadê o pessoal que trabalha aí com investimento? Vamos ver se foi um bom negócio. Aí você liga. Ai, ai. Vou perguntar como eu fui despedido. Ele, você já reparou? Rapidinho. A gente podia sentar ali fora, Vilela. Porque ele pergunta, ele responde. Não, ele perguntou aqui, ó. Do quê? Você tava no banheiro, enquanto ela disse a entrevista aqui. O assunto foi, né? Perdão. Estamos esperando você. Com certeza. Conta uma história interessante aí. Tem um bote. Quer saber o quê? Ih, climão! O que o pessoal tá falando aí na enquete aí? Primeiro, o pessoal falou que a Sil demorou muito. Acho que ela tava fazendo o número dois. Não, eu fui buscar a bebida pro... E na enquete é aquilo lá. 79% diz que ela é gostosa. Beleza. Mas a família dela. Só que tem 21% aqui que tá dizendo que não. É, mas sabe o que é isso? Quero deixar um recadinho pra você, Gisele. Teu fã-clubinho, cara, não vai me derrubar, cara. Eu sou muito assim. A Gisele Bündchen? É. Ah, tem... Vocês estão meio... Tretadas. Porque é o nosso cabelo. Ah, mas vocês estão mais ou menos no mesmo número. É, porque tá no nível, né? Tá? Cadê o seu Tom Brady? Mostra a foto. Tá aqui, ó. Não, mas mostra uma cara de modelo pra câmera. Vai, vai. A gato, gato. É, gata. Legal. Não, é... Gisele deve estar chateada mesmo. Gisele agora... Não, só detalhe que a câmera... A sua câmera é aquela ali, ó. Nossa, ela olhou pra câmera errada. Mudou? Ah, tá, porque geralmente... É a que você sentou aqui. Desculpa. É essa daqui. Vai de novo. De novo. É. Vai, vai, vai. Cara, posso te falar? É muito engraçado isso. Ela faz a mesma cara do Diego Becker. Pior que é. Cara, é idêntico. A brincadeira é igual. É igual. É que vocês estão muito juntos, é por causa disso? A gente trabalhou anos juntos no Rio de Janeiro, né? Cara, o jeito que beija é igual. É muito engraçado. Tá louco. Nunca beijei ela. Mas o Diego é muito. Os dois chupam o pau igual, né? Eu ia mais pra esse lado, mas eu quis dar uma segurada, eu tô casado, né? Essas brincadeiras não cabem mais na minha pessoa. Não cabem mais na sua pessoa. Você tá muito certa. Inclusive, a senhora é bem casada também. Sou bem casada. Olha como eu conheci bem assim, o cara. Olha que louco. Bem não, calma. Não, mas você percebeu que o pessoal esquece dos assuntos. Exato. Aí você não terminaram. Você quer o quê? Você abriu a nova enquete pra quem é um convidado? Ó, perguntei aqui. A galera falou todo o elenco do pânico. Que falaram o Vesgo Bola, o Carioca, falaram o Emílio... Mesmo falando que não veio aqui ainda, né? É. Falaram até o Gui Santana. Não veio aqui ainda, o Gui Santana. Já veio. Não, já falaram até a Silvia Esteves também. Ela tá aqui. Falaram até a Silvia Esteves. Ela tá aqui. É que eu tô diferente, tô mudada. Convidado de surpresa. Ospeito da Silvia Esteves. Silvia Esteves. Silvia Esteves. O que você ia falar? Aí eu acabei confundindo, né? Não vou mentir. Do... Como eu conheci ela, eu criei um aplicativo. Criou um aplicativo. Puta, é mesmo? Eu te esqueci. E esse aplicativo foi muito bom. Mas não quero falar o nome dele. Mas foi um aplicativo que bombou. Foi o primeiro aplicativo, antes de OnlyFans, antes de tudo isso. Tem nada a ver com nude, nada a ver com isso. Mas foi o primeiro aplicativo que vendia conteúdos exclusivos de famosos. Tipo, áudio... Não, não. Não é aquele que você grava áudio pro fã, não. Não, não, não. Foi bem antes. Curso. Depois teve o camera, teve outros. E aí, você poderia vender alguma coisa especial lá, ou algum objeto especial e tal. E eu criei esse aplicativo. Depois deu um boom nesse aplicativo, eu acabei vendendo. Foi bom, porque depois vieram outros aplicativos muito grandes e tomaram conta do mercado. E a Sil foi a primeira famosa... Foi a primeira famosa a entrar no aplicativo. E eu falei, pô, olha a Sil, que legal. E a gente começou a bater papo e tal, não sei o que. Foi muito legal. E assim, não sei como é você, mas eu quando entro em qualquer plataforma nova, eu vejo quem tá lá. Só tinha eu. Aí tava você. Não, eu falei, pô, meu amigo tá lá. E não é zoeira. Era meu aplicativo, olha que louco, cara. E aí eu não sabia. E foi um grande acerto, assim, porque eu sempre levei em paralelo a mídia e o mundo do empreendedorismo. Eu sempre gostei de testar, tentar, sei lá, tentar acertar mesmo, sendo empreendedor. Mas deu dinheiro esse aplicativo? Muito. Foi o que mais deu dinheiro até hoje, assim. Ah, pros donos, muito. Pra quem trabalhava mesmo lá, eu... Não posso falar? Eu tava em Ibiza, conversando com um cara que é muito grande, não vou falar o nome dele, que ele é mais off. Muito mesmo, assim. Ele é criador... Parece que é Silvio Santos. Não, ele é criador de um aplicativo. Ele é criador dos maiores redes sociais do mundo. Molecão de Olinda. Vendi a ideia pra ele e falou assim, cara, ninguém fez isso no mercado ainda. E aí a gente fez esse aplicativo junto e a gente vendeu por uma boa grana. Entendi. É que é tudo em off, essas coisas, não pode falar, é chato, né? Claro, claro. Pô, você acerta, dá vontade de falar tudo, mas não pode. Tem contrato. Mas foi muito legal. E aí, pô, cara, foi um acerto e a Silvio foi a primeira, cara. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido. Isso foi que eu era bom. Qual era o nome do aplicativo? Posso falar? Posso. Fanático. 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 Tinha uma produtora muito boa lá, Fernando, enfim, outras. Era muito legal. Mas vamos voltar pra história, então, você foi mandado embora por causa do Leonardo DiCaprio. Aí, cara, o seguinte, falou o seguinte. E aí é... Ah, roubou o lugar dele, né? No Titanic. Ih, depois disso, a confusão, né, amigo? E aí é o seguinte, você tá indo atrás de famosos já há um tempinho, quem fazia isso era o Daniel Zucreman, e até então você não conseguiu ninguém. Porque eu fui atrás do One Direction. Depois de quatro anos. Me deram... Mas é difícil também, né? Você tem que dar pro One Direction uma mesinha de siluca. Pra eles colocarem no camarim, que eles tão pedindo muita coisa, e não colocaram a mesa de siluca. O que que eu fiz? Que era a nossa... Comprei uma mesinha desse tamanho, como é que eu vou levar uma mesa gigante? Com aqueles taquinhos pequenos. Pus uma cola embaixo da mesinha, depois de uma semana atrás do One Direction. Tá. Que, pô, eu fui lá no camarim deles... Puta, a camarinha... Chegando do nada, houve, né? O Endurections. Parece que você tava falando qual é o Endurections. One Direction. O Endurection. Então... Endureciona. É. Mas por que que você passou a cola embaixo do... É, e que tá? Pra ficar endurecido. É Endurections. Endurections. Isso aqui pros caras, é eu colar no carro deles. Mano. Que que eu fiz? Detona pintura. Puta muvuca, tal, não sei o quê, tal, não sei o quê. Que que eu fiz? Tá. Colei no carro dele, foi embora o carro com a mesa de siluca colada na janela. Cara, pô, entreguei. Aí causou um acidente, matou cinco pessoas. E o mais legal, no DVD do Endurection, tem aqueles fãs gritando na janela e tô eu com uma mesa de siluca gritando... Mas ficou? Não caiu? Grudou mesmo? Grudou e foi embora. E valeu? Valeu? Foi pro ar? Ah, valeu pra mim, né? Cheguei lá, os caras... Que medo. Põe aí, é, falhou mais uma vez, é isso aí. Aí fui atrás da Demi Lovato. Demi Lovato, tava num hotel em São Paulo, ali. Qual que era a ideia? Cara, muito fã embaixo, tava, falei, cara, como é que eu vou pegar a Demi Lovato, né? Aí, muita criançada gritando, e a criançada ficava brava com o Pânico, porque o Pânico tava lá pra zoar, né? Falei, ah, já que tá brava, vamos zoar, então. Seguinte, eu tenho quatro ingressos aqui da Demi Lovato. Quem quer ingresso? A galera ficou louca, é, não sei o quê, não sei o quê. Só que ninguém vai ganhar, e rasguei. Puta, a minha cagada foi essa. Por que não era ingresso real? Só que a molecada não sabia. Nossa, ficaram loucos. Quase apanhei da molecada mesmo. Mano. Mesmo. Aí eu me ferrei mais. Imagina, tomou um pau de... Isso, eu não lembro. A meninada de 11 anos batendo. E eu me ferrei mais, porque eu não conseguia mais nem chegar perto do hotel, senão eu apanhei da molecada. Senão eu adiantava falar que era falso. Ferrou. Não, ninguém nem te ouve. Aí, meu, ferrou, tal, não sei o quê. Aí eu falei, meu, quer saber? Levantamos um drone. Que ideia, velho. Ó, levantamos um drone bem no andar dela, e aparece ela fechando a cortina. Ok. Foi, pô, peguei Demi Lovato. Só que qual era o meu papel? Era pegar a Demi Lovato. Eu não lembro, tinha alguma coisa pra ela fazer com o rosto. O que eu fiz? Peguei o rosto dela, meti um fake. Como assim? Eu filmei a Demi Lovato na cortina. Só que ela não fez o rosto que a gente precisava. Não lembro o que era, era alguma coisa. É, alguma coisa. Eu dou pânico alguma coisa. É, alguma coisa, uma piscada. Tipo, tinha uma gincana, ele tinha que seguir essa gincana, fazer a Demi Lovato, piscar três vezes com o olho esquerdo. Peguei o cara dela de mentira, o rosto dela de mentira, passou o carro com isso filme, apliquei de mentira, não usaram. E aí, é, falhou mais uma vez. Pô, velho. Aí eu falei, caramba, esse... Ó, e aí, é, última chance, hein? Pressão total. Você vai atrás de Leonardo DiCaprio no Rio de Janeiro. Fácil! Ele tá com o segundo maior iate do mundo parado lá. Você vai pegar uma imagem do Leonardo DiCaprio. Mano. Falei, eu vou. Mas não valeu a do drone lá do Demi Lovato? Usaram, mas sai que eu falhei. Entendi. Mas eu acho que é isso que eu ia falar. Acho que a graça era essa. Era grande, cara. E aí, é, sério mesmo, eu sempre fui o antagonista do negócio. Ó, o Iaia conseguiu não sei o quê. Como que a gente faz pra falar que ele falhou? Era isso. Era te botar pra baixo pra você conseguir uma coisa maior. Cara, eu participei de um quadro que ia ser o quadro semanal, que chamava... Qual é aquele que o Faustão faz, que aparecem os vídeos e tal? Esqueci. Se vira nos 30. Não, não. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Nossa, a Silpa acertar as coisas. Imagina eu jogar a imagem de ação com ela. Deve ser desesperador. Titanic! É maravilhoso. Eu tenho ideia. A era do gelo. Você nem sabe. Não, você é bem criativa mesmo. Viu? Aí falaram assim. Um elogio, hein? Na noite. Difícil acertar. Assim é maravilhoso. Meu, a gente brinca aqui, falando sério. Eu gosto muito da Silvia. Porque assim, a gente zoa, que nem eu. É claro, a gente só zoa quem é muito amigo. A gente só zoa. Ninguém, por exemplo, chega um cara que a gente tem admiração. Não que eu não admire vocês, mas a gente não tem intimidade. Não vai chegar falando merda como eu falo dele. Chegasse o Jô Soares aqui, você não ia zoar. Ele morreu, né? Então, por isso. Nossa, ele tá louco. Aí você liga. Eu ia assustar, né? Caramba. Tá louco. Cara, mó tença. Aí se liga. Beleza, tal. Eu tenho um pouquinho de... O que eu tava falando mesmo? Não, você falou do quadro do Semanal, colocaram pra você. Colocaram o quadro do Semanal, que era o poderoso castiga. Certo. Fazendo o arquivo confidencial do mal. Como assim? Ah, só detonando. Ele fazia só detonando. Não teve. Semanal foi só comigo. Os caras só fizeram comigo. Você achou que ia ser com você e depois era outro. Todo mundo aparecia ali, uns famosos mesmo, falando, meu... Ah! E aí, é humorista? Só nessas pegadas... Tipo uma fritada. É, uma fritada. Fritada. E eu não tava esperando. Por isso que eu falo que não é armado. Tava lá de boa. Falei, pô, vou participar do quadro. Acabaram comigo. Tati, eu queria diferente. Não era armado. O Gui veio aqui. Aquele negócio que rolou com ele. Rolou de verdade. Na minha casa. Foi na travesti? É. Foi na minha casa. Depois você conta. Cara, maravilhoso. Não sei se é travesti como fala. Se eu errei a palavra. Transa. É, não sei. Mas virou minha amiga. A menina que fazia. Putz. Que era em Maresias. Locação. Casa em Maresias. De quem que era. Iê, iê. E depois que é rico, gente. Quem é rico, então? Qual que é o cara? Pô, eu acho que a minha ideia de rico, né? Pois é. Ô, Filela. E aí, tudo que eu tava falando aqui. Você compara se tem casa de Maresias ainda? Tenho. Vamos fazer uma temporada do podcast. Fechado, né? Total. Vamos, vamos. Você tá vendo aí? Pô, vamos fazer uma férias. Se quiser fazer nos Estados Unidos. Onde você quiser. Nos Estados Unidos eu vou agora. Quer fazer lá em casa? Orlando? Vou pra Orlando. Então vai na minha casa. Você vai ficar na minha casa. Você conhece o Rubens, o Rubens Coates? É, Rubens Gomes. Ixi, acho que não. Ele tem um estúdio lá. Ele falou pra eu gravar lá. Muito legal. Não, peraí. Vamos combinar, então. Orlando? É. Ah, o Rubens é o que faz o... Beijo, tio. Beijão pra você. O Rubens é o que faz um podcast lá? Ou não? É. É, eu sei quem é, sim. Porque eu tô marcando já com o pessoal lá. Eu sou amiga de um cara lá. Fica lá em casa. Marquei com a Maldonado. O Vesgo também tá lá. Tamo tentando marcar. O Vesgo tá lá em Boca Raton do lado. Então. Aí você liga. Cara, a gente não consegue levar um assunto direto. Ajuda a gente, tá? Pois é. Eu não esqueço. A gente tá onde? Agora a gente tá aqui em São Paulo, né? Não, não, não. Não, mas por que que falou do Baresir? Ah, do Gui. Do Gui. Depois a gente fala do Gui. Vou resumir. Voltar pro Iate lá. Tô atrás do Leonardo DiCaprio. O segundo maior Iate era o primeiro. O segundo maior Iate do mundo. Do mundo? Cara, é gigante. Tem três Iates dentro do Iate. Precisa ter noção. Cara, eu não consigo imaginar. Não, eu só perdi a pro do meu pai, né? É que tinha tantos anos. Tantos anos. Ele faz essa piada, né? Mas é. Isso é muito bom, né? Mas era o segundo maior Iate do mundo. E a puta, atrás dele. Cara, quem pensar? É só filmar o barco. Cara, é um cruzeiro. Lá dentro não dá pra filmar. Mas tipo, fica... Tava em alto mar ou fica perto da costa? Mais ou menos. Não dá pra... Tava no porto ali do Rio de Janeiro. E puta, segurança deve ser. Não dá pra chegar do lado. A gente pegou uma lancha, tentou ir perto. Seguranças já ficam ali de olho e tal. Armados, cara? Ah, não paguei pra ver. Não paguei pra ver. Mas acho que sim, né? Ah, deve ser, pô. E aí, beleza. Cheguei ali. O Iate não é dele, né? Emprestado pra ele. Mas como que é o plano, assim? Você tem um plano? Nenhum. A gente escreve quando tá lá. É? Porque é tudo muito rápido. Na terça é reunião, quarta-feira você já tá lá. Às vezes descobre também. O cara vai tá lá e... Isso. A Beyoncé... O Alan me ligou. O Beyoncé tá com ele. Fala, Alan, tá apagado o Iate. Não tem ninguém. Você tá com preguiça? Quer voltar? É, porra, que é moleza. Tem três dias. Três dias. Trabalhar. Como que você faz? Três dias. Mas peraí, você passava de lancha perto e não via nada lá no seu movimento? Não, no primeiro dia tava bem movimentado, tanto que a gente gravou um cara com boné. Você tava com uma puta câmera. Ah, sim. A estrutura era muito legal, do Pânico, da Band. Mas, do Pânico... Ele que levava tudo aqui. O equipamento era dele. O Pânico não tinha uma... Steve Spielberg, o que você tem pra fazer amanhã? Tá lancho. É tipo isso. Né? O cara... Você tá precisando do cara desse aqui, né? O Steve Spielberg fazendo a câmera pra ele aqui, cara. Era o Pomada. Aí, beleza, a gente fazendo... A gente fazendo tal... Três dias atrás. Três dias atrás dele. E, meu, o jogo da Copa rolando. Pô, você não quer ficar lá no porto do Rio de Janeiro? Porra. E, meu, só a gente no escuro ali era um dois pra ser assaltado. É mesmo? É perigoso, sim? Pô, no meio do escuro ali. Não, em qualquer lugar. No escuro, no meio do nada, né? Com os aparelhos tal do Spielberg. Não, tô dizendo. Aí, a gente lá, tal, tentando pegar uma imagem, passando de barco, tal, não sei o quê. Cara, no segundo dia tudo apagado. No terceiro dia tudo apagado. Falei, Alan, não tem mais ninguém aqui. Porque o produtor já tava com medo de falar isso pro Alan. Porque o Alan, cara, ele era um carrasco. Ao mesmo tempo que ele era muito bom ali no que ele fazia, dirigia e tal, ele era bem bravo. De cobrar. Pra você levar uma notícia pra ele falar, não deu? Porra. Cagaço. E se era produção... Mas, por exemplo, você tinha quanto tempo pra conseguir essa matéria? Ou não tinha uma data assim? Até o domingo. Até o domingo. Não, até o domingo não. Tinha que ser antes. Tem que ser antes pra editar e tudo bem. Então vamos lá. Vamos supor que eu peguei o Leonardo DiCaprio sábado à noite, ele vai morrer. É, ainda daria tempo. Faz esse corte, eu peguei o Leonardo DiCaprio sábado à noite. A edição do Pânico era um negócio ímpar. É foda. Você mandava a matéria pra eles e editava um e-mail, não era uma matéria de 10, 15 minutos. A edição do Pânico mudou a televisão. Ah, inclusive, quero deixar aqui registrado que eu casei com o diretor... O diretor não. Um dos... Você não conhece o Vê de Valci? Ah, se casou com o... Caramba, que loucura. Ele era o quê? Ou é? Ele era meu ex. Que papo de louco, cara. Ai, Flavinha, tu vai pro céu direto. Não, ele era um dos editores que criaram essa coisa. Ele era muito bom. Ah, lá do Pânico. Rapidez. Lá atrás, com o André, né? Com todo mundo. Lá que atrás. Mas desde a época do Ricardo, que era o diretor do Ricardo? Ah, não sei. Deve ser. Antes de mim. Eu entrei na rádio, na Jovem Pan. E aí, cara, eu atrás, meu, tudo apagado. Mas você chegou a falar... Você ia dando a notícia pra ele? Ah, não tem mais ninguém aqui. Ele falou, ó, você tá com preguiça? Quer que eu mande alguém? Quer que eu mande o Eros? Todos os caras sabiam. Quer que eu mande alguém aí? Como os caras sabiam se ele tava lá ou não? Ah, cara... Informações. Informações. Muita informação. A gente conhecia muito seguranças de celebridade. Os caras ajudavam. Falou, ó, você não mexe com ela aqui, eu te falo onde ela vai depois. O Copi Túlio esteve aqui e ele falou, né? Léo Dias. Léo Dias. Que é uma maquiadora que entregou lá. Você tem esse corte, né? Que entregou pro Pânico algum... Então, mas entregava, mas pedia assim, ó. Ó, ela vai chegar no evento aqui, a gente não tá com a segurança boa. Você não vai zoar. Só que é o seguinte, depois eu falo onde ela vai jantar. Isso, exatamente. Tinha muito isso. Tinha muito isso. De acordo. Não, e a gente saía correndo. A gente na porta de festa. Aconteceu com você, com certeza. Na porta de festa, não sei o que, fulano de tal não sai, sei lá, tá esperando... Galera, a gente vai terminar essa história do DiCaprio uma hora. Fica tranquilo, tá? Não, mas pera. Tô com o tempo. Não tem tempo. Batei um café depois pra mim. Alguém quer café? Não. Acho que é outras coisas. Tá bom. Com certeza. Um copo de porra, por favor. Só um café pro meu amigo ali, ele tá pedindo ali. Fala chato, já atrapalhou bater na porta. Então pega aí. Ele pega pra nós. Pega pra nós. Você vê como que é o atendimento aqui, nesse podcast? Não, o Leandro vai fazer. Por isso que eu demorei do banheiro. Saí, fui pegar aqui a cervejinha pra nós, peguei o negócio pra você. Falou que você não ia beber, que era água. Eu não bebi aqui demais. Você gostou? Foi legal. Gostei demais, cara. Aí, beleza. Tô lá, três dias, tudo apagado. Falei, ah, não tem mais ninguém. Ele falou, você quer? E você já na corda bamba, né? Tem que trazer... Já fiz umas imagens dele entrando no iate. Não sei se será ele. Ah, você conseguiu? Não sei se será. Acho que ele... Era um cara de boné. Leonardo DiCaprio, você metia essas. Foda-se também. Pô, falei mesmo. Falei pra galera. O cara abriu o braço, ó. É ele. Eu não vou falar quem tava comigo ali. Falei já do Pomada, mas não tem nada. Aí, a gente tava ali e tal. Eu falei, ô, galera, na moral, vamos sair daqui. Tá perigoso. Tá três dias. Tá rolando a Copa. Vamos lá assistir o jogo do Brasil. Só assistir o jogo do Brasil. Se ele estiver lá, ele tá assistindo o jogo. É claro. Assiste o jogo do Brasil. E volta. Volta e continuamos aqui. Beleza? Beleza. Saí. Só que eles foram pra um bar e eu fui pra um evento que tava tendo no Jockey, lá no Rio. Você vê o nível, né? É. Ah, fui encontrar uns amigos. Quando eu cheguei lá, o cara da porta falou assim, caramba, você é o iaia do Pânico? Fez soa. Pô, entra aqui. O cara me liberou. Assim que ele me liberou, ele falou assim, sou muito amigo da Juliana, que era da orientação ali do Pânico, da produção. Juliana mandava junto com a Amanda. Sou amigo da Juliana. Ah, que legal. O que ela fez? Mandou pra Juliana que eu tava no Jockey. Ai, caralho. A Juliana me ligou. E eu já tava, né? No jogo do Brasil. É, pra mim. Alô? O que você tá fazendo no Jockey? Não era pra você estar atrás do... Falaram que ele tava aqui, Metiesse. Peraí, eu acho que ele tá ali, ó. Mas a equipe tá aí? E eu, pra não ferrar a equipe, falei, não, a equipe tá lá, tá louco. Falei pra eles ficarem lá, se ele tivesse aqui, eu chamava. Metiesse, mas não colou. É claro, se ele tá lá, como que vai filmar? Falaram ligando pra todo mundo, meu. Foi um caos, foi errado. Foi errado da minha parte, mas, pô, cara, ele não tava lá. Era Brasil quem? Você não vai lembrar, né? Cara, na minha cabeça é Brasil e Leonardo DiCaprio. Só isso que eu lembro. Aí, voltei pra lá, os caras voltaram também. Eu falei, ó. Falei pra equipe inteira. Falei, ó, seguinte. Eu vou proteger vocês. Vou falar que eu que saí e vocês ficaram aqui. Hoje eu posso falar, né? Ninguém trabalha mais junto. É. Beleza? Não, não tem mais o programa. É, acabou. Cheguei lá na reunião, falei, ó, seguinte. O Ala, até queria falar uma coisa na reunião. Na reunião era isso. Não, foi matéria pro ar. Foi. Então, porra. Ah, cara, vou te falar. Então você conseguiu. Não, mas vai coisa ditada, é. O Ala chegou na reunião e falou o seguinte. Seguinte, gente. Emílio. O Marcelo, em vez de gravar, ficou indo na balada. E, cara, não é justo. Fiquei três dias. Três dias lá atrás do Leonardo DiCaprio. Cara, não é bem assim. Não, não, não. Deixa eu falar. Falei, não. Deixa eu falar. Foi a única e última vez que eu bati de frente. Eu lembro muito. Sabe o que eu lembro muito? Aí veio o coach falando, você tem que falar as suas ideias. Você tem que olhar de frente para o seu chefe. Não, depende da situação. Depende. Eu lembro muito do Carioca fazendo assim, ó. Carioca fazendo assim. E eu olhava pro Gui Santana e ele... Mas, educadamente, mas, pô, você não pode retrucar. Pô, esse é o chefe, cara. Exato. Eu tô errado. Mas eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não fui pra balada. Não fui pra balada. Mas você foi? Não, calma. Eu não fui pra balada. Não, ele tava mentindo. Não, falaram que eu saí todos os dias. Ah, falaram que você tava direto na balada. Não, não foi isso. A produção que eu protegi me ferrou, né? Ah, entendi. Ele saía, a gente não tem o que fazer. Pô, sacanagem, né? Aí, beleza. Eu falei, olha, gente, não é bem isso, tal. Eu tô aqui. Tentei achar, ele não tava mais. Fui no jogo, tal, não sei o quê. Cara, aí chegou depois. Os caras, Daniel. Mano, é isso aí. Tem que falar mesmo. É sempre assim. E reunião de empresa não é sempre assim? Todo mundo reclamando, reclamando não. Exatamente. Vou falar, vou falar. Aí o cara fala, todo mundo... Todo mundo... É isso aí, tinha que falar mesmo. Tinha que falar mesmo, é isso aí, ó. Aqui na fábrica, lembra? Se precisar de alguma coisa, o que você vai precisar? Todo mundo fugir agora. Não, mas vou te falar. Um só tomou os poucos e todo mundo... Não, você mandou bem lá na reunião, mandou. Fui embora, cara, me achando. Falei, pô, acho que eu... Sabe assim? Agora é um divisor de águas. Sabe assim? Coloquei o pau na mesa. Exato. Fui embora. Nunca mais voltei. Ele tá aqui contando história, mano. Cara, teve uma semana de férias. Não, e ele deposita o dinheiro pro Emílio toda semana ainda. Teve uma semana de férias. É esperança. Até hoje. É toda semana, 10 pau. 10 mil, 10. Cara, eu saí de lá, os caras falaram, você não deveria ter falado assim e tal. Mas você não foi grosso. Nenhum momento, nunca sou grosso. Mas eu não deveria ter... Pô, sabe? Eu quis me impor ali de falar, pô, gente, você tá errado. Até porque não adianta, né? Não adianta. Se eu tivesse ficado quieto, eu teria que trabalhar com a Sil. Beleza. Aí fiquei lá e tal, não sei o que. Eu falei, olha, quer saber? Eu não tô feliz. Não tô feliz da maneira que vocês estão me tratando nos últimos dias. Eu falei, nas últimas reuniões. Pô, uma coisa é brincar. Outra coisa é levar a sério a brincadeira que vocês estão fazendo. Eu tô lá, sou pau pra toda obra. Eu faço estúdio, faço externa, faço tudo, cara. Tudo. Mal. Mas tô lá. É que nem o Paquito, cara. É o cara que tá sempre aqui. Aí eu falei, cara, tô lá. Perde o áudio da gente, às vezes? Perde. Não enquadra. E aí eu falei, quer saber? Acho que eu fiz o meu papel. Papel de dois. Domingo. Muito bem, parabéns. Domingo depois do programa tinha reunião. Pagou pra todo mundo. Não, mas você foi mandado embora. Não foi logo em seguida. Não, calma. Tinha uma semana de férias que a gente tinha ali. Foi bem na semana de férias. Não, só pra entender. Acabou a reunião. Acabou a reunião. Acabou a reunião. Acabou embora. Acabou embora. Acabou só. Todo mundo me dando parabéns que eu... Todo mundo. Sem exceção. Edu, Carioca. É isso aí mesmo. Mano, você teve que falar. Não, todo mundo menos o chefe. Claro, é? Aí, meu, o Emílio não falou nada. Lógico. Ele falou, vai lá da 10. Era isso que o Emílio falava pra mim. Aí, cara, eu cheguei e falei assim. Falei, ó. Acho que eu fiz minha parte. Beleza? Juliana me ligou e falou, ó. Domingo, depois do programa, vai ter uma reunião. Mas você não precisa ir. Já tá de férias. Que eu tinha uma semana. Mas era normal isso? Você não achou estranho? Não, não foi normal. Ah, tá. Falei, beleza, os caras pegaram pilha. Quem te dá férias no pânico? Não, tinha uma semana de férias. Tinha mesmo? O que que eu fiz? Era todo mundo, né? Fui pra Ibiza. Todo mundo junto. Fui pra Ibiza. Só pra explicar pro pessoal, sempre depois do programa, tinha uma reunião mesmo, né? Sempre, depois do domingo, tinha uma reunião. Mas era uma reunião mais rápida pra falar sobre o programa. Que vocês acharam? E pra falar se tinha alguma coisa segunda. Ah, tá. E na terça tinha uma reunião que era das quatro da tarde às quatro da manhã. Que é a pauta pro próximo programa. Quarta-feira. Reunião de pauta. Essa é a reunião. Era a reunião... Pode falar a palavra, não sei. Fala a palavra. É. A reunião de pauta na qual... Às quatro da tarde, às quatro da noite. Às quatro da manhã. Eu também participava, vi e-mail. Por quê? Tô começando... Ah! Tá com o microfone aqui, assim. A única mulher que participava com a gente era do elenco, era a Sabrina. Era a Sabrina. Então, eu não podia ir. Ah, era mais o primeiro escalão, assim? Não. Não? De mulher. Não podia entrar mulher. Ah, não. Ah, não. Tinha mulher, pô. Quem? As que a gente convidava. Não, tô brincando. Tinha assim. Tá louco? Não, tinha pessoal da produção. Tinha assim. Não, não. Eu tô falando de elenco. Elenco eram mais os... Era quem tinha... Posso falar? Não era elenco A ou elenco B. Não era isso. Era mais a galera que trazia mais ideias. Não, então. Mas, por exemplo, eu... Depois mudou. Foi na rádio quando você entrou, não foi? Eu amo fazer rádio. Eu sempre... Não, não. Uma reunião era na rádio. Porque a minha era na casa do Emílio. Na casa do Emílio também. Essa era de domingo, né? Mas eu não ia. Na lanchonete. Domingo era numa lanchonete. Mas... Ué, o pessoal contava que era na casa do Emílio. Não, na terça-feira. Ah, na terça. Uma vez a gente tava na frente da lanchonete. Todo mundo conversando e tal, não sei o quê. Passou um carro devagarzinho assim, ó. Todo mundo lá. Sabrina, Edu, Carioca, Ceará. Todo mundo mesmo. Que lanchonete que era? Ah, cada hora mudava. Ah, tá. A gente tava no lugar. Passou um carro mó devagar assim. Só tinha gente na rua. O cara passou e fez assim, ó. Todo mundo elenco. Fala aí, Emílio. E aí, e aí, é. E vazou. Mas, cara, você pagou o cara pra vir dar um oi pra você, né? Muita cara de... O cara olhou todo mundo. Muita cara do I.I.E. ter pago isso. O cara olhou todo mundo e deu oi pra mim. Velho, falei, caramba. Não, pera aí. Dar oi pra você é ok. Mas pro Emílio é pra você. É. Porque se você é você, é um conhecido dele, né? Foi um investimento errado. Aí, se liga. Você vê que ele perdeu dinheiro. Soma aí, mas 42 que foi essa conversa. Aí fui pra Ibiza. Fui pra Ibiza, cara. Semaninha de férias. E a galera não postava muita coisa. Aproveitando, balada, festa. Não é que não postava. Não era bem-vindo lá. Não podia postar. Não é que não podia. Posso falar ou só você quer... Ah, próxima vez, chama só ele. Dá um toque que eu aviso quando pode vir. Porque eu que convidei, ele fala pra caramba, o Homem da Cobra. Fica quieto um pouco. Da cobra? Da copa? Não, da minhoca. Desculpa, da cobra. Não, eu que te amo. Fala assim, você tá certo. Não, mas aí é uma coisa do meu pai que fala mais do que o Homem da Cobra, não é isso? Não é isso, o Homem da Cobra? Mas é coisa das... É, antigos daí. Eu sei, mas quem fala pra mim é minha vó. Tá. Eu ia falar tia, mas eu achei que era muito jovem pra falar tia. Você acha que não podia? Lógico que não, porque se você postava um negócio, você ia ter show, eles arrumavam um dia pra você gravar aquele dia. Ah, mas tá falando de trabalho. Ah, de trabalho. Sim, mas... Tinha um pouco isso. Mas, por exemplo... Mas ninguém falava, né? Era explícito. Eu morava no Rio e trabalhava aqui. Se eu botava segunda-feira, vai, que era o nosso dia de folga, teoricamente, que eu tava na praia, o Bola mesmo era um cara que vinha e falava, aproveita mesmo a praia. Falei, cara, e daí? Mas era uma brincadeira que virou coisa séria interna, né? É, e assim, eu não postava mais porque eu ia na praia. Porque quem mora no Rio, cara, é normal. Mas show também, você não postava? Não, show também não. Cara, trabalho... Não, mas trabalho batia mais do que balada. Quando você falava, ah, eu tenho um show, eu tenho uma presença dia 4. Ou ela... Os caras já metiam um negócio. Show de stand-up comedy, dia 4. Às 8 da noite. Se você vai gravar, começa meio-dia. Pode ser coincidência? Pô, mas sempre era coincidência. Aí você tinha que desmarcar. Desmarcar. Ou ficar avisando, ó, vou chegar atrasado, atrasado. Mas aí, tipo, gravar... Quando você entrou lá, já tava um clima bem chato por causa disso. Antes não tinha tanto. É, mas sabe que o Danilo veio aqui e falou que isso aqui era a mesma coisa, cara. E é foda, né? Era dia de folga, marcava show e os caras marcavam a matéria. Parece que era falar... Parece que você não quer dar asa pra ninguém voar, né? É, cara, que selar isso. Mas isso é muito bizarro. Porque se você não é uma equipe que se ajuda, aqui a gente se zoa, tem liberdade e tal. Olha como que é legal aqui esse programa. Eu faço de segunda a sexta a live. E eu faço show de sábado e domingo. E nunca eu me sacaneei marcando live na mesma hora. Olha que legal, patrão, legal. Patrão, legal. Mas quando ele posta foto, assim, por exemplo, tô na praia, a gente fala, ah, beleza, tá na praia, né? Ah, cadê você? Mas você entende que essa brincadeira foi tomada uma proporção maior? É. Entendi, entendi. Mas aí, aqui, tem um clima de amizade, né? Lá também tem o clima de amizade, mas o clima de poder era muito maior do que o de amizade. Tipo, ah, então tá, eu quero isso aqui. Não, mas teve o poder do diretor. Do dono. Entre vocês não existia isso, era todo mundo igual, né? Não, tudo igual. Não, entre nós... Igual, não. Eu posso falar da minha época. Na minha época, todo mundo era meio... Salários diferentes, disposição diferente, mas todo mundo era igual ali na reunião. Existia, em alguns momentos, um negócio de... Opa, por que esse cara tá fazendo três coisas e eu tô fazendo uma? Ah, entendi. De espaço ou no programa. Mas era mais um... Mas isso é normal. Você querer mostrar trabalho. Ah, isso é normal. Tudo bem. Mas tiveram umas puxadas de tapete. Várias. Pra mim, teve. Dessa ou outras? Não, no pânico. De acontecer... Não, não, de... De cair matéria? É, ah, não vai mais você, vai o outro. Ué, por quê? Sei lá. Porque o cara quis. Ah, e ele tava sem dinheiro, no dia ele flaca. Tá bom. Só tinha. E um... Ticoetiento aí. Eu não tenho dinheiro mais pro minuto. Um minuto não tem dinheiro. Mas cara, eu acho que isso acontece em qualquer trabalho. Não era um negócio exclusivo do pânico. Mas você acha que é do cara pedir ou me manda lá em vez do... Isso, ô, por que que você vai mandar ele? Manda eu. Entendi. Ou, às vezes, eu fazia uma besteira. Que é o... Pô, e aí é o que você fez, meu. Vai cair... Vai, manda o outro cara, entendeu? Tipo um castiguinho. É, porque os caras sabiam que eu gostava de fazer balada, muito. Tanto que eu fiz Tomorrowland, fiz Ibiza, Bélgica, Suíça. Não, foi legal. Fazer matéria nesse lugar. Mas eu dei sorte, ninguém falava inglês. É mesmo? É por isso que eu ia. Então tinha que ser você. Tinha que ser eu, o Alfinete ou o Daniel. Você fez quando falava? Cara, muito ruim. É mesmo? Até hoje, né? Até hoje. Tá lá, morando lá. I would like to eat a hambúrguer. É. E aí, quando eu fui pras férias, voltando no assunto, fui pras férias, fiquei uma semana em Ibiza e postei muita coisa. Mas também eu acho que eu fiz um pouco pra irritar. Acho que é foda, né? Ah, cara, eu postei... E o Odd Vindo. Postou coisa pra caralho, se divertindo. Mulherada. Me diverti muito. Puta, eu era solteiro. Solteiro. Mulherada, tal, não sei o quê. Quando eu voltei, morenaço, né? Lancha, ele na lancha, drinks. Putz, como se fosse eu, né, Gastão? Elon Musk pedindo dinheiro pra ele. É que na época não tinha story. Era mais fácil mentir no Instagram. Rede camarão. Era só vídeo e foto no Instagram, feed. Não tinha story. Não tinha story. Muito mais fácil mentir. Hoje em dia, como é que você faz story? Olha a lancha. Do lado, você tá numa puta lanchonete. Então, hoje é mais difícil. Então, eu voltei de viagem e aí na reunião, na primeira reunião, não, a Juliana me ligou. Eu tava em Ibiza ainda. Ó, você não vai na próxima reunião, ou foi a Amanda, não lembro, porque o Alan quer conversar com você depois. Eu falei, ah, puta, vou ser despedida. É, um abraço. Aí, o que eu fiz? Pra irritar mais um pouco. Fiquei mais uma semana em Ibiza, né? O que você faria? Fiquei mais uma semana. Aí também se chutou, Paulo. Postei o dobro. Ibiza, Ibiza, balada. Fui pra Tomorrowland, na Bélgica. Fiquei três dias lá, voltei e tal, não sei o quê. Três dias que ele lembra. É. Tá lá até hoje. Na conta dele. Uma parte dele tá até lá hoje ainda. É que eu tava com um amigo que tinha muito. Então, esse amigo que fazia o esquema. É, é muito legal. Você viu ele falando, eu tava com um amigo que tinha muito. Muito, muito. E aí, muitos centímetros. E aí, cara, fiquei com ele lá, não sei o quê, voltei. Cara, já sabendo que ia ser despedido. Aí ele me chamou pra reunião, o Alan. E foi isso que ele falou. Ele falou, ó, você vai sair porque você não deveria ter falado assim comigo. Você não deveria ter feito as coisas que você fez errado. Eu falei, Alan, eu não acho que eu não deveria mesmo ter falado assim com você. Eu errei. Mas tem alguns momentos que você também erra. E eu tô aqui falando que eu errei. Seria legal você falar alguns momentos que você erra também. Pô, todo mundo aqui é humano. A gente erra. Caramba. A maneira que você fala com alguém lá, eu não chego pra você e falo, ó, para de falar assim com ele. Mas você tem que saber que você tá falando errado às vezes. Assim como eu sei que na reunião eu falei errado com você. Eu vou embora. Eu amei trabalhar aqui. Aqui é uma família. Inclusive, se você quiser me chamar pra gravar mais coisas, eu te dou um carro. Tô brincando. Se quiser me chamar pra gravar mais coisas, eu sou parceiro. Não precisa nem pagar. Eu vou virar, eu vou me virar, vou fazer outra coisa. Eu tô com vocês do Pânico. Fui ali na produção porque eu ajudava bem a produção. E eu acho que ele nem sabia. Falei na frente de todo mundo. Falei, ó, que vocês precisarem de locação. Que vocês precisarem de carro, de mulher, de homem. Que vocês precisarem de, tipo, elenco, né? Que eu quero dizer. Que vocês precisarem aqui, eu vou arrumar. Eu gosto que eu deixo ele falar e ele se enrola mesmo com o que ele fala. É porque ele já sabe que vai achar que é prostituição. Mas não é. É porque no Pânico a gente gravava com muita mulher bonita, né? Claro, claro. Então eu tinha muitas amigas bonitas e eu ajudava. É, gravava com muita mulher. Gravava com muita mulher bonita e eu. Até sem entrar era assim. Aí, cara, ele ficou emocionado, cara. Chorou? O Alan chorando. Sério? Ah, para. Eu duvido que ele chorou. Aí eu falei, Alan, para, vai dele. Ele falou, cara, nunca vi ninguém falar o que você falou aqui. Parabéns. E com a chave do Mini Cooper na mão. E ele, saí, estou na escada da Band. Volta aqui. Eu falei, pô, o cara vai me trazer de volta. Mudou de ideia. Voltei, ele falou, cara, se você quiser entrar na fazenda, eu te ajudo. Eu falei, Alan, eu não quero isso. Eu quero continuar aqui, Alan. Aí beleza, aí beleza. Mas ele foi, ele sentiu que, cara, eu não fiz por mal. Eu só quis mostrar naquele momento ali que a gente conversou, que foi o único momento que teve uma desavença entre eu e ele, que, cara, eu não estava errado. Não tinha ninguém ali. Eu fui mesmo dar uma volta e tal, porque eu já ia voltar lá. Então, aconteceu isso. O mais engraçado de tudo... Só um minuto, você que perdeu. É ali mesmo dar uma volta? Não é ali no Ibirapuera, não. É Ibiza que ele está falando. Não, não, não. Lá no Jockey no Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas você vê que ele está confuso. Mas ele estava falando de Ibiza até agora. É, não, mas é da história ainda do Leonardo DiCaprio. Não, a sequência é na tua mente. Quando eu estava em Ibiza, eu não vou contar detalhes, porque não dá para contar, falando sério. Dá sim. Estamos com o tempo. Eu estava num camarote. Nesse camarote entrou o Hardwell, que é o melhor DJ do mundo da época. Entrou a Kate Moss. Caralho. A Kate Moss maravilhosa. Entrou o Alvarinho Garneiro, filho do Álvaro, estava namorando a Paris Hilton, com 18 anos. Parabéns, Alvarinho. Não tira que ele namorou a Paris Hilton. Entraram no camarote. A Paris Hilton estava. Eu falei, pô, vou fazer uma fotona com a Paris Hilton. O Alvarinho, vou fazer uma foto. Está louco, lógico. Fui lá, fui fazer a foto. Cara, é muito triste essa história. Porque eu sentei no sofá, ela deitou no meu colo, tipo assim, amigões. Parecia que era, meu, puta a foto. É. A menina vem e, sem querer, ela derruba suco de cranberry na perna inteira da Paris Hilton Ela levanta, você está louco? E eu, calma, calma, só a foto. Não saiu essa foto. Aí, beleza. Fui, tinha um banheirinho lá, exclusivo do... Que é um quarto exclusivo de Quem Festa. Esse camarote foi meu amigo, não fui eu, não estou me achando nem nada. Fui lá, tal. Fui no banheirinho. Está sentado ela, uma amiga e um cara com uma barba estranha, meio gordinha assim. Entrei, fui no banheiro. Estou no banheiro e pensei assim, pô, ela fica convidando os caras para o meu camarote. E eu, naquele estado, nem era mesmo. Pô, o que é esse cara? Você tem nível de IEA e esse é o nível do IEA. Convidar a amiga, beleza. Agora, convidar um cara? Dar mudo. Quando eu saio, olho no olho dele, quem está sentado? Leonardo DiCaprio. Porra. Leonardo DiCaprio, Paris Hilton e uma mina. Aí eu. Que parece que era Demi Mu, não sei. Eu ia lá, eu não ia reclamar, só ia falar assim, opa, tudo bem? Bem-vindo ao meu camarote. Nem era mesmo, olha que trouxa. Aí eu, opa, ele, opa, tudo bem? Sentei na cadeira do lado dele. Muito avulso. Eles conversando assim, ó. E você aqui, tipo. E eu avulso, mas de uma maneira, e eu querendo puxar um puta assunto. Não, e ele com o dicionário inglês, português. E ele bebeu. Na época não tinha Google. Cara, eles tomando e fumando. Ele não quer mostrar isso para ninguém. Eu cheguei, olha o que eu falei para ele. Tudo bem, eu sou repórter. Você falou a pior coisa. Hã? Não, não, você não entendeu bem. Apagou o cigarro. Eu sou repórter, mas é que eu sou humorista, tal, não sei o que. Eu estava lá, na semana passada, eu estava atrás de você no Brasil. Atrás de você, você estava no IAT lá, tal, não sei o que. É, pô, eu estava lá. Parasa, já achando que era um puta. Ele achou que eu fosse um puta. Daí eu tive que explicar naquele belo inglês. Puta, meu. Não sei o que. Quando ele viu quem eu era, ele, ah, tá bom. Voltou aqui no assunto e eu avulso. Falei, ó, gente, fica à vontade. Como se ele já não tivesse, né? Era capaz dele me mandar embora do meu camarada. Que nem era meu. Aí, beleza, saí e falei, caramba, o Leonardo DiCaprio está aí. Depois eu conto para vocês com detalhes, é muito mais legal a história. Aí saí e tal, não sei o que. Pô, falei, cara, o Leonardo DiCaprio... Tinha um monte de famosa... Mas olha que louco, né? Eu encontrei o cara na semana seguinte. Não deu nem vontade de filmar. Porque eu estava numa crise ali com a galera do Pânico. Eu podia ter feito um negocinho de celular, né? Mandar uma mensagem para o Brasil. É, alguma coisa. E por que ele estava barbudão, meio inchado? Ele fez aquele O Regresso. Ele estava irreconhecível. Ah, estou ligado. Muito louco como se transforma a galera de Hollywood, né? Sim, sim. Mas na época do Brasil ele não estava com essa barbona ainda? Estava, estava. Já estava? Ele estava deixando, né? Ah, tá. Foi bem nessa semana, na semana seguinte. E aí voltei, fui despedido. Bom, saí do Pânico. Cara, mas foi bem legal, assim. Tudo o que aconteceu no Pânico. Mas quando o Alan te falou para entrar na Fazenda, você topou de cara? Não, porque eu já estava com uma conversinha com a Record para eu entrar no Gugu. Entendi. Trabalhei com o Gugu, foi muito legal, cara. Aprendi muito com o Gugu também. Muito. E ele falava, cara, você poupa toda a obra, hein? Porque, cara, no Pânico a gente aprende a fazer tudo, cara. É, cara. Você fez cola, né? Eles mandavam seis produtores. Imagina, no Pânico é eu e mais um, a gente tinha que inventar aqui. E olha lá. Não, e às vezes não tinha... É o que a gente chama de Eng, né? Que é a câmera, é o produtor. E o editor, quando era... Foi aí que a gente aprendeu a fazer parcerias. Parcerias. Com profissionais que realmente podiam nos ajudar. Por exemplo? Maquiadores, figurinistas. Os caras têm que jogar no mesmo time, né? Porque, cara, assim, não tinha grana para isso. Eberley, Dinho, o... Não, os caras eram maravilhosos. Cara, os caras eram muito parcerias. Não, fazia a caracterização que a gente mandava a foto. O Euler. Cadê a rola? A rola do nada. Era a roupa, né? Era a roupa. Cadê a rola? O que a gente achava? A roupa. Isso era um bando de louco. A roupa. Cara, era muito legal trabalhar lá. Mandavam a rola, se colar, colou, né? Aí a rola... Aí a gente foi... O Ceará imitou ele igual. Ele, num evento, não sei se você lembra. O Euler? É, porque isso que a gente tinha do Pânico. Saia e tem... Bom, a gente se fudia muito, né, amigo? Muito, muito. Então saia de lá, vamos tomar um drink, vamos beber, vamos comer. Ia lá o... Alfinete tinha bar. Vamos no bar do Alfinete. Vamos no... Então a gente se unia mesmo nessa coisa de... Doiteira. E se o Salma Dê... A gente fazia o começo da festa. Todo mundo fazia. O CQC tava lá. Sim, sim. O TV Fama tava lá. Tavam todos os programas lá. E a gente na ponte. Todo mundo ia embora. A gente pegava o final da festa pra pegar a galera bêbada. É, claro. Então a gente ficava a festa inteira. E são o quê? Três, quatro horas? Pô, até mais, cara. Muito mais. Pra esperar os caras saírem. Por isso que o pessoal lá do elenco não gostava... O elenco A, vamos dizer assim, não gostava de fazer porta de festa. Eu gostava por quê? Por que eu gostava? Porque eu já ficava lá. Eu também. Eu já tava na festa. Ah, entendi. Por que os caras não queriam fazer? Os caras estavam casados. É. Puta, fica lá. Eu falava, não, eu faço. Pô, eu ficava na festa o dia inteiro. E quando era viagem, então? Putz, tchau. Nem dormia. Eu lá, quando a gente fazia o botecão da Ivete... É, isso aí era complicado. Pô, montava lá o boteco e a gente ia ficar até o final da noite, meu amor. É uma mesa aqui... Era a tua balada, gente. Não. O cara, a porta é complicado. Aquele puta frio, não tem ninguém. Você tem que ficar inventando coisa. Não tem o que falar, às vezes a pessoa também tá bêbada. É grossa com você. Aquela vez você pegou a Tata Werneck. Eu não peguei. Né, Tata? Lembra? Sim. Aquele dia você ficou bastante, né? O que você tá querendo dizer? Não, não. O que eu quero dizer é porque eu assistindo a matéria, eu vejo o seguinte. Ela não entrevistou a letrada. Então eu sei que ela ficou muito tempo. Ah, entendi. A gente que já tem essa malícia, né? Tensada. É, porque é pelo menos oito... As piadas não vêm mais igual como no começo da festa. Às vezes cinco horas de festa. Você vai lá na van, esperando. Vai lá, Letícia Spiller. Aí você vai, vai, vai. E vai pra cima. Você corre, espera e a pessoa passa reto. É. Não, tinha muito, tinha muito. Putz, isso deve ser... É porque você tá meio incomodando as pessoas na festa. Você tem que ter um jeito de encaixar. O cara não quer da época de vista. É, o cara tá bebaço logo depois da festa. Mas eu não chego incomodando. Aí você tem que saber o jeito de chegar. É, tem que ser o jeito de chegar. Mas eu acho que só de chegar já incomoda. Depende, tem pessoas e pessoas, né? Eu chegava elogiando pra caramba. Não ia nada pro ar, mas o que tinha de elogio... Nossa! Meu Deus, que maravilhoso. A sua novela tá maravilhosa. Vai, você chegou, tá o Paquito numa festa lá. E ele não quer... Paquito, que bacana que você deixou esse bigode, cara. Esse bigode ficou muito bom em você pra algum personagem. Porque ninguém quer saber isso. Você já sabe que isso não vai pro ar. O cara fala, pô, vou falar do meu personagem. Aí logo depois você fala assim, esse bigode aí é de queixer a cu. Foda-se, você vai pro outro lado. E aí... Só vai isso pro ar. O cara chega em casa mó feliz. Fala mó, falei sobre meu personagem. Só vai uma... Agradeci o presente que o diretor me deu, cara. E não sei o quê. E aí vai... Bigode de xeracu. E ele faz assim, ó. Cara, mas é muito louco. Quem me ensinou isso foi o Vesgo. É. Porque você sempre viu o Vesgo elogiando. Nunca. Mas ele elogiava. Ah, é o segredo, então. É. Trabalhou com o Vitor Sarro, né? Tanto que se você conversar com os atores, não 100%, mas a grande maioria ama o Vesgo. É mesmo? Poxa, todo mundo adora. A gente tem ideia de que a galera odiava. Adora o Vesgo, cara. Adora, adora, adora. Porra. Não, mas é inteligente mesmo. Mas quem fica com o Vesgo meia hora, gosta. É? Quem fica mais tempo... Nossa, 35 minutos. Eu amo o Vesgo. Posso te falar? Foi o cara pra mim. Porra, puta cara. O cara que eu mais gosto de mim. O cara que te abraçou lá... Não só de me colocar lá, porque ele é muito assim, ó. Você fala com ele às vezes... De... Eu tenho um exemplo. Falei, Vesgo, pega essa água pra mim. Ele tava ali pra pegar água. Não sei o quê, porque o Emírio... Conversando com o Daniel. Ô, Vesgo, só pega água ali pra mim. Então, porque eu acho que... Pera aí. Falei, cara, esse cara não tá percebendo o que eu tô pedindo. Ô, pega só a água pra mim. Eu juro por Deus. Ele fez assim, ó. Ele pegou a água. Porque eu acho que o Emírio tá um só o quê. E bebeu. Falei, cara, era pra mim. Ele é muito focado na conversa A. A conversa B não entra na cabeça dele. Não era ele que ia vir hoje de surpresa? Quem era? Conta pra gente, vai. Vamos falar? Vai falar? Solta o áudio aí. Tem o áudio? Como que tá a pesquisa aí? Então, a galera continua chutando aqui. Tem bastante gente falando que poderia ser o Emílio. O Emílio, será? Ó. Teve... É só que não sei. Teve uma galera falando... Ah, o Emílio tá em Ibiza. O Emílio tá em Ibiza. O Emílio tá viajando? Mas tá na casa do... Ah, eu acho que o Emílio tá viajando, hein? Então é isso. Então é por isso. Tá na tua casa? Por isso que mandou. E o Emílio gosta de fazer essas pegadinhas. De falar que vem e no dia não vem. Ah. Puta, então é isso. É, porque olha só. Então eu vou falar. É o Emílio, então. É, por isso que eu tô achando. Ele mandou uma mensagem. Ele mandou uma mensagem aqui. Dá pra escutar isso? Vamos lá, hein? Vamos lá. Eu falei, meu. Os caras se amem em cima. Aí não dá. Olha lá, tira só. É? Ah, não vem. Tá vendo? Acho que ele trollou a gente, então. Ele faz isso. Grande Emílio, gênio. Falamos com a mulher dele. Foi através da mulher dele que a gente... Pepela. É, você sabe que a Pepela, o único podcast que ela foi, foi no meu até hoje. É mesmo? Do filho dela não foi. Sucesso a Tiracola, ela foi. Eu quero ir no seu, vou? Vou. Não, pelo amor de Deus. Ela fala que vai me convidar também, nunca me convida. Não, mentira. É que você tá com problema de produção, né? Mas, Vilela, você tá muito estourada. Ô, Lenin. Ô, Lenin. Ô, Vilela, um parênteses aqui, você tá estouradassa. Tá estourada. Todo mundo quer vir aqui. Até eu, inclusive, queria vir aqui já faz mais de mês. Por que você acha que eu trouxe ele? Ele pagou um mini-coupé e um bafé de casamento. Não, vocês estão zoando que o Emílio tá na minha casa em Ibiza. Eu não tenho casa em Ibiza, tá louco? É um apartamento. Um apartamento de quatro quartos. Não, eu só queria falar que ele mandou uma direta pra você também. Mandou aqui? Peraí, eu vou no toalete. Posso ir no toalete? Pode. Essa aqui ele respondeu pro grupo, pra mim, né? Ah, tá. O Emílio, então, mandou aqui pra cá. É, ele mandou uma direta aí pra você aí, eu também. Não sei. Eu que chamei aqui. Dá até medo, hein? Ah, dá até medo. Pode colocar aqui? Pode, pode. Falei. Os caras são em cera. Essa foi a que ele mandou pra gente, eu mandei no grupo. Aí tem uma que ele mandou direto pra você aí. Ixi, eu tô até com medo, hein? Não, cara, cadê? Não, essa daqui só que mandou. Essa daí só, então, ele me trouvou. Ele tá gago, mandou duas vezes igual. É, então mandou a mesma aqui. O Leni tá... Você gostou, aproveitando que ele foi no banheiro, que eu dei esse patrocínio pro seu programa? Que patrocínio? Eu trouxe o Juiê. O que você quer aquele patrocínio aqui? A grana? Ah, cara, o que a gente vai pedir? O que a gente vai pedir? A gente tá no banheiro, vamos pedir alguma coisa pra ele. A gente sabe que ele é de sem graça, tal. A gente pediu o quê? O que a gente pede? O que você quer? Seu carro, quer trocar seu carro? Eu quero trocar meu carro. Tá, quero trocar meu carro. Que carro você quer? Eu quero um SUV, já tá bom. SUV, SUV. SUV já tá bom. Você tá querendo o quê? Sua mulher, sei lá. Alguma coisa pra casa, de repente. Não, acho que a casa lá em Orlando já tá bom. A casa de Orlando, e eu vou ficar com as de maresias. Tá bom. Tá, vamos fazer esse negócio aqui, obrigado. Vamos fazer um bem bolado aí, né? Vamos fazer esse negócio, porque eu acho que é importante, né, Paquito? Você quer o quê, Paquito? Fala aí, Lene, o que o pessoal tá falando nos chats? Ó, é o seguinte, tem vários comentários aqui. Eu vou mandar uns que eles mandaram pra Sil aqui, que é o seguinte, ó. O Ju Pérez, ele falou que a Sil é linda, mas a beleza não é tão importante. A personalidade dela é o que conta mais. Viu só, Brasil? Eu tô interessado aqui. É, eu gostei. Como ele chama? É o Ju Pérez. Ju Pérez. Ju Pérez. Ju Pérez, já te adorei. É isso mesmo. Ó, decidimos aqui já. No mínimo não é pra mim. Pra você, Vilhara. Obrigado pelo convite, viu? Ó, o Lene quer uma SUV? É, pode ser qualquer uma. Um Nissan QX, pode ser qualquer uma. Não, a gente tá fechando negócios aqui. Eu sou seu empresário, não sei se você tá sabendo. Fala, Lene, o que mais? Ó, aí tem uma aqui da... Tem uma pessoa que ela é parceira nossa aqui, a Bete Moreno. Ah, ela é minha também. É, ela tá perguntando, ela pediu pra perguntar o que que rolou depois da carona que a Bete deu, que você deu pra ela. Não, ela que me deu. É, então. Ixi, que isso? Peraí, peraí, peraí. Não entendi isso. A Bete Moreno, ela é muito dada, né? É? É, é. Você nunca chamou ela aqui, tem que chamar. Já veio aqui, já. Ah, então ela é dada mesmo. Você viu? Ela deu uma carona pra você? Ela dá carona. Aí você nem quer ela te dar carona. Aí quando você vê, ela tá com a mão na tua coxa. É mesmo? Que isso, gente. Eu tava de saia nesse dia. E ela pegou na coxa? Um pouco pra cima. E aí? Foi ótimo. E aí? Foi ótimo. Foi ótimo. Eu vou te falar, um cara que eu dava muita carona, que é bem polêmico também, é Edu Stablish. Ah, eu achei. Toda a reunião. Eu levava ele embora. Tem uma pergunta aqui pra você sobre... Edu é muito forte. O cara de querer comandar o programa, o programa é dele. Desculpa, Vilela, eu acho que eu... Relaxa, relaxa. O pessoal tá querendo saber, Marcelo, se você convidou o Edu pro seu casamento. Por quê? Vamos lá, essa pessoa tá bem mal informada, eu não casei ainda. Mas eu acho que ela confundiu algumas histórias. Porque eu fiquei chateado com o Edu porque ele não me convidou pro casamento dele. Nossa, a pergunta veio totalmente ao contrário. Mas eu posso falar, o Edu me convidou pro casamento dele. Nós vamos falar sobre isso. Porque você fazia parte do elenco. Quando eu saí do pânico, na cabeça dele, ó, o Marcelo tá fora da minha vida. Só que, cara, é um cara... Eu gosto do Edu. Não vou falar mal do Edu porque... Eu vou te falar. O Edu era um cara difícil. Porque assim como o Vesgo, ele é muito parecido com o Vesgo de jeito. Ele é muito focado naquilo que ele tá fazendo. E às vezes as pessoas ao redor não entendem. Acabam tentando falar com ele e ele dá uma resposta mais atravessada. Eu achei ele genial. Genial, genial. Muita coisa que eu fiz no pânico foi conversando com o Edu e surgiu numa conversa. É. Porque toda reunião, eu dava carona pra ele. Eu levava ele embora, pra casa, lá. Você viu de novo ele pagando as pessoas. E rolava essa mão na coxa. O preço da gasolina tá alto. E aí, cara, eu levava... Carona. Você consegue mais um áudio aí, cara? Quer saber isso aí? Quer. É o seguinte... Não, não. Obrigado, obrigado. Ele deu risada. Meu Deus, que medo. Ai, caralho. Cara, eu fui no... Eu dava carona pra ele e lá a gente criava muito pessoas. Um personagem, no carro. Imagina que... Parece que era... Era uns 40 minutos, uma hora, da casa dele. Porque o Emílio morava do outro lado dele lá. Então, eram uns 40 minutos, vai até a casa dele. A gente não falava nada que prestasse no carro. Era só criação de personagem, de ideia. Falando besteira, besteira, besteira. E aí, dali, saiu um dos personagens. É, o elefante de tromba grande. O de pequena. E... Não, Edu, tem o mesmo problema que eu. Eu sei. Não, mas isso é outro assunto. E aí, cara... Eu sei dos dois. O seu também. Não, não, não. Você sabe dos dois? Lógico, eu sei. Tá logo. Trabalhei na Igreja do Poderoso Castigo ali. A gente sabe de tudo, amigo. E aí, cara, eu fui no... Eu dava carona, a gente criava muita coisa. Quando eu saí do Pânico, foi muito recente o casamento dele. E, pô, ele não me chamou. Eu me senti escravo. E pra você ver como foi esse gap meu e seu. Foi bem no momento que eu tava entrando. Com o Pateta, né? Com a galera. Isso, Diego. Eu trabalhei um pouquinho com o Pateta. Chegou aqui o Aldo aqui, peraí. O Aldo? É o Aldo. Aí, Chuchu. Não vou, não vou. Não vai dar pra ir. Não gosto. Podcast é ruim. Vila é ruim. Chato pra caralho. Aí vai lá, Spaniket. Vai humorista. Fala mal. Não é Spaniket, né? Fala mal. Ru, não gosto. Não vou. Cadê a Pepe, ela, hein? Cadê a Pepe? Foi ela que... É que ele demora pra tirar o dedo do... É, foi ela que marcou, velho. Então, é... Eu acho que de cara ele já sabia... Eu já sabia que não vinha. Foi empregadinha, né? Ele tá um pouco rouco, né? Ele tá na gringa, eu acho. Cara... Esse aí foi o que ele mandou direto pra você. Bom, mas já não pra mim. Acho que talvez ele possa vir no próximo. Não, só de o cara mandar o áudio já pra mim, né? É. Pô. E... Você sabe que... Rapidinho, adentro falando de Emílio. Emílio, ele ajuda a escolher meus namorados, né? Sempre foi isso. Porque ele aprova? Ele é como você era assim. Ele aprova. Chega na rádio, ele quer... Ele odeia, ele fala... Hã? Opa, pois não. Não, ele tem esse negócio... Chegava o cara com você lá na rádio, ele já fala... De cuidar. Ele cuidava. Não sei se você era assim. Não sei se porque mulher, ele era muito cuidadoso. O Emílio... Ah, um grande exemplo de cuidado. Ele tinha muito comigo também. Muito mesmo. Até hoje. Você fala alguma coisa e tal. Ele fala... Não, o Iaia, ninguém vai zoar aqui. O Iaia é o cara mais educado que eu conheço. Ele é muito legal. Toda semana é 10 pau na minha conta. Não, e ele... Não, não. E ele falava... Ele cuidou muito, cara. Muito. Do... Tá boa a minha memória. Tá ótimo. Do Evandro. Do Evandro. O que ele fez com o Evandro, naquele momento lá... Não hoje, não tô falando de hoje. Ah, sim, não. Naquele momento lá, tinha uma galera que falava... Ô, meu, não, o Evandro tá causando. O Evandro não vai lá no horário. Ó, seguinte. Eu quero que ele faça e ele vai trazer isso daqui. Ele chamou pra ele a... O Emílio sempre cuidou de todo mundo. Muito carinhoso. É por isso que eu fico tão chateado quando alguém fala mal do Pânico. Porque o Emílio fez questão, mesmo dando as broncas dele e tal, sempre fez questão de cuidar de todo mundo que tava lá. Você é da equipe? Então, beleza. Outra coisa que eu sou muito grata são os espaços que ele deu e dá pra criações de personagens. Ele gosta de apostar. Tinha liberdade. Tinha liberdade. 100%. O que acontece? Você grava. Pode não ir pro ar. Se der errado, ele vai te xingar. Se der mais errado, não vai pro ar. Mas se for bom, vai. Quando ele te dá liberdade e vai um negocinho a mais seu, pelo menos aconteceu comigo, pro ar, você fala, caramba, eu tô indo pelo caminho certo. Vou investir mais nisso. E vai explorando. Porque eu acho que o trabalho do humorista também é ir em lugares que ele não tá acostumado a ir. Onde você sabe que é piada. É arriscar. Pô, quantos personagens... Vamos usar o Edu, por exemplo, que acertou muito com o Poderoso Castilho. Sim, muito. Ele tentou muitos personagens antes de acertar o Poderoso. Lógico. Eu lembro que era eu e o Gui contra o Carioca e o Edu, que teve uma rixa que era... Quem é o... Quem que... Não lembro direito, mas quem que... Qual que é a melhor? A gente fez o Pânico na... Pânico na Bunda. Aí fizemos o... Emity Gui. Fizemos o... E eles faziam o Fodástico. Eles faziam outros programas. Sim. Eles perderam várias. Pra mim, pro Gui, pô, a gente era novato. Exato. Os caras estavam lá, né, meu? Cara mordido, querendo dar uma volta. Pô, a gente ganhando, ganhando, ganhando. Aí ele fez o Poderoso Castilho. Aí mudou. Acertou na aveia. Mas até lá, quantos ele fez? Então assim, a gente... Ele faz muito bem, o Edu. Ter espaço pra criar personagem. A gente que é ator... Porra! Estar em televisão e ter espaço pra criar personagens autorais... Num programa com aquele tamanho, né? Com aquela audiência. Cara. Cara, é assim, então... Tem que ser grata. Eu sou muito grata demais. Acho muito ruim, sim, quando me perguntam direto nas minhas redes sociais. Ai, se eu tenho saudade do Pânico? Claro que eu tenho. Muito. Demais. Eu acho que o público tem saudade. Nossa. Eu acho que hoje não daria pra fazer. Não daria mais pra fazer naquele formato. Eu fico um pouco chateada quando eu vejo integrantes do Pânico falando... Mas ele marcou uma época, cara. Não sinto falta nenhuma. Acho que era a merda. Não era uma merda aquilo lá. É porque o pessoal tá falando com a cabeça de hoje. Tem que pensar o que ele apresentou. Não, não. Eu tô falando dos integrantes. Então, mas é isso que eu tô falando. Mesmo os integrantes, eles devem falar com a cabeça de hoje. Puta, mas esses caras... Mas é que nem eu, por exemplo. Eu faria o Mundo Canibal hoje em dia? Não faria. E foi um saudade? Tenho. Tenho saudade, mas não pra fazer de volta. Eu não faria de volta. Mas eu não falei pra fazer de novo. É saudade, sim. Eu acho legal ele tá parado lá e guardado como uma coisa que foi importante. Como história. O Pânico, mesma coisa. Eu acho que o pessoal fala isso. Tem saudade mais dele no passado. Não de repetir. Eu acho que se o Pânico voltasse, tinha que inventar uma coisa nova. Não ia ser mais o Pânico. A gente tem outras histórias acontecendo. Eu acho que você deve pensar isso também no Mundo Canibal. A gente deve pensar meio parecido também. Mas assim, a gente tem essa lembrança boa. Exato. Que é uma saudade de estar naquele momento. E não de trazê-la de volta. É isso. Não, não. De forma alguma. E uma coisa também que mexe muito comigo. Eu assisto as matérias hoje que eu fiz. E aí? São coisas que eu não falaria hoje de jeito nenhum. A gente tá falando isso agora aqui nos bastidores também. É uma coisa. Que você assiste e fala assim. O pessoal fala, ah, Vilela, olha isso aqui que você fez. Cara, aquilo lá era o começo de uma abertura. Não se podia fazer nada. Aí, de repente, vem uns malucos. O vesgo abriu na cotovelada esse espaço também. Não, não. A gente vem antes. Tem texto. A gente tentando levar o limite no... Cara, o que que não pode fazer? Internet. Vamos fazer um bebê abortado que fala, sabe? Vamos fazer um moleque que come merda. Era assim, a gente testando os limites. Hoje em dia não precisa mais. Texto e de stand-up comedy. No palco, que você ainda tem uma liberdade maior do que quando você faz na internet ou na televisão. É outra coisa. Coisas que eu não faria. Mas que eu fiz há 10 anos atrás. Exato. Mudou muito. E que você muda. Então, eu não... A gente muda a cabeça. A gente muda. Mas isso, a galera fala que a lacração não é, cara. É só o pensamento que mudou. Assim, hoje em dia não tem mais graça de você falar que a mulher não sabe dirigir, cara. Puta. Lá no começo, todo mundo fazia piada. Cara, você leu pensamentos. Não é? É, quando eu chegava... O orientiano é ladrão, o São Paulino é gay. Essas piadas prontas de antigamente não cabem mais. Não é que não cabe. Não tem mais graça. Não tem nem graça. O humor é assim. Você faz e a galera ri. Se a galera não ri, você esquece. Então, essas piadas todas foram jogadas fora. De tanto que foram feitas. Eu costumo dizer que as brincadeiras que eu faço hoje, na minha vida, é muito diferente das brincadeiras que eu faço em mídia. É claro que as zonas. Porque a gente acabou aprendendo que a gente pode magoar outras pessoas com coisa besta pra nós. Às vezes, com meus amigos, eu tô falando um negócio que não magoou ninguém. Mas numa proporção tão grande que a gente tem, essa visibilidade grande, a gente pode magoar uma pessoa sem querer. Mas dá um exemplo de uma coisa que você fazia e não faria mais, assim, no pânico lá. Ah, cara. Eu brincava. Quando eu era solteiro, eu beijava muita mulher. E zoava de varize, né? De não sei o quê. Eu beijava muito, exato. Muito. E eu fazia muitas brincadeiras que eu acabava... Você beijava? Mãe, filha. Não, ele escolhia as mais feias. Não, não. Eu beijava as bonitas. O Gui beijava as bonitas. Ah, o Gui que era feio. Ah, eu lembro que tinha isso. Mas beijava de língua pra valer. Cara, não tinha beijo técnico, né? Era zoeira. Então, a gente... Tem beijo técnico. Eu uso minha técnica, se eu uso a sua. Se eu uso a sua. Eu colocava a língua, ela empurrava de volta. Não, cara. Posso te falar? Mas, assim, ó. Eu nunca... Não cheguei a agarrar ninguém. Sei. Mas a gente brincava. Falava umas coisas mais... Ah, agressivas. Eu acho que mais do que as palavras, era o momento que a gente... Que eu não tinha essa noção, que hoje eu tenho, claro, muito. Mas, assim, a gente invadia o íntimo da pessoa. Uma coisa que era só dela. Eu não precisava fazer isso. E eu fazia muito isso no Pânico. E eu assistindo as matérias hoje, eu percebo aonde eu errava. Na época, não era erro. Não, não, não era erro. Então, mas aí... Não é erro, entendeu? Porque não pode tirar do contexto. É que nem a gente falou de Friends aqui. Você avalia Friends com a cabeça de Ojal, tal personagem machista. Cara, na época, era aquele pensamento. Eu acho chato quem avalia pelo passado. É, não tem negros no elenco. Fala que naquela época não tinha essa discussão de diversidade, que é maravilhosa hoje em dia. Mas naquela época não tinha. Então, não vai com a cabeça de hoje querer cancelar. Assiste o Pânico, lembrando que ele fez parte de uma época. Porque a gente estava falando de outro tempo. Não, e estava testando limite. Cara, o Pânico começou com uma coisa que ninguém fazia. Porque tinha uns caras que eram intocáveis. Atores da Globo, jornalistas. É isso que eu estou falando que o Vezbo deu uma cotovelada. É, ninguém chegava e fazia uma pergunta e falava... E aí, você está na geladeira? Cara, ninguém. Quem é você? É, quem é você? Então, isso foi legal. Uma coisa importantíssima que o Ié falou aqui... Que você não faria mais coisas que você fez no passado. O Pânico, por exemplo. Mas é diferente de falar que eu me arrependo. Na época foi legal. Eu também acho que não é o lance de arrepender. Mas é perfeito, eu acho também. Mas estou dizendo o seguinte. Eu também trabalhei no Pânico muitos anos, uns seis anos. É, você já veio em outra fase. Mas nessa fase que eu vim, eu não vi me moldando ao Pânico. Eu trouxe o que eu fazia já no palco. Então, meu humor não era sacanear o cara. Falar, você é quem mesmo? Você fez ficar sacaneado. Eu não sacaneei nunca ninguém. Sempre fui muito legal. Mas na hora de xavecar, para ficar engraçado... Sim, sim. Você acabava errando a mão. Normal. Não na época. Para hoje. É, para hoje. Eu usava outro tipo de humor. Então, eu quero dizer o seguinte. Para entrar no Pânico, você não tinha que ter aquele humor específico. Você tinha que trazer algo novo, né? Você tinha que trazer o seu. Claro, o Pânico sempre foi assim. Então, a minha verdade... Mas eu acho que é por isso que a gente acabou entrando. Que a gente trouxe algo que não tinha ainda. Não tinha. Mas é por isso que o Pânico ficou tanto tempo e se renovou. Porque as pessoas traziam mais lenha para a fogueira. Por exemplo... Porque senão era repetir a mesma forma. Você vê como é a memória das pessoas. Tem gente que fala assim. Cara, o Pânico acabou porque não se renovou. É um trago. Sabe o que tem gente que fala para mim? Cara, depois foi para a Band e eu não assisti mais. Mas eu sou seu fã. Eu entrei na Band. Como que o cara... Como que o cara era meu fã? Você sabe que as pessoas falam isso para mim? Então, na época que você fazia a RedeTV, eu falei... Cara, eu estou trabalhando agora na RedeTV, no Encrenca. Mas eu nunca tinha trabalhado na RedeTV. Você está no Encrenca agora? Estou. Vamos fazer um quadro lá? Parceira, parceira de emissora. Vocês podem marcar essa reunião fora daqui, por favor? Que que é isso, galera? Brincadeira. Flavinha, mentira. Mas é isso, cara. A Flavinha nem liga a zoeira. Sabe quem liga? Os fãs. É, então não. Aí vamos lá e encher o saco dela. Não, porque é tudo zoeira. Não, e aqui antes, vocês estavam se comendo assim. Que isso. Uma coisa tão legal, né? Pois é. Uma coisa tão legal. Agora eu descobri, quando você me convidou, que eu descobri que a senhora era menina. Ela é tão minha amiga, cara. Tanto tempo que eu falo... E aí, bro? Lá, lá, lá. Dá o tempo. Dá o tempo. Mas é isso que acontece comigo com o Vilela, direto. Ah, eu vejo ela como brother. Não, a última vez que eu vim aqui, se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor. Foi ontem, né? Ela vem toda hora. Do Piauí e... E confuso sobrinho. Ela veio me cobrir. Descobrir? Cobrir, sim. Ai, agasalhei o croquete. Era pra eu ter vindo também com você. Aí, não, mas a gente começou... Aí começou a vir um monte de coisa. Superchat, não sei o que, falando do OnlyFans. Meu OnlyFans. É verdade, é verdade. Aí, você achando que era zoeiro. Tem uma arara aqui, rapidão. Tem uma arara gritando. Tem uma arara aí, sendo assassinada aí. Nossa, que puta arara. Aí, o Vilela, que isso, OnlyFans? Cara, é que a gente é tão brother. Fica num camarim, falando merda, besteira, de como que vai ser o show. O medo é a gente levar essas brincadeiras nossas, às vezes, pra mídia. Porque, às vezes, você faz mal pra alguém sem saber e não é. Ah, não, mas entre a gente, não. Não, mas entre a gente. É isso que eu tô falando. Às vezes, você erra na mão aí. Porque eu, com meus amigos, sou totalmente diferente do que eu sou aqui, nos outros lugares. Não, mas assim... Mas a gente, é fogo trocado. Claro, é fogo trocado. Eu posso falar, ah, você tá gorda hoje. Ela falar, você é baixinho, pau mole. Sim, a gente zoa. A gente tem essa liberdade de se zoar. É uma fritada entre a gente, entendeu? Entendi. É zoeira nossa, né? Ah, entendi. Eu te zoava a hora. Claro que alguém pode se ofender por ela ou por mim, mas eles não têm esse direito. Porque a gente tem essa liberdade. Eu faço muito isso com o Mila. O Mila, eu faço open farra, né? Show no Brasil inteiro, muito legal. E aí, a gente faz show e a gente fica o tempo inteiro na estrada. Eu e o Mila. O Mila que veio comigo aí. Pô, se zoando. Cara, a gente zoou o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E às vezes eu brinco com ele, ele brinca comigo, filmando. E a galera pega a pilha. Olha o que você fez com ele. Você chateou ele. Cara, ele acabou comigo no vídeo. Cara. Então, depende muito dessa brincadeira. A gente tem que ter esse cuidado. Mas eu tô dizendo, a gente tá falando por ser homem e mulher. É pior ainda. A gente tem essa questão e que eu respeito, sim. Tô sempre defendendo mulheres, aglutinando mulheres, a minha equipe. Eu acho muito importante ter a força feminina trabalhando. São competentes. Vamos lutar pra ter os mesmos salários e tudo mais. Mas a gente se zoa e é natural. É natural. É que eu falo. Somos amigos. E outra. Alguma coisa pegou no calo? Por exemplo, vai. E fala. Sei lá. Fala na hora. Exato. Cara, vou tocar no assunto só pra vocês entenderem. Meu pai faleceu agora e é muito sensível isso pra mim. Eu era muito ligado com meu pai. Absurdo. Se alguém te zoar sobre isso, você fala. Ele foi brincar comigo outro dia. Quem? O Mila. Toca comigo. O Mila é uma babaca. Não, uma brincadeira bestinha. Que susto, cara. Ele perdeu o pai dele também há seis meses. Que susto. Achei que seu pai veio brincar com você. Tá louco? Nossa, mano. Puxar o pé. Ele veio fazer uma brincadeirinha. Falei, Mila, posso te falar? Isso daí eu não gosto. Nunca mais. Claro. Porque você se entende com seu amigo. Inclusive, ele é um cara que fala muito bem desse assunto, da sua aceitação, de entender o que você quer. Posso só dar um parênteses? Claro. Ele trouxe um presente pra você. Você tá dando parênteses? Mila, você não pode dizer rapidinho? A gente só tá dando parênteses até agora. Só traz um presente pra ele aqui, ó. Ele se aceita. Fala aqui no microfone. Entra aí, apareceu na câmera aqui. Fala que você se aceita aqui. Ah, abaixa aí, abaixa aí, abaixa um pouquinho. Anuncia aqui, bicho. Caramba, dá o microfone aí pra ele, por favor. Olá, meu. Que privilégio estar aqui, cara. Eu sempre entendi a sua, mano. O que a gente assistia ali na estrada, né? Demais, cara. Obrigado mesmo. Trouxe minha G Magazine pra você, que foi o primeiro e o último gordo a pousar na G, cara. Muito obrigado. Por isso que o Mila emagreceu, adivinha quem apareceu? Aí, ó. Cara, emagreci 50 quilos. Mas ele é meio luaçotando. Não vejo a hora de abrir essa revista aqui, cara. Sim. Às vezes você tá aí desamém, né? Deixa eu abrir, vai. Vamos abrir. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, mas eu... Vai ser bloqueado. Aqui não tem. Quero agradecer mesmo aqui e pra você mesmo fazer. Não, de verdade, cara. Qual o seu Instagram, Mileta? Pra galera saber sobre aceitação. Falando sério, é muito interessante. Eu não tenho Instagram, cara. Não tenho Instagram. Fala sério. É Rodrigo Mila Oficial. Eu tô tentando aí ser... Mila com um L só? Rodrigo Mila Oficial. Tô tentando ser reconhecido, como meu pai falava, né, mano? Essa história é boa. Ele tá esperando uma oportunidade... O pai reconheceu. Senta aí, rapidinho. Ele tá esperando uma oportunidade pra aparecer pro mundo inteiro. Entendi. Ele chegou e ele entrou no Power Couple. Nossa, muito sério. Saiu na primeira semana pro Naim. Isso aí, hein? Mas a vida é isso, cara. Raspei a cabeça, raspei a cabeça. Não, essa história é muito boa. Ele foi na casa do... Conta aí, conta aí. Foi pro Tirulipa? Foi no Tirulipa. Lá, o cara falou assim, você não pode fazer o Thiago Abafanel? Abafanel. Eu falei, posso, cara? Pô, tô tentando uma oportunidade, cara. Fez laboratório, treinou. Fez laboratório, fui lá e falou assim, cara, mas raspa a cabeça. Eu sempre fui um gordo galã, tá ligado? Os caras sempre meio falam que eu sou muito... Dá pra ver mesmo. Foi a Santana que engoliu o Júpiter. Aí o cara falou... Você tá rindo, mano, cara? Desculpa. Vai, vai lá, vai lá. Não, mas quem engoliu o Júpiter, eu não vi o Anel. Exato. Então, se quiser mostrar, tamo aqui. O cara raspou a cabeça a zero. Eu fui lá e raspei a cabeça, cara. Eu nunca... E gordo de cabeça raspada é ridículo. Engorda um pouco mais. Engorda um pouco mais, cara. Fui lá, raspei, fiquei igual o Thiago Abafanel, cara. Gravei na terça. Na quinta, o cara saiu, mano. Morreu o personagem. Faz parte, cara. Mas pelo menos, eu que sou do Tapitininga, tem um monte de gente lá que é fã, sei lá. Eu sou do Tapitininga no interior, cara. Meu pai sempre falava assim, ó. Se só vai ser reconhecido... Baixa, mexe um pouquinho pra pegar na câmera aí. Se só vai ser reconhecido quando alguém em São Paulo te reconhecer. Eu falei, caramba, cara. Fiquei com isso na cabeça. Meu pai também faleceu, hein? E aí eu falei assim, pô. Cheguei em São Paulo, a gente se conheceu no Uber e tal. Falei assim... Se conhece? Depois eu conto a história. É boa, gente. Na fila da farmácia. E aí eu cheguei assim, na fila da farmácia. Fiquei com isso na cabeça, cara. E eu tentando, tentando aqui. Aí chegou uma senhorinha, cara. Uma senhorinha falou assim... Bateu aqui e falou assim... Eu virei e falei, pois não, senhora. E ela... Você não é o Rodrigo Milanês? Velho. Foi um amor. O ordo não consegue ficar ali. Ah, o joelho no ordo é foda. E aí eu falei assim... Caramba! Mano, me deu... Sabe quando você arrepia? Falei, caramba, sou eu mesmo. É foto? Dela... Não, é que caiu sua CNH aqui embaixo. Puta aqui. Mano, eu fiquei muito triste. Muito triste. Mas eu estou em busca. Cara, o pior é que é real. E é real, cara. E só acontece essas coisas comigo. Viralão, Deus abençoe. Obrigado, Mila. Dá um beijo pro cara aí, Mila. Dá um beijo. Puta beijo. Porra, moleque. A vai era de pau! O cara deu um beijo molhado, velho. Ele ia ficar animado. Não, é muito legal. O cara é... É legal demais a estrada com o Peinfarra. Você precisa ir num show nosso. Pular no bote, o negócio é muito... Que show? A gente faz show de música, o Peinfarra. Ô, cara, onde é? Tem música com Guilherme Benuto, Humberto e Ronaldo. Quero ver, quero ver, quero ver. O show é muito legal, cara. O Peinfarra, depois você vai acompanhar. Inclusive, eu uso esse copo no Peinfarra. Fechou, fechou, fechou. Você vai gostar. Fechou. Fala aí, Leni. Opa! Tem mais uma galera que mandou uns comentários aqui pra Sil, falando... Só que ela tá no banheiro... Bom, eu vou ler um aqui que é do Caio. Como caga essa mina, né? Pois é, meu. Ela tá... Tá bom, tá bom cheiro de... Nossa, velho. É aquele spray cheirinho bom, sabe? É, cara. Ela vai lá, dá umas cagadinhas rápido e volta. Foi aquele hamburgão que ela comeu antes de chegar aqui. É... Lógico. O Cairo Daniel Valota, ele mandou aqui o seguinte. Fala, Sil, fala, iê, iê. Vocês são demais. Morri de rir quando vocês foram no Ticara Ticast. Foi maravilhosa a participação de vocês. Vilela, em breve... A gente não foi junto, né? Fomos separados. Ih, podemos ir junto qualquer dia, hein? E aí, ele tá falando aqui o seguinte. Vilela, em breve, o Bola e o Carioca vão vir por inteligência? É uma pergunta, né? Sim, sim. Eu tenho essa dúvida, eu acho que é dúvida também de quem assiste. Já falei. Por que vocês nunca fizeram uma colégia? Não, não. O Bola já veio. Eu quero trazer o Carioca separado e depois os dois juntos. Porque o Carioca... Eu não queria trazer já os dois juntos, porque o Carioca não veio. Então, primeiro o Carioca separado e depois os dois juntos. Cara, eu fui lá, cara, o que a gente deu de risa. Porque tem muita história interna, que a gente só de olhar lembra. É. Puta, cara, é engraçado demais. Não, que nem aqui. Aqui tem muita história, mas também você só fala, pô. A gente tem um espaço aqui. Eu posso dançar também, se você quiser. Não, você podia ficar quieto. Você vai no banheiro? Não, não é. Eu deixei no banheiro por coisa a falar. Você tem uma memória melhor? A gente deixou umas pontas soltas aí, para a gente retomar? Umas pontinhas bem soltas. Falta a história do Gui, né? Da sua casa. Você ia contar alguma história de lá. O que mais? Acho legal falar essa coisa dos bastidores, de quando está na porta. Você falou da reunião também. Ah, da reunião tem palavra. Da reunião. Tem um bastidor bom. Ah, fala. Tá vendo aí? O Gui foi lá. O seguinte. O Gui, quando você faltava na reunião de quarta-feira, por algum motivo... Terça. 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 Desculpa, Terça. Era por trabalho. Você viu, Emílio? Você fez bem de demitir, hein? Não sabe. Nem um dia da reunião. Por isso chegava no dia errado. Chegava no dia errado. Quatro anos que acabou. Sou o primeiro a chegar. Não tem ninguém. E ele vindo de biaza com a mochilinha. Algo interessante da reunião era o seguinte. Todo mundo, sem exceção... Ah, Sabrina. Sabrina, exceção. Todo mundo chegava na reunião assim, ó. Todos, todos, todos. Assim, ó. Putz, essa semana foi foda, hein? Minha correria. Caramba, foi difícil. Todo mundo. Agora mataram. Arara. Aí, meu, todo mundo chegava assim, pô, cara. Tá transando. Foi complicado. O Carioca, então, era bom nisso aí. Pô, foi complicado, compadre. Nossa, semana aí, pô. A Paola. Todo mundo chegava meio que reclamando de alguma coisa. Sei. Eu não tinha essa malícia. Eu chegava assim, ó. Nossa, sabadão. Putz, fui lá, não sei o quê. Lógico, rico. Mostrava foto. Rico. É diferente do rico e pobre. A gente chega triste na reunião. Pensando assim, nossa, eu gastei o dinheiro com a conta de luz. E ele pensando, meu, gastei mil e duzentos reais. O Gui Santana, quando era pra economizar, o Gui Santana, o Gui Santana chegou, chegou pra mim um dia que a gente gravava muito. Eu e o Gui, a gente foi bem legal. Muito legal. Antes daquela história da Carol Dias, antes de tudo aquilo ali, a gente fez o... O Gui é o cara que recebe ainda mesada, né? A gente fazia, a gente ganhava mais ou menos a mesma coisa. Não, mas você paga pra ele por mês lá na conta dele, faz piques. Pra ajudar, pra ajudar o Gui Santana. Tadinho. Aí, cara, ele... Ele vai ser o Sérgio Malandro na série. É, você vê? Depois de tanto tempo que eu ajudei ele, ele foi lá e roubou o meu personagem. O único que eu tenho. Você tem mó cara de Sérgio Malandro, meu amor. O cara falou, eu falei, Gui, você fez quem? O Sérgio Malandro. O Gui vai ficar perfeito. Não, é que ele faz. Não, e visual. E ele faz, ele fora... Ele faz o... Exato, exato. Mas se ele gordinho ia fazer o Sérgio? Ele fez já. Ele já fez. É? É, ele faz no seriado do Silvio. Gui, te amo. O Gui é maravilhoso. Um rei da TV, né? Alguma coisa assim. Pra mim, falando sério, eu conheci muitos imitadores. Muitos, muitos. Ah, o Gui é perfeito. O Gui é perfeito, hein? Claro, o Gui. Imitação é difícil. Eu pago um pau pro Carioca, pro Ceará. Por quê? Eles fazem o seguinte. Eles pegam uma imitação, aí eles juntam com um caricato deles, com alguma coisa deles, e criam um negócio novo. Novo, exatamente. Não é a pessoa, mas você lembra da pessoa e é deles, né? Tipo, quarta pra 18. Não, a Marília Gabi Eppes. É, exatamente. Perfeito. O Gui, não. Ele faz idêntico a pessoa. Você fica impressionado. Você fica olhando e falando, caramba. Pô, ele fazendo com o cantor Daniel, cara. O meu amigo, a fã do Daniel, mandou um áudio pro Daniel. Ele, pô, obrigado. Fiquei com vergonha de falar que era mentira. Um dia o Gui, a gente saiu, a gente foi jantar. Marrone? É... Eu e o Gui, a gente saiu e foi jantar. É... E aí terminou, chegou a conta, ele fez, imitou o Caio Cacho, não pagou. Foi muito legal. Pô, que... Cara, eu... O Open Farra vive na estrada, né? Estrada pra caramba, tá? Não sei o quê. E, pô, gasta muito com alimentação. A gente tem uma equipe, né? Eu também lembro que história a gente tava contando. É o do Gui, é do Gui, é do Gui. Ah, tá, tá. Não, pelo tamanho dele, você vê que gasta muito mesmo com alimentação. Cara, a gente foi num restaurante que é do Marrone. Desculpa. Caro. Caro. Aí o Mila ainda falou assim, cara, você vai pagar pra equipe inteira? Falei, não, não, peraí, vamos acertar isso aqui. Já gastei um carro pro mesmo, né? É. Exato. Aí a gente entrou... Eu tive a brilhante ideia de mandar um... O Gui, manda um áudio imitando o Marrone, falando que a gente tá liberado pra comer aqui na churrascaria. Puta, que maravilhoso. Cara, eu tenho que se achar o áudio, se você achar é maravilhoso. Cara, chama o áudio, ele fala assim, ó... Pô, fica à vontade aí, só tô vendo o Carlinhos, pô. Fica à vontade, come o que você quiser, fala com o Beto. Nem sei se tinha Beto ou não. Sempre tem o Beto. Sei que a gente comeu de graça, todos os shows que a gente fez em Goiânia, a gente comeu de graça lá, por esse áudio do Gui. Nunca, nunca que o Marrone liberou a gente pra comer lá. Foi o Gui, cara. E você viu como vale os 10 mil por semana. Aí beleza. Aí eu vou voltar lá atrás. O Gui Santana chegou e falou assim, ó... Eu não vou... Eu não vou pra reunião porque eu tenho que fazer outro negócio. Puta, quando você não ia, você sabia que aquela semana... Até banheiro de shopping você tinha que olhar pra cima. Alguém ia te filmar em algum momento, cara. Pô, podiam ter bolado uma coisa pra te pegar em alguma coisa, é isso? Ele tava dando muito em cima. Eu tinha medo de sair pra gravar. É isso aí. Tipo, entrar na van, porque a van vai te buscar na tua casa, toda semana, todo dia. Já podia ser alguma coisa... Tinha que olhar no painel pra ver se tinha câmera. É, só que todo dia... Bom, pelo menos eu. Eu era elenco B, né? Então eu trabalhava até 3 da madrugada. No outro dia, 7 da manhã, a van já tava pra me buscar. E você sai? 7 da manhã, como? Tendo trabalhado até as 3. Mal tomou um banho de manhã. Igual hoje. Você sai com o cabelo de qualquer jeito, porque lá vai ter o maquiador e tal. Um moletom, você sai um nojo de casa. Só sai limpa, mas um nojo. E aí você sai olhando. E as pegadinhas eram nesses horários da sua rolagem. Então você sempre sai de um jeito... O que que tá acontecendo, pessoal? É, ficam sinais aqui. Nossa, tô preocupada. Nada, nada. Eu achei que tava rolando aqui, o Emílio entrando agora. Vocês tão falando mal, bebê? Do nada. Chato, tá chato. Eu amo, não achou. Não duvido, não. Eu já tomei várias estitosadas. Então, tinha muito medo, cara. Na saída. É, tinha muito medo, cara. Pegadinha pra todo lado. Quando você faltava na reunião, então... Nossa, então, era certeza. É mesmo. Tipo, vocês... Chamam pra você fazer uma matéria, não só... Pô, será que é a matéria mesmo ou é outra coisa, né? Exato. E o Gui Santana... Aniversário, todas essas coisas, não era. Até seu amigo que não ligava muito tempo, ele ligava e falava... Puta, isso aqui é o uso do pano. Ou armar com namorada, com... Exato. O... O... A saída, às vezes, da matéria... Ficava meio paranoico, né? Paranoico. Por isso que a galera... O Gui é paranoico até hoje. A gente saia arrumada, né? Saia... Gravava lá até... Você pega aqui e o Gui, às vezes, fala assim... Você tá filmando? Eu falo, mano, lógico que não. Eu vou te filmar. É tipo isso. É mesmo. Você fica com medo. Por que que tá virado pra baixo? Tá só pegando áudio? Porque achava que era. Aí a gente saia arrumada. Tanto que quando eu cheguei aqui, ela falou... Posso te revistar? Acho que tá com câmera. Tive que tirar a roupa. Então foi isso. E eu revistei e realmente tava com nada. Nada? Menino, mas assim... A gente saia arrumada e falava... Agora a gente vai jantar. Porque o pessoal... A gente vai jantar. Só a galera do pânico. Sabe pra que que era essa arrumação toda? Pra eles virem com o extintor. Jogar a gente em cima e embaixo. Era só pra tá bonitinha. Eu gostava, cara. Por que? Essa era a ciência do negócio. Eu tomei um copo de pimenta. Porra. Que era o Sérgio Malandro. Quem é? Quem é? Porra, você que tá aqui? Não, peraí. Caramba. Meu, calma. Fica sossegado, pô. O Gui. Tava fazendo o zaca. Pô, fica... Os dois personagens, né? Meu, calma. Toma um chá quente. O confuso sobrinho bateu seis dedos de moça. Que fala, né? Aquela dedo de moça. Foi essa. Você não precisa tomar. Eu lembro muito bem do Alan falando isso. Você não precisa... E ele não falava, hein? Quando era... Falei, não, tá louco. Eu sou bom com pimenta. Tomei o copão. Porra. Aí saí soluçando. Três hemorroida pra fora. Apagou. Apagou a minha memória. Sério? Eu não sabia. Mas a pimenta, ela corrói de um nível que você começa a ter alucinação. Para. Eu tava na cama do hospital. Tem um vídeo. Você não lembra quando chegou lá? Na cama do hospital e eu gritava assim, me leva pro hospital. No hospital. Dá pra ver. Eu tô totalmente... Pimenta faz isso, velho. Cara. Você teve que botar pra fora ou não dá sempre? Então, você tem que botar tudo pra fora por aqui. Se não der tempo, eles têm que fazer a lavagem. Fazer a lavagem, cara. E aí eu fiz... Ele optou pela lavagem e dava tempo de fazer, né? Meu, regurgitei muito, 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 muito. Regurgitei. Ele é o quê? Camilo agora? E aí o... É, nem sei se é assim, mas acho que é. Não, regurgitei... Vou te explicar. Regurgitou, você põe na boca, mastiga e engole de novo. Você não regurgitou. Você vomitou. Cara, regurgitar não é vomitar também? Não, regurgitou. Vem pra nós aí, vem aí. Ah, pode ser. Vamos no VAR aí. Aí passando muito mal, passando muito mal. Mas aí, então, peraí. Mas se eu tiver certo, vocês vão ter que cumprir alguma coisa aqui. Mostrar a bunda, alguma coisa. Qual a lavagem pra quem? Vamos lá, ó. Não, peraí. Não fala não, Pikachu. Só um minuto. E se a gente tiver certo? Ah, sei lá. Faça um negócio também. Tá bom. Tá, e vocês vão mostrar alguma coisa. Mostra a bunda fácil. Tá bom. Então fechou. Vai. Ó, regurgitar. Expelir o exidente. Por exemplo, expelir o conteúdo gástrico. Tá vendo? É isso. Expelir. É vomitar. É expelir. É pra fora. É pra dentro. Tetola. Depois, vai. É, vamos lá. Na verdade, o camelo, ele regurgita pra poder comer de novo, porque não tem muito alimento no deserto. Mas eu tô certa também. Mas vamos lá. Vamos falar com os árabes. Cara, vomitando, vomitando. Cara, fiquei dois dias na UTI. Não é os árabes que entende o camelo? Ou não? É aleatório, né? Vamos falar com os árabes. Tenta falar com o árabe, então... Deixa eu melhor parar um pouquinho. Não, deixa aqui. Tira a bebida. Mentira. Cara, eu no hospital gritando, vomitando. Olha aí, você podia começar a elogiar um pouco. Ah, te elogiei pra caramba já. Não, elogiou uma vez já. No final a gente tem uma... É, é igual a fritada, né? É, no final a gente... Eu não tô sendo fritada. É. Mal tô sendo azeitada. Ia ser legal dar uma fritada, porque queima gordura, né? Aí... Você tá fritada, então, hein? Cês acham sério que eu tô precisando? Não, é isso... Eu rio, mas não é certo. Não, eu quero muito que vocês escrevam aqui se eu tô precisando. Eu quero saber agora. Ah, para de querer confete. Ah, você quer confete? Você tá linda. Não, confete que eu fico. Já venceu a pesquisa que você tá gostando? Não, não, não. Você é 79. Você é a mulher mais bonita da comédia brasileira. Ah, Itália. É verdade. É mesmo, fala sério. Não, olha só. Não, sério, sério. Isso aí é sacanagem que cês tão fazendo comigo. É você aqui. É que mentiroso. Olha que falso. Olha o olhado falso. Sim. Porra. É tudo mentira deles. Eu quero que vocês... Viu que eles ficaram sem palavras? Não tem o que dizer. Ah, não tem a Bruna Luiza. É, Bruna Luiza é maravilhosa. Ah, segunda, segunda, segunda. Tá, tá, tá. Terceira, terceira, terceira. Não, a Bruna não dá um pau, eu que dou um pau nela, porque o meu pau é muito maior que o dela. Não, sem brincadeira, sem brincadeira. A Bruna é maravilhosa. É muito difícil ser bonita e fazer humor. É verdade. Eu passo isso na pele, é muito complicado. Né, né, galera? Não, mas agora eu quero que vocês escrevam aqui, que eu quero que vocês... Eu quero. Tô querendo. Mas falem mal deles. Melhor do que falar bem de mim. Continua. Gente, quem pegar mal é tudo brincadeira, gente, amigão aqui. Aí, beleza. Eu não sou. Eu não conheço. Conheci hoje, primeiro dia. E aí, cara, até me perdi, né? Perfeito. Porra mesmo. Perfeito, mano. Regurgitar, regurgitar. Fiquei na UTI dois dias em avaliação, porque ele corre tanto que começa a sangrar por dentro. É muito perigoso, eu não sabia. Dá pra morrer. Quase morri. E dá pra morrer sem dar também, se quiser. Não, quase morre, de verdade. Eu tenho essa mesmo. Você entendeu? Gente, eu trabalhei na Praça é Nossa. Minha mulher também. Com muito louvor. Você acha que eu não vou meter essa? Você vai jogar culpa na Praça é Nossa. Não, eu vou dizer que eu sou qualificada para tal. Ah, tá. Obrigada, Carlos Alberto. Ele tá contando uma história de quase morte, cara. Foda-se. Não morreu? Puta azar do planeta. O Vesgo não teria ganho o carro. Nossa senhora. A gente, se ele deixa 1% da herança dele pra mim, cara. Você sabe que... Aí, puta cara, fiquei lá dois dias. Saí despreparado, né? Veio um site perguntar pra mim. Oi, e aí? Como é que foi? Falei, ah, cara. Bebi a pimenta. Fiquei dois dias na UTI. Quase morri. Contei o que eu tô contando pra vocês aqui. E aí? Como foi a matéria? Saiu matéria pra todo lado. Pânico, quase mata integrante. E o Alan tinha falado pra eu não tomar. Exato. Você não falou isso na matéria? Ah, nem pensei que ia pro mau caminho. Achei que foi engraçado, entendeu? Achei que fosse engraçado. Cara, eu levei um esporro na terça-feira. Como que você sai por aí falando que você foi pra UTI? Falei, não, não foi por mau. Não, você tá louco, tal. Porque foi erro da minha parte. Fui eu que errei. Foi inocente. Do jeito que eles soltaram. Foi inocente. Tanto que a galera até hoje fala, como que você fazia aquelas coisas? Os caras te obrigavam? Cara, era ideia nossa. A gente que é maluco de fazer pra trazer alguma coisa. Ficava um tentando empurrar o limite mais pra frente. Isso, pô. A gente tinha muito referência do Jack S. Então, a gente tinha muito essas referências. Foi no começo da hora da morte que os caras se matavam. Tanto é que você zoou agora essa piada, por exemplo. Ah, não acredito que você fez essa piada. Não posso falar. Tipo, essa é uma piada normal do pânico. Do quê? Do dar lá? É, tipo, essa bobeira. Ah, sim. Ah, falando um negócio. É uma coisa normal. Então, quando você sente que você tem essa liberdade de fazer o que te dá na tua cabeça e que pode ser editado depois. Ah, sim. Você sabe o que faz. Quantas dadas você fazia e quantas iam por lá. Exatamente. Tanto que eu pegava. Olha só, o que eu fazia quando eu dava a cantada lá no Gustavo e Luan, né? Que eu era o Gustavo Lindo e ele era o Luan Sacana. A gente saia pra dar umas maladas pra... Tanto que na cena sertaneja, os sertanejos até hoje agradecem eu e o Mila. Eu e o Gui Santana pelo que a gente fez pelo sertanejo universitário na época. Porque a gente falava muito de sertanejo. Direto, direto. E esses caras grandes de hoje falam assim, meu, vocês lá atrás deram um gajo. Não por mim ou pelo Gui, não é só isso. Mas o pânico tinha muita força. Então a gente deu muita força pro sertanejo também. E era legal porque a gente... Eu escrevia assim, vai, sei lá. 60 cantadas. Tá? Brincadeira, cantadas, tal, não sei o que. Eu soltava 60. Ia 15 pro ar. Já as outras eu falava na outra matéria. E dá muito. E dá muito. Eu falo, dá pra fazer outro pânico com o Bruto. Putz! Imagino, cara. E aliás, eu acho que se tivesse um quadro só do que não vai pro ar... O resto é o... Pra quem tem isso no guardado, será? Putz. Ah, deve ter, deve ser. O seu marido não tem lá? Ele guarda umas coisas que eu nem sei. O Bruto jogava fora? O Bruto joga. Eu acho. É muito bruto. Sabe por que são 3 horas de programa semanal. Pelo que eu conversava, batia um ano e eles apagavam que bateu um. É, muita coisa. É muita coisa. Eu tenho coisa minha e do... Ai, caraca. O que você falou? Não, o que você falou agora do... Ai, gente, do Minhoca lá, do clube do Minhoca. Minhoca, mano. Do Patrick Maia. Eu e Patrick Maia. Eu falei agora. Faz uma hora e meia. Faz uma hora e meia que eu falo. Pra você ver como eu tô com 100 relógiosos. Foi o Patrick. O Patrick, incrível. Porque ele é um bom improvisador também. Ele escreve bem também, né? Escreve bem. A gente tem uma boa conexão também de trabalho. E a gente fez várias coisas na rua de casal. Como se fôssemos casal. E muito. Porque ele tem aquela cara de babaco. Porque não foi pro ar? Não foi pro ar. É matéria mesmo. De você viajar, faz, e não ia. A galera não tem noção, né? Que televisão é assim. Tanto que quando eu assistia, eu falava assim. Ah, os caras vão lá, gravam o negócio. Legal pra caramba. Cara, quando você... É legal. Eu amei. Não tem nada que eu tenha me arrependido. Mas era cansativo demais. E fazer outras coisas, você não conseguia. É, né? Outros trabalhos, outras coisas, não. Eu fazia vira e mexe alguma, tipo, uma presença ali, um negócio ali. Mas, por exemplo, o Open Farra hoje, que me ocupa o final de semana. Impossível fazer os dois ao mesmo tempo. Tanto que quem fazia... Por causa do cansaço? Não, não, não. Tempo. Ah, tempo. Cara, às vezes você não tava gravando um dia, mas você tava sentado em pauta. Às vezes você tava gravando o dia inteiro e não foi nada pro ar. Então, tipo, era muito... Né, Sil? Era muito... Muitas vezes você gravava o dia todo e não vai pro ar. Por exemplo, eu... Porque tinha coisa melhor. Sim. Sete... Mas não jogava pro outro programa? Ficava na gaveta, mas você imagina as quantas gavetas que tem. É, gaveta pra caramba. Cara, a gente gravou um negócio que não foi pro ar, que era o seguinte, quem é reconhecido na rua? Tá. Aí eu entrava no táxi, ia conversando com o taxista, ou ia quieto e tal, a pessoa tinha que me reconhecer. Aí, a partir do momento que eu entrou, começava o cronômetro. Até a pessoa falar que te reconheceu. Eu lembro disso, isso era muito legal. Não foi pro ar, como você lembra? Não, eu lembro porque foi feito isso com todo mundo. Foi feito com todo mundo. Foi o Gola, o Edu, todo mundo. É, porque não foi pro ar, mas a gente fez isso. Tinha uns caras que entraram e falaram, pô, você não é mesmo? Pô, matou. É. Eu, cara, pô, meu... Sabe como ele é babaca? Já queria me gongar aqui. Como assim que não foi pro ar? Puta de um trouxa, jogasse macaco na tua cabeça. Não, porque aqui não é mentira, aqui é só verdade. É. Exato. Verdade. Vamos respeitar o Vilela e o trabalho que ele faz aí, o pessoal da produção. Esse trabalho, merda. Essas 19 pessoas que estão aí olhando a gente aqui, ó. É verdade. Nossa, tem uma plateia hoje aí, né? E o que acontece, Vilela? A gente gravava tudo isso, pô, todo mundo, tal, não sei o que, movimentava todo mundo. Tanto que, ó, ela sabe, ela não tava no dia, mas ela sabe porque movimentava todo mundo. Porque a gente gravava vários dias, outros, aquele Bolada nas Costas, não sei se você participou, que era um gincana, tipo, que tinha... Aí acho que é a coisa mais intima sua, né? Desculpa, Emílio. Qual que era o que eu participei? Não, tinha um que era o seguinte... Os nomes eram bons, né? Bolada nas Costas, maravilhoso. Era uma gincana, que era um super morro lá. Ah, é. E aí vinha descendo aquela bola gigante. A bola gigante e a gente tinha que fugir da bola, andando a pé. Só que era a bola gigante pesada. Tipo Indiana Jones. Tipo Indiana Jones, né? Tipo Indiana Jones. Só que você olhava pra trás, assim, puta parada, né? De cinegrafista, tinha drone voando, as porra toda. E você olhava pra trás e era lá, caralho, morri. E vinha aquela bola. E no final era lama. Esses besteiras eram legais, né? Era lama. Ou seja, eu tô fodido a qualquer momento. Então, mas esse tipo de coisa daria pra passar hoje. Você não acha? Ah, isso dá. Isso sim. Tranquilo. Eu acho que hoje as palavras ofendem muito mais do que qualquer atitude. Tipo, o nome do programa podia ofender. Bolada nas costas. Isso. Talvez aí... Mas o programa... Ah, como vocês colocaram uma mulher pra correr no bolada? Então se cria um demônio que nem existe. Na verdade ela tá bem. É. O programa tá bem. Então... Eu só quebrei um braço, uma... Uma costela. Tamatismo, pô. E a internet ter dado voz pra minoria mais chata, porque a maioria é legal. Você conversar com pessoas, elas são legais. Às vezes você pode magoar essa pessoa, você vai lá e conversa com ela, entende? Pô, ela não tá fazendo por mal, mas magoa. A minoria é chata de querer brigar. Só explicando que ele tá falando minoria, não é minorias. É a minoria em relação ao grande público. Ao totalidade. Sim, não. Não as minorias. É, senão o pessoal... Pelo amor, ainda bem que você me corrigiu. É. Não as minorias. Eu tô dizendo a minoria... Menos pessoas reclamam do que a maioria. É uma parte pequena. Isso. Chato. E eu vou te falar, a gente faz parte de minorias, por exemplo. Eu também faço parte de minoria, né? É. Dos ricos. É, dos ricos, é isso. Não, é... Acabou com a minha piada. Tchau, tchau, tchau. E o final, querendo. Dos milionários. Rico, ele não faz parte. Rico ainda é uma... Rico é uma maioria. É. Deixa eu ver que marca é boa. Deixa eu ver se é... Você não sabe o que sofre o cara ter um apartamento ibiza, cara. É sua. Eu sei, mas vê se é bom. Os caras tão cagando pra mim. Dona Caran, Nova York. É bom? É bom. Manda uma pergunta aí que eu vou fazer um xixi. Ó, é o seguinte. A galera tá pedindo pra Sil falar sobre o boquete invertido. Ah, peraí. Ai, que legal, pessoal. Você sabe que depois que a gente viu esse negócio seu no Tica-la-ca-tica, você contou lá. Ah. Eu e minha mulher, a gente tentou. Ah, mentira. Vocês conseguiram? Peraí, estamos no ar? Lógico. Não, então é mentira. Não, verdade. Não, não, verdade. Eu queria até dizer... Eu posso ensinar. Tua mulher serve saber. Imagina que ela não sabe. Posso falar? A minha mulher... É que eu não vou entrar em detalhes, porque ela tem uma carreira. Mas a minha mulher... Ah, porque eu não tenho carreira. Você pode falar de mim? Não, não, não. Ela é uma carreira diferente da nossa. Foi isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Completa em todos os aspectos. Eu sou o homem mais feliz do mundo com ela. Ela é muito completa. Eu tava com cara boa mesmo. Não, eu tô falando. Eu sei. Ela é muito completa em todos. Você conversa com ela, você quer falar sério? Ela fala sério. Você quer ir lá fazer uma bagunça? Não, não, não. Ela vai também fazer. Ela é muito completa, cara. Às vezes eu acho que eu tô errado. Mas você sempre tá errado. Isso aí você pode ter certeza. Eu costumo dizer que eu sou a segunda pessoa mais feliz do mundo. Qual que é a primeira? Ela que tá comigo, né? Como é ridículo. Hoje tem. Mas ela já fez o boquete divertido? Oi? Oi? Olá. Mas posso te falar? É muito engraçado essa história. E o Diego, ele conta mesmo as coisas, né, cara? Sim, mas ele conta, mas ele é fofoqueiro. Ele é muito fofoqueiro. Porque assim, não era pra ele... Não, era pra ele vir hoje. Ele tá no Rio de Janeiro, Diego. Puto, o Diego é muito divertido. Mas vai vir ele, o Pateta. Vai, vai, vai. O Pateta também. O Pateta, o Diego eu trabalhei bastante. E o Pateta eu trabalhei um pouquinho também. Mas cara, é a mesma escola. Vocês estão na mesma... Você vê que a gente... Uma brincadeira que eu fiz aqui com o microfone, você falou, puta, é igual. Então, aí você vê... Quem fez o boquete divertido foi ele. É. Isso é uma verdade. E ele fez, sabe em quem? Em mim. Aí começa a entrar em papos que, né? É. Aí entra na cabeça, agora ir pra pagar isso. Aí fica difícil. Ah, não é problema, pessoal. Estamos aqui entre amigos, não estamos, não. Vamos lá. Mas é isso, mas a gente tem muito... Vamos lá, vamos lá. Guilherme, por favor. É, na história do Gui, lá vamos. Senão a gente não quer terminar lá da casa da... Mas você quer terminar porque tá com pressa? Não, terminar a história. Ah, tá. Não, só pra saber, não. Hoje a gente nem tem podcast à noite. Hoje tá tranquilo. É. Será só ele apresentar o programa dele aqui? Não, não. É porque ele tem essa fama, né? Você sabe que a gente tem... Não. Não, ao contrário. Aqui ele fica pra caramba. É, ao contrário. São podcasts longos. Aqui você vem... Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falo muito. Eu fico aqui até amanhã. Não, a gente não percebeu, não. A gente tá descobrindo agora. Aliás, o inferno descobriu hoje. Eu vizinho nele. Falei, eu falo muito. Você vai chamar mais jeito. Meu Deus do céu. Imagina o Emílio aqui. Não, o Emílio não ia... Não, primeiro que você não ia estar aqui. Não vou fazer com o iaia, bebê. É, tipo isso. É isso. E ele fala. Cara, você sabe que... Olha, ele não tem que falar. Aí ele fica puxando isso. Não, não. Aí a gente presta atenção. Aí ele faltou na reunião. Inventou. Não, a história do Gui, lá. Ele faltou na reunião. A gente falou mesmo. Vamos fazer uma pegadinha com ele. Ele tava muito afim da Carol Dias. E ele fala agora nos podcasts. Não, aquilo era uma brincadeira. Não. Quem não... Gente, mas quem não... Não, aquele assumiu. Mas quem não tava afim da Carol Dias até hoje? Poxa, você pegaria a Carol Dias? Eu cheguei e falei o seguinte. Desculpe. Eu cheguei e falei o seguinte. Falei, ó, vamos fazer a pegadinha e tal. Mas aonde pode ser? Falei, ó, vai ter... Eu falei, ó, vai ter uma festa em Maresias. E a gente fazia muita festa, né? O Gustavo e Luan e tal. Pode ficar lá na minha casa? A gente faz na minha casa. Por quê? A equipe pega um hotel. Tá. Porque eu não sei se os 16 quartos na minha casa vai dar. Tô zoando. A gente faz na... Tô zoando. Tô encheu de saco. A gente faz na... São 10 quartos. A gente faz na minha casa. Porque a equipe finge que vai embora. Eu fico ali com as minhas amigas, com a galera. Ele vai se sentir... A vontade. E na época era meio normal a gente fazer, tipo, festa depois e tal. Sim, pode parar por aí. A gente sabe que você tá casando. Aí, pô, fizemos um negócio e tal, não sei o que. Eles chegaram de viagem. O Gui falou. Falei, Gui, dorme aí hoje. E ninguém sabe disso. Isso é bastidor, hein? A galera chegando na minha casa, chegando na minha casa. Antes do Gui chegar. A galera chegando na minha casa. Não tinha gravado nada ainda. Nada. Aí, o Bolinha, né? Que o Bolinha sempre teve essa fama, né? De que os caras... Bolinha... E o Bolinha era muito preocupado com isso. Eu falava, Bolinha, pra que você liga pra isso, cara? Ele ligava mesmo? Ele ligava. Lógico. Ele fala que não. Mas ele ligava pra caramba. Foi, Bolinha, pá. Você viu ele dando entrevista esses dias? Não tinha caracateca? Você entende que hoje isso não cabe? Não, o tica era... O pessoal falava, não sei o que. Ele jantava com os cachorros, cara. A alegria dele era jantar com cachorros. Você lembra disso? Sério? A gente combinava de jantar ele, não, vamos jantar ele, fazer um filé pra cachorro. Cachorro, ó, pedido. Botava na ponta da mesa e ele na outra ponta. E ele mandava foto. Cachorro ou cachorro mesmo? Não, cachorro ou dog. É, animal. Aí, sentado ali, né? Minha vida é mais cachorro. E ele tinha esse negócio, acho que ele levou um pouco pra vida real. Mas, cara, o Bolinha... Cara, sem brincadeira. Ele tinha uma maneira agressiva de falar, tal, era o jeito dele. Que ele confundia um pouco com a brincadeira, mas ele sempre deu espaço. Ele falava, foi legal aquele negócio que você fez pra mim e tal. Faz de novo. Sempre. Ele sempre foi parceiraço. Só que esse negócio pegava no calo. Eu não gosto dele, eu não gosto. Esse negócio pegava... Eu acho que ele foi confundindo mesmo o personagem com ele e foi criando o negócio. Assim, ele sim deu espaço. Por exemplo, a Ivete Rabo de Galo, que foi um dos maiores personagens no Pânico, ele deu muita força, sim. Porque ele era o cara que gostava de zoar, ficava perguntando. Muita ideia na reunião. É, assim, durante a gravação... Mas, peraí, qual o seu nome mesmo? Acredito e tenho certeza, porque eu vivi isso, que ele deu mais força pra Ivete Rabo de Galo. Porque ele também era um cara top, né? Dentro do esquema. Lá dentro, ele era. A opinião dele valia muito. Sabe o outro cara que valia muito a opinião? A opinião vale muito. A alfinete. Mas ele escreveu. A alfinete falava, era uma ideia que entrava. A alfinete foi o melhor... As maiores ideias são da alfinete, ninguém nem sabe. Inclusive, as ideias que ele não deu, que ele roubou a minha. Quem? Alfinete. É mesmo? Eu, alfinete. Eu amo alfinete. Às vezes era isso, né? Era Sil por trás. Não, o alfinete era... Não, e ele fez... E pra mim, ele falava assim... Nossa, Sil, ideia merda é essa, hein? Ideia merda. Tinha um lá que era o... Você lembra aquilo que o... Como que tinha aqueles cantores lá do Silvio Santos? Calouros. Calouros. Mas tinha a Ellen Rocha que fazia... Pablo. Pablo. Aí tinha o Pablo. E a gente fazia o Pablo Escobar. Aí eu criei, eu escrevi um negócio lá, uma parada. Eu falava assim... Oh, vamos fazer. Todo mundo entra procurando Pablo. Esse trocadilho era demais. Esses trocadilhos do Pânico eram muito... E não acha. E eu fazia o Ico e a Mamacita, né? E eu falei, eu posso entrar? Pablo. Pablito. Fazia a minha... Toda a minha... Interpretação. A minha interpretação. Ah, tá lá. Aí chegava no final, vinha o Pablo cantando uma música. Cara, mas você sabe que essas quebradas... Tipo isso. Você sabe que essas quebradas eram o mais legal. O nonsense, né? Total. Porque nada tinha nonsense no Brasil. Pensa bem. Só no Pânico. Eu sempre fui muito nonsense. A Gabi Herpes com um monte de óculos, né? Cada hora que focava, tá com mais óculos. E ele fala, vinha aí, Mike. Você fala, mano, não é nada, mas é muito... É muito cansado. Comida preferida. Pede o moleque. Mano, aquilo ali... E deu essa quebra... E o... Ele não gostou. Quem? O oriço. Ele falou, não, isso aí. O orfinete. O orfinete, é. O orfinete falou... O oriço do nada. É que a gente chamava de oriço. Desculpa. Aí, o oriço... Puta, que merda, hein, Sil? Que bocha. Que bocha. Xingou lá. Chegou na reunião. E-mail, né? Eu mandava e-mail, porque eu não podia comparecer na reunião. Eu mandava e-mail. Aí, ele chegou, falou lá. Parece que foi bom. Aí, nesse meio tempo, eu fui convidada pra trabalhar na Praça Nossa. Fiz um teste. Eu não fui convidada. Mentira. Eu fiz um teste. E aí, passei. E aí, fui pra Praça Nossa na semana seguinte. Foi muito rápido. E aí, como foi aprovada a ideia, ele pôs pro ar. Pra mim, continuou falando que era uma puta idiotice. E foi pro ar com o nome dele. Entregando o orfinete. Somos amigos. Agora não é mais. Não, eu sou assim. Agora, eu sou mágica naquela época. Porque naquela época, eu acho que era muito assim. Ah, vamos... Tipo, o que você faz agora hoje comigo, que é normal, que brincadeira. Elogiar, elogiar. Não, esculachar. Que isso? Falar, não sei o que. Mas, no fundo, você tem consideração por aquela pessoa. Só que o teu jeito de brincar, por exemplo, o jeito do homem brincar com uma mulher, é igual o homem brinca com o homem. E, às vezes, a mulher que tá junto não entende. E, às vezes, é realmente ofensivo. Depende da pessoa que dá liberdade, mas a pessoa que tá do lado, às vezes, não entende isso, né? É. Então, e eu... E eu acho que tem a mesma liberdade, né? E eu nunca vou brincar com a pessoa que eu não tenho liberdade. Exatamente. E por isso que você falou, agora você é inimigo. Não, porque, sim, eu fiz aquilo. Eu escrevi. Ele sabe que eu fiz isso. Ele foi no meu podcast faz pouco tempo. A gente nunca falou isso. Você lembra desse quadro? Tô falando agora. Qual? Isso que ela tá falando? Do Pablo Escobar. Era o top. Então, pronto, né? Não bombou. Não bombou. Tá só, antes daí que você tá falando. Não, era o top de audiência lá do Pânico. Não, era legal. Todo mundo trazia ideias, se misturavam todas as ideias. Era legal, bacana. E o Bolinha também foi outro cara que é a primeira... Porque todo mundo tinha medo dele. Eu tinha medo dele. Ele é bravo, bacana. Ele é muito bravo e tal. E ele falou um dia lá na Jovem Pan. Ah, vocês têm que escrever aqui uns quadros. Vocês que são escritores também, vamos escrever. E tava o Diego Beco, o Diego Beco cagando nas calças. Paté, todo mundo. E era uma coisa que tinha que fazer com... Falando, então, de coisas antigas. De Jesus, da época... Tal. Sem ligar a religião. Porque não podemos falar sobre isso na televisão. E aí, eu juntei o telefone, a internet com os dias atuais lá. E fiz a minha cena toda. Ninguém tinha história pra dizer. Eu li o meu roteiro, que além de escrever o roteiro, você tinha que ler, interpretar o roteiro. E eu terminei, eu olhei a cara dos meus colegas assim, todo mundo assim, ó. Eu acho que essa história transcendeu. Porque eu já ouvi essa história e não foi você que me contou. Sério? Que você deu uma ideia legal e ninguém quis. Todo mundo assim, não. E o Paulinha parando, assim, vindo. Aí, uma hora, ele falou assim... Adorei a história, assim. É, acho que foi o Paulinha que me contou, inclusive. Sério? Que legal. Porque, assim, e foi um roteiro que entrou. Então, eu meti as caras. Eu acho assim, você... Ali era eu com mais 15 roteiristas homens. É, porque além do elenco que escrevia, tinha a galera dos roteiristas que eram muito bons também. Muito bons também. E esse dia foi um dia que eu falava, foda-se, eu tô fodida. Eu fiz isso e fui despedido, né? Então, mas eu tava correndo esse risco. Era um risco. Então, quando você corre risco, você pode acertar ou não. Às vezes, acontece. Mas, esse foi um dia... E essa matéria foi pro ar. E esse roteiro que eu escrevi foi o começo de todo o roteiro. E seguiu essa linha. É muito legal quando você acerta. É, muito legal. Quando você acerta uma ideia legal que... Pô, porque não é só... Ah, o cara aceitou. O Brasil inteiro vê aquilo e gostar. Pô, é muito legal. E fizer o hipateto essa cena. Que ele fala... Tanta gente boa, né? Dando ideia. Mas como que era a cena no final das contas? A cena era a gente subindo num... Ah, te amo, meu amor. Aí ele, eu te amo também. Eu te amo mais, te amo. E era coisa... Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E ele... Peraí. Aí toca o meu celular. Uma mensagem. Mas era de época. Era de época. Eu de cabelo, preto. É. Não, e era engraçado a gente subindo as dunas. Era tipo o deserto do Saara. Tava com aquela sandália. O figurino tava impecável. E aí... A gente te amo, te amo, te amo. Aí... Toca o meu celular. Mensagem. E ele... Você me ama mesmo? Eu amo. Deixa eu ver se o celular... Eu... Não. Celular não. Aí não sei o que. Aí começa aquela briga com o celular, pega o celular e puxa o celular. Não sei o que. Puxa, aí o celular cai. O celular cai de cima da duna. Que na duna não era duna porra nenhuma. Você sabe como que era. Não era um negócio. Era um negócio de um monte de areia. E a gente caindo num monte de areia, fundindo que era... E areia não dá o suporte da duna, né? Não. E a gente... Se cagado... Eu tô com areia até hoje aqui, ó. No meu cu, então, meu amor. Você não tem ideia. Eu tô com um negócio de tirar calcinha. Não, se eu tirar calcinha, parece que eu tô... O Bolinha, na hora que jogava as coisas, não jogava pouco. Ah, finge que tá sangrando. Cara, eu só levei um soco aqui. O cara jogava sangue no corpo inteiro, dentro da orelha. Você ficava tirando aquilo lá. Cara, você sabe que... Então, voltando à história do Gui. Ninguém sabe disso. Mas eu tava lá, eu e o Bolinha só. Chegou uma menina, minha amiga. Aí, nossa, bonita, hein, meu? Ali ela é minha taradão. É, minha amiga, tal, não sei o quê. Ah, essa aqui, ó. Pô, bonita, hein? Falei, é, não. Chamei as minhas bonitas, né? Pra pro Gui acreditar, tal, não sei o quê. Aí veio uma e ele falou assim... Nossa! Essa é a melhor de todas. Gostei, hein? Essa eu vou querer o contato. Falei, Bolinha, eu não conheço essa. Aí veio a produtora. Olha, gente, esse é o Fabrício. Nossa! Aí, porque era a menina que ia fazer... Ela era linda, cara. Eu não lembro o nome dela no feminino. A mais bonita. Cara, a hora que ela veio... Fabita. E o Bolinha deu uma dessa. Ele falou assim, não fala isso no ar, não, cara. Porque ele tava preocupado... Ah, já com vocês zoando. É o seguinte, você elogiou também. Não, ferrou, certeza. Vamos deixar no off. Ele vivia preocupado com isso. Ele era bonita mesmo, pra caramba. Aí entraram, tal, não sei o quê. Aí, beleza. Qual que era o plano? O plano era o seguinte. O Gui ia ficar ali no esquenta. Ele é taradão pra caramba, o Gui. Taradão, tal, não sei o quê. Ele tá casado, né? Ele era, taradão. Aí ele entrou, tal, não sei o quê. E aí... A gente sai de casal, às vezes. E aí ele ali, tal, não sei o quê. Porque a Carol Dias ia ficar um pouco, ia falar, meu, vamos pro quarto. Ia chegar no quarto, ia pedir pra ir no banheiro. E a menina... Tava lá esperando já. Ia sair... Vou chamar de Fabi, não sei se é Fabi o nome dela. A Fabi ia sair e ia ficar com ele lá. Fingindo que é a Carol. Pronto. Só que a menina era loira. Porque era um quarto escuro, só pra vocês entenderem. É bem escurão. A menina era loira. E a Carol era morena, de cabelo. Então a gente inventou uma peruca. De cabelo, porque aqui embaixo era loiro. Não, porque às vezes pode ser da cor da pele. Elas eram mais ou menos da mesma. Gente, que pelo que você vê que é a cor da pele? Não existe. Não, elas tinham a mesma cor da pele, mas de cabelo diferente. Mesmo tamanho, porte físico? Tudo, muito parecido, muito parecido. Os peitos. Não reparei. Ah, pena. Bem parecido. Aí, beleza. A gente ficou ali. Eu falei, Gui, dorme aqui em casa. Não, 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 não. Vou dormir aqui, não. Por que não, Gui? Não, não, eu vou pro hotel, cara. Vou pro hotel com a Carol. Por que que começou esse papo? Já filmando, tudo câmera escondida. Porque ele falou assim, depois. Ele foi contar que ele tava com medo que eu desse em cima da Carol Dias e ele perdesse a Carol Dias. Sim, porque ele é rico. Por isso que ele não queria ficar lá. Porque o Gui é pobre, né? Não, nada a ver. É, sim. A gente ganhava a mesma coisa, pô. A gente ganhava a mesma coisa, mas o pai que você tem por trás. Ah, eu não tinha pensado isso aí. Aí, cara, a gente ia lá e eu falei, não, Gui, pô, tá louco, vou deixar um quarto pra você lá, ó. Você vai a hora que você quiser, tal, não sei o quê. E ele achou estranho, porque eu não dava essa atenção pra ele. Entendi. Fala, deixou um quarto pra mim? É. Normalmente eu jogava, ó, vamos dormir aí, tal, não sei o quê. Minha casa sempre vivia lotada. Você vê como ele é gente boa, né? É. Não. O cara tá sendo educado comigo, ele não é educado comigo. Nossa, que estranho foi educado. Eu era muito assim, ó, dorme onde vocês quiserem. Ah, é, se vira aí. Deixou um quarto pra ele. Não, mas você... Aí, olha a visão dele, nunca contou isso pra ninguém. Ele entrou, ele ficou ali embaixo, tal, não sei o quê. É muito boa a cena, cara, porque a Carol fala um negócio no ouvido, vamos pro quarto. E é muito bom a carinha dele, assim, ó. Ele trava e ele fala, ninguém pode ver. E ele sai de canto, assim, com ela. É muito bom que tá tudo filmado, né? Ele sai de canto e sobe no quarto. Mano. Quando ele deita no quarto, parece que eles começaram um negócio ali na cama, tal. Ela falou assim, Gui, espera aqui que eu vou no banheiro. E escuro, total. Tanto que é verde a imagem, porque é aquele... E quando a mulher fala que vai pro banheiro, é que grande chance de enrolar alguma coisa, né? Ela foi no banheiro. Eu lembro exatamente dessa cena, mas calma, aí vocês não sabem. Eu tava na varanda, olhando assim, de Sérgio Marano, com uma banda de fanfarra. Tem o quarto. É assim, assim, ó. Tem a cama, a varanda aqui. Vou desenhar pra você. Vamos desenhar. Vamos lá. Nunca usou essa folha, né? Vai usar agora. Não, a gente usa, a gente usa. Nossa, tipo, você não é especial, babaca. É mais em geopolítica que a gente usa, né? Ah, Jesus. Seguinte. Tá, esse é o quarto, tá? Esse é o quarto, tá? A cama é aqui. Aqui tinha uma escada pra você subir pro quarto de cima, que tinha. Aqui era o banheiro. BH, mais conhecido como Belo Horizonte, tá? Aqui era a entrada do quarto, que vinha lá de baixo, que era bagunça. E aqui, ó. Tem uma varanda? Tem uma varanda. Ah. Então, vou desenhar a cama aqui. Aí a Carol chega aqui, fala, vou pro banheiro. Cara, a Carol chegou, deitou aqui com ele. Tá. Aqui tinha um armário e tal, um armário e tal. E esse banheiro era uma porta do armário. Nossa. Muito legal. Ah, é, porque fica invisível. Ah, é verdade. Aí, esse cara aqui, o Gui, falou, então vai lá. A Carol desceu do quarto, eu fiquei aqui, ó. Eu tava aqui. O Bolinho e o Edu no banheiro. Ela foi no banheiro. Tá. Tá? Quando ela entrou no banheiro, fecharam a porta, trancaram. E aí trocaram. Ela já tava lá. Pô, desculpa. Aí trocaram a Carol. Babaca, tem um microfone. Só vou ter que voltar a história. Trocaram a Carol pela menina. Que tinha mais ou menos o mesmo porte físico. Tá. Nesse intervalo... Mas tinha alguma coisinha a mais. Uma bela coisinha. Nesse intervalo que aconteceu um negócio que não foi pro ar. O quê? O Gui viu numa planta aqui uma luz vermelha. Estranha. Ai, cara. Da câmera? É, da câmera. Ah, eu sei disso. Aí, depois ele veio me contar isso. Cara, eu vi a luz vermelha. Mas eu pensei. Cara, foi por isso que o IEA separou um quarto. Ele quer filmar eu transando com a Carol Dias. Ele achou que eu era o parado. Olha a imagem que eu tinha comprado. Olha que moral que você tinha, velho. Se ele tivesse levantado, ele ia sacar que não era. Ele achou que eu era o tarado, velho. Foi o que salvou a matéria. Senão ele tinha saído fora. A menina saiu... Ele não achou, ele tem certeza. Ele acha até onde? A menina saiu e começou a dar uns amassos com ele na cama. O que foi pro ar é televisão. E você tava aqui na varanda ou você tava lá embaixo? Dava pra ver. Na varanda aqui. Tá. Dava pra ver. Eu com uma banda de fanfarros. Os caras preparados pra tocar. Cara, era a musiquinha que a gente sempre tocava. Cara, o Gui foi, foi... Mas, cara, foi num grau que chegou uma hora... E eu não tinha comunicação com o Bolinha, com os caras. Falei, cara, eu acho que já deu, né? Vamos entrar agora? Mas num grau absurdo. Tipo, já tava meio que, meu... Porque você viu que ele fez mais do que ele faria. Porque ele achou que tava gravando. Ele falou, vou mostrar pra quem é. Vou mostrar pra quem é. Ah, entendi. Só que até então ele não tinha enchido a mão. Mas só tava nos beijos e... E eu lá fora pensando assim, cara... Não, ele tava fazendo cena. Ah, tá. Ah, tá mostrando ali? Vira bunda. Ah, sei. Teta. E a menina, a atriz, entrou no personagem mesmo. Tava numa pegação, tal, não sei o que. E depois o personagem entrou no Gui. Quando ele... Cara, quando ele põe... Quando ele percebe... É uma das cenas mais... Porque tá aquela luz verde. E dá pra ver a cara dele assim, ó. Quando for isso da televisão, a história da televisão, essa cena vai tá lá. Ah, vai tá. Na história da televisão. Só que a cara dele, cara... A cara dele fazendo assim, ó... Assustado. Não, e o olhinho verde atrás... Não é o olhinho, essa brilha. Porque tá naquele night shot. Ah, é verdade. E os cabelinhos assim, meio... Cara, e eu tava tão sem graça já... Que eu falei... Não, sem graça você já é, né? Legal. A gente comida no te elogiado. Cara, ele saiu o bolinho, Edu, com uma cara sem graça. Tadinho. Eu sem graça, a banda tocando... Porque a banda não tava vendo nada, né? A gente entrou... E o Gui... De porra, cara. Você porra. Tadinho, não. Ele não esperava. Ele não esperava nunca, né? E você imagina a primeira... Não, tinha umas coisas cruéis no Pânico. O primeiro susto dele deve ter sido o seguinte. Ele não sabe que era outra pessoa. Ele deve ter pensado... Pô, a Carol Dias tem pênis. A primeira coisa... Você acha que isso... É lógico. Ah, é. Porque ele não sabia que trocou... Mano, eu não tinha pensado nunca. Ele pensa assim... Peraí, mano. A Carol Dias tá enganando todo mundo. A melhor frase é a Carol Dias tem pênis. E a Carol sai também sem graça. Todo mundo viu que, meu... Foi meio um pouco exagerado. Que passou do ponto. Passou. Demais. Mas imagina se fosse hoje. É, esquece, esquece. Só deu de contar, já tô com medo aqui. Aí, cara, a gente saiu... Eu também ainda bem que eu contei. É, não sei o que. Zoamos, vamos, vamos. No dia seguinte... Ele foi embora. Dormiu no hotel. Bravo, hein? Bravo. Foi embora muito puto. E eu falei, amanhã, beleza. Amanhã a gente... Pô, agora uma hora é pegadinha comigo. Uma hora com ele e tal. No dia seguinte, a gente foi gravar o Gustavo e o Luan. No Sirena. Foi o último que a gente fez. Falou, ó. Não quero mais gravar isso aqui. Chega. Você falou? Ele. Tá louco? Eu tava felizão. Não quero mais gravar isso aqui. Chega. Quero fazer outra coisa e tal. Não sei o que. E eu acho que ele tava meio puto porque eu fui escalado pra ir pra Europa com o Daniel Zinca. Escalado pra ir pra Europa. Ele foi convidado a pagar. Ele foi convidado a pagar. Aí ele aceitou. O pai dele... Ele teve que comprar Paris. Ele comprou Paris. Não, o pai dele falou assim... Um andar da Torre Eiffel. É um andar da Torre Eiffel. O pai dele falou, eu entero, meu filho. Vai lá. Aí foi pra lá. Torre Eiffel, pra gente fechar negócio. Vamos fechar. Fechar o negócio. É tua cara lá? Bota lá tua cara. Quando eu fui pra lá, eles fizeram aquela novela dele de ir atrás da Carol Dias que tava na Argentina. E isso aí alavancou o Gui pra caramba. Foi muito legal pro Gui. Com certeza. Pro Gui foi pra caramba. Não, pra Carol, pra todo mundo. Foi uma história muito legal. Só que eu acho que aí também entra essa confusão de brincadeiras com realidade. Entendi. Ele fala que não. Mas eu acredito que sim. Que tem entrado um pouco na cabeça dele. Que ele gostou um pouco da Carol Dias, sim. Lógico que ele gostou. Não, que gostou sim. Sim. Eu acho que sim. Eu acho. E aí foi a última vez que a gente gravou Gustavo e Luan, cara. E era tão divertido gravar. Deixa eu fazer um recado. Ah, meu Deus. Vai dizer um pênis. Quer ver? Não. Não. Lógico que não. Fala, Lenis. O Paquito tem uma pergunta aqui também? O Paquito tem uma pergunta, cara. O Paquito tá me complicando aqui. Faz zero bigode. Tinha um perguntado aqui pro IE se é verdade que ele tem toque e que ele precisa encostar no colar das pessoas, quando a pessoa usa no colar. Cara, eu tenho muito toque. Quando pegar de cima, a gente fazia um bonito. Ah, eu achei legal. Foi legal mesmo. Gostei. Parabéns. Eu tenho muito toque. Eu, às vezes, preciso encostar o dedinho em alguma coisa. É verdade. Cara, mas o negócio... Eu senti o negócio... Não, não. Sai fora. Meu, essa frase ficou muito estranha. Muito, cara. Muito. Às vezes, por exemplo, veio ela aqui. Tá. E ela tem, sei lá, ela tá bem aí e tal, não sei o quê. Não, ele fez assim. Ela tá bem aí. Eu preciso encostar... Não é o caso agora. Não preciso. Mas eu preciso encostar o dedinho no colar ali, ó. Mas por quê? Não sei. Me dá um negócio muito forte. No colar? E é chato, porque é uma mulher. Não conheço a mulher. Às vezes, é uma atendente do lugar. Mas você pede? Não. Ah, tá. Ah, depende da situação. Se for muito na cara, eu falo, puta, deixa eu te pedir um favor. Você pode só levantar o colar. Eu preciso só encostar o dedinho. Mas por quê? Não, é um negócio de energia. Não tem nada a ver. É um negócio que me dá, cara. Você tem que pegar no colar. É, eu preciso só encostar o dedinho assim. Hoje é muito colar e brinco. Mano. Mas peraí. Tipo, esse colar... Aí, pra virar um serial killer, é um pulinho, cara. Às vezes, tem detalhe no jeans da menina. O cara matando a pessoa pra colecionar os colares. Tinha detalhes no jeans. Aí eu falo, como é que eu vou encostar no jeans da pessoa? Ah, você quer sentir a textura. E às vezes é o cara. É a textura? Não, cara. Tem que só encostar o dedinho. Mas onde no jeans? Aquele negócio de inferno? Se tiver... Não, alguma coisa que me olha e fala assim... Hum, preciso encostar o dedinho. Ah, tipo um cu. Não, não. É sempre coisa de roupa ou de... Não, às vezes estamos aqui. Tá. Eu olho isso aqui e falo, puta, preciso encostar o dedinho. Se você puxar aí, eu devo ter encostado o dedinho em algumas coisas aqui. Ah, então não é só colar. Não, não. Mas colar é muito. Mas colar te dá... Eu já avisei a Flávia. A Flávia sabe. E ela fala, meu, avisa antes as pessoas... Colar te dá gatilho. Me dá um gatilho, cara. Ih, o gatilho é colar. É muito forte. Muito forte. Mas o que você tem que colar? O que ele quer? É, isso aí eu não gosto. Já ia nem a falar. Não gosto, não gosto. Isso aqui? Isso aqui? É, não gosto, não gosto. Mas depois eu explico. Para de fazer só. É o seguinte, quando você faz isso, você joga uma energia que não é legal. O que joga? É engraçado. É porque pica pau você assistiu, então, que é o... Não gosto. O Voodoo é pra Jacum. Não gosto. Tica na catica. Tica na catica. Você tem que falar, me dá já um peso. Não gosto. Para de me jogar isso aí. Que jogar? Não tô jogando. E tem que abrir a janela pra sair tudo isso aí que a gente jogou. Não, não é verdade essa janela mesmo? Não, não. Ah, eu não sei. É um negócio que é desde pequeno. Ah, deixa pra lá, cara. É. Para, para, para. É sério? Para, gente. Para. Mas você não tem um escudo pra jogar pra fora, assim. É, não sei. Lembra de ler? De ler você não pode fazer a flechada que ele desvia, assim. É, cara. Mas é um negócio muito mais forte do que qualquer pensamento racional. É louco, assim, me dá um negócio. Não gosto. Será que é... Como chama? O que o Direira tem lá? E se eu tiver certo e todo mundo tiver errado? Turete. Será que não é Turete? Ture. Ture. Não. É a... Não é aquele que fala os negócios. Não, não. Mas tem umas coisas assim também. Síndrome de Ture, outra coisa. Não é? Síndrome de Ture. Ah! É isso aí. Do nada. Ah! É isso. Tem no Gigolone. Tipo aquela arara aqui, ela tem síndrome de Ture. Aquela arara tem. Acho que eu descobri quem é a arara, viu? É, carela. Fala, Lênis. Ó, é... O pessoal tá pedindo pra Sil contar quando ela teve o podcast com as meninas lá, chamado Los Hermanas. É, vieram até aqui. Hermanas, podcast. É, vieram aqui. Viemos. Por que que vocês brigaram? Mas brigaram? Não, a gente não brigou. Não, conta aí, vai. Você me contou lá fora. Fala no microfone. Não, eu vou contar também, mas termina a pergunta. O que que... Não, não. Eles querem que você conte sobre a história do... Fala da briga, é legal. Não, vou falar também. Mas não teve briga. Teve, vai. Não, teve exclusão do grupo. Eu demiti uma pessoa do grupo. Nem sabia. Joguei verde. Fernanda. Ah, a mendigata. É. Ah, era você a mendigata. E mais uma. E a Dred Roach. Ah, é a Dred Roach. Maravilhosa. O que que deu? Foi a Fernanda que fez besteira? Responda a você que trabalhou com ela. Fernanda fazia besteira no Pânico? Você trabalhou com ela? Trabalhei bastante. Ela chegava... Antes, ninguém sabe disso, mas antes ela fazia vários papéis. Ah, é? Que ninguém liga ela a mendigata. Aí marcou o mendigata. Mas que papéis? Papéis de trouxa, papel do quê? Papel de trouxa todo mundo fazia lá, né? Um pouco. Não, eu faço até hoje. Não, cara. Ela fazia vários papéis. Lutadora, não sei o quê. Ela era uma menina bonita que aparecia lá de vez em quando. E ela... Uma ideia do carioca que fez a mendigata. Eu achei demais a ideia. Foi, foi. Mas e aí? Vocês brigaram, então? Não. Lógico que não. Estava rolando o podcast. Engraçado. Ficou séria, né? É. Não, é porque assim, as pessoas pegam... Mas é um negócio sério, porque pra mim foi chato o que aconteceu. Então teve briga. As hermanas, as três... Não, não teve briga, porque eu não brigo. Mas se eu brigasse, teria tido briga. E poderia ter. Espera aí. Tido. Briga? Não teve... Poderia... Não entendi. Não, poderia ter tido briga se eu fosse de briga. Porque a Fernanda é de briga. Ela gosta. Ah. Ela gosta de... Mas sei se odeia até hoje ou conseguiram fazer isso? Cara, não é que eu odeie até hoje, porque eu nunca odiei. É... Nunca odiei a Fernanda. Só ela odeia você? Provavelmente, porque ela gosta de falar isso por aí. Eu não preciso de audiência. Mas acabou por causa disso? Não. Ah, continuou mesmo sem ela? Continuou. A gente demitiu ela, eu e a Dread Hot. O que ela fala é que ela pediu a demissão. Mentira que ela falou isso. Ah, não. Mentira. Não, a gente demitiu. Mentira. Eu nem tô sabendo, não. Ela vai polir. O cara inventando. Eu nem sabia que tinha treto. Eu acreditei, cara. A gente demitiu, porque assim, pessoa que chega quatro horas atrasada na gravação com vários convidados, é falta de respeito, né? Ah, tá. Ah, entendi. É, profissionalismo acaba atrapalhando. Não sei. Nunca tivemos esse problema. Mas é ruim. Pra um relacionamento como profissional, é ruim. Isso é constante. Não é que foi um dia. Eu entendo. Um dia acontece. Você deu um problema aí, aconteceu, tá, tá, tá. Ah, não, não. Lógico. A gente é aberto a falar de tudo, a entender a tua história, o teu lado. Tanto é, éramos em três. Ela não precisava estar todo momento. Mas hoje você continua com só vocês duas? Não. Agora eu tenho o meu, só meu, porque a thread... Ah, é só você agora. É. Mas eu já tinha esse podcast antes do Hermanas. O Hermanas foi uma puta experiência pra mim. Nossa, eu aprendi demais lá. Você foi o primeiro podcast e vira ela? Não, claro que não. Não, você, peraí, ele me perguntou um negócio, eu tô respondendo a ele. Você fica quieto na sua e não é o seu momento de falar. Fala da treta. Gente, o pessoal é intrometido, cara. Fala da treta. Não, eu vou falar. Tá. Você deixar. E aí, Fernanda ficou lá um tempo. A gente ficou, era Luiz França, eu. Fernanda é nem de gata. Não, mas Luiz França não participava, participava? Não, mas ele era produtor. Ah, tá. Produtor da parada. E aí, eu convidei... Por isso que era sem graça. Todos os anos, adoro o Luiz França. Não, o Luiz França é maravilhoso. Ele é. Ele é correria. Ele é correria, ele é que nem nós, entendeu? Ele é que faz as loucuras. E aí, pra mim era perfeito, mas três mulheres é foda. Você tem que ser só legal, você tem que ser só a querer que a outra esteja perto. Quando você quer estar muito acima da outra, não acontece mais. E é isso que começou a acontecer com o Hermanos. Ah, entendi. Pô, que pena, porque era divertido. Era muito divertido, adorava fazer, adorava, adorava. Tem que ter também uma vibração pra rolar. É, e aí não tava e, enfim. Entendi. Que Fernanda saiu. Agora pode falar. Não, só queria entender, porque o primeiro podcast que eu vi foi do Vilela, foi esse aqui. Primeiro podcast que eu assisti. Assisti vários, vários, vários e depois fui assistir os outros. É que tem podcast de áudio, que faz muito tempo, que tem mesa cast. Não, mesa cast. Aí começa... Pouco tempo. Pouco tempo. Dois anos? Não, três. Foi na pandemia, não foi? Não, um pouquinho antes. Pouco antes. É, pouco antes. Tanto é que eu criei o meu na pandemia, que é o Sucesso Atiracolo, que é o segundo ano agora. E eu criei justamente porque as pessoas ficaram muito malucas, né? Na pandemia. Mas o seu não era presencial? Não era. O primeiro ano foram 36 programas totalmente online. Totalmente. A primeira convidada foi a Carol Dias, inclusive. Convidei a Fernanda Lacerda também. Mulheres que eu sempre achei... O primeiro ano, aliás, eu só entrevistei mulheres. Que eu criei isso, fortalecer a mulher. Que é difícil pra caramba, cara. Aí ser mulher, tá em casa... E você faz isso com humor, que é mais difícil ainda, né? Que é mais difícil. E que pra mim é gostoso. Eu coloco humor numa parada que a gente tá falando, às vezes, de violência doméstica. Não é banalizar o assunto. Mas às vezes trazer um humor do tipo... Ai, pra deixar um pouquinho mais leve. A gente já sabe que é pesado. É pesado. Anda numa linha tênue, né? Você brincar com alguma coisa. Igual eu, falando sério. Eu brinco muito esse negócio de... Ah, eu tenho casa lá. Eu tenho dinheiro e tal. É uma linha muito tênue pra você não virar um babaca. Arrogante. Exato. É isso. Então tem que saber. Tipo, ah, vou brincar agora. Vou falar que é mentira. Tem que saber brincar. São coisas que são difíceis de brincar. Mas que, na verdade... Você só quer levar riso, né? Você só quer que a galera rir. Que nem eu e você aqui, a gente se zoando. Falar, ah, sem graça. Sem graça. Você brinca... Mas a gente sabe quando quer que tem que parar. Eu sei totalmente a importância que o IEE tem na plataforma do humor. Ele faz aí os eventos dele, que agora é final de semana. Mas antes era quase todo dia, antes da pandemia. Era quase todo dia. Eu tenho o maior orgulho desse cara. A história que ele tem no pânico. E antes do pânico, eu tenho orgulho. E eu ter convidado ele aqui... Aliás, agradeço aí... É isso, hein? É. Eu também. Porque a gente se reencontrou depois e continuou amigo e tal. Então, acho que o pânico proporciona isso. Não, eu vi aqui antes do começar a pergunta que vocês se encaixam muito bem. Não é? Eu achei que ficou... Humor! Humor! Eu achei que ficou um pouco largo. O que que é? Lênis, quebra esse gelo aí, Lênis. Ó, o Paquete tem mais uma aqui. E... E Marcelo... Vai lembrando mais histórias aí. Vamos lá. O Gabriel perguntou aqui pro Ieê também sobre o TV Fama. Ah, isso é uma coisa que eu queria saber. Então é ele que assiste, pô. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Mas vocês ficaram pouco tempo lá. Foi um prazer absurdo fazer o TV Fama. Porque assim, vou te falar. Eu fiquei muitas vezes na porta com o TV Fama do lado, né? E a gente trabalhava junto ali. Eu também, lógico. Querendo ou não, a gente se ajuda ali na porta. Me convidaram pra fazer o TV Fama. Mas você acha que foi por você ou pela Flávia? Convidaram o casal. Queriam um casal pra fazer o TV Fama. Ah, então foi pela Flávia. Teve outros casais que foram chamados. E aí fizemos os testes. E cara, como eu e a Flávia somos apresentadores há muito tempo... Sim. Funcionou muito. Porque às vezes tinha uma apresentadora, mas o marido não era muito bom. Então eles queriam um casal. Pô, funcionou muito. E a gente começou, a gente fez. Fez. Cara, foi muito legal aí a Flávia. Muito mesmo, assim. A gente foi entendendo qual era do programa, brincando e tal, não sei o quê. E você ficar por dentro das fofocas é muito bom, né? Sabia tudo lá. Bom, beleza, tal, não sei o quê. E é muito difícil hoje você falar de fofoca na TV, porque tem a internet, cara. A internet não te dá notícia à noite. A internet te dá notícia agora. Exato. Então a gente tinha que trazer com alguns pensamentos, que foi isso que a gente mudou no TV Fama, pessoais. Trazer alguma coisa exclusiva ali. Qual é a opinião do Marcelo? Qual é a opinião da Flávia sobre esse determinado assunto? Porque o assunto eu já sei, pô. Então a gente conseguiu fazer isso. No final do ano a Flávia saiu. A Flávia, meu, a Flávia não para, cara. A Flávia tem muita coisa pra fazer. Muita coisa. Muita entrega. Internet. Ela também quer muito se dedicar. Ela é atriz formada, igual eu também. Ela quer ir mais pra esse lado. Então ela... Inclusive a gente fez Wolf Maia junto, sem se conhecer. Olha que loucura. Eu e minha mulher é a mesma coisa. É, que loucura isso. E aí ela... Ela quer ir pra esse lado, mais de novela e tal. E ela já tá indo, meu. Ela já fez, né? Tiquititas, Cinquentinha. Ela já fez um monte de coisa. E ela quer ir mais pra esse lado. Eu falei, amor, eu vou continuar aqui. Eu gostei. Gostei pra caramba de trabalhar lá. Sério mesmo. Não sei porque os outros falam que tem problema. Porque eu, assim, no momento... Às vezes que eu não recebo salário, né? Você saiu. Mas foi muito bom o tempo que eu fiquei lá. Mas por que você saiu? Então. Há dois meses e meio, eu tava todos os dias no TV Fama e de fim de semana open farra. Não, isso é questão, que é diário, né? O programa diário. Todos os dias lá. E todos os dias com uma roupa diferente. Parece que é simples, né? Não é, cara. Você tem que ter todo dia uma roupa diferente. Então, todo dia, todo dia, toda noite, né? Toda noite lá, tinha mais as minhas coisas, que eu já tinha, que eu tenho como empresário, enfim. E tinha também, de fim de semana, o open farra. Falei, cara, tá muito pesado. E eu conversava muito com meu pai. Meu pai falou, filho, larga algumas coisas, porque tá muito pesado. Você precisa ter o tempo da sua família, o tempo pra você e tal. E eu trabalhando muito, trabalhando muito. E, cara, eu tive que fazer algumas escolhas. E quando meu pai foi embora, quando ele faleceu, há dois meses e meio, eu fico emocionado, cara, mas é muito difícil. Mas quando ele foi embora, eu pensei, cara, eu preciso mudar esse meu jeito. Pô, a vida é um estalo, cara. É rápida. Cara, a vida é um estalo. A qualquer hora, você pode estar ali, tchau. Então, eu pensei, pô, eu tenho que aproveitar mais a minha vida pra fazer aquelas coisas que eu consigo fazer e me dedicar àquilo que eu gosto também. Eu amo, eu amava fazer o TV Fama, não tô falando que é ruim, mas... Foi muito legal, mas ocupava muito tempo. Muita dedicação de tempo. E eu, pô, tô com filho pequeno, tô com o Penfarra, que tá uma bomba, cara. A gente tá fazendo show um atrás do outro, música nas top 50. Então, assim, a gente tá muito legal, tá muito funcionando. Vocês fazem paródia, não? Não, paródia não. E a gente foi acertando muita coisa. Falei, cá, vendi algumas coisas que eu tinha. Eu tirei. Falei, ó, quero o tempo livre pra aproveitar mais a minha família. E foi isso que eu fiz. Foi um conjunto de coisas, tá? A gente já tava vencendo algumas mudanças também. Tanto que eu continuo na RedeTV. Eu tô lá já, vai ter um negócio novo que a gente vem fazendo, que vai ser muito legal. Então, mas diariamente... Parece que eu tô nesse negócio. Diariamente eu não consigo, cara. Diariamente eu não consigo. Você tá, mas vai ser legal. Juro que vai. Apesar da Sil... Não, parece que eu tô mesmo, se é o que eu tô pensando. Então, foi uma junção de coisas, cara. Mas eu tenho só que agradecer. O TV Fama, nós. A equipe que tinha lá, a Thaís Diretor, o Robertinho, cara. Tá, mas você que teve que sair, então. Foi uma junção de coisas. Já ia mudar alguma coisa e eu falei, ó, já sei. Ele foi demitido e não quer dizer. Não, não, eu conto. Quando eu fui, pô, contei a outra história inteira que eu só me ferrei. Não fui demitido, não. Tanto que eu tô lá conversando, vai ter um negócio novo bem legal agora. Boa, boa. Eu adoro, cara. Putz, eu adoro televisão. Eu amo a internet. Faço conteúdo toda hora, tá? Vídeos engraçados. Você foi de televisão ainda. Nossa, eu amo TV, cara. O dia a dia da TV. A TV, parece que ela parou um pouco no tempo, então tem uma equipe gigante. Você lembra uma coisa... Não precisa. Estúdios, né? Você chega lá, tem oito pessoas. Ó, esse é o pãozinho. Você fala, meu, não tem isso na internet. Mas você lembra que o Emílio sempre falou o seguinte, a televisão é magia. Glamour. Ele não gosta, por exemplo... Eu tô falando de TV, hein? Eu tô falando de glamour. Ele não gosta, por exemplo, de programas que falem sobre bastidores. Que bastidor é revelar o segredo do glamour. O segredo. Então, sempre que entra coisa lá no pânico, você pode ver. Não tem nada de bastidor. Cara, mas um documentário do pânico. Começaram a fazer aí. Porra, imagina. Fizeram com a galera da produção. Eu assisti, porque eu ajudei muito. Mas é segredo e tal, não sei o quê. Você contou. Acabou. Não, não, não. Não é segredo do documentário. É segredo como ele foi feito. Ah, tá. Ah, tá, porque eu não tava sabendo. Eu soube agora também. São dois estudantes que pegaram vários caras da produção e tal. Eu ajudei pra caramba. Por isso que eles me mandaram. Eu assisti. Cara, é muito interessante ver os bastidores do pânico. O pânico ficou muito tempo no ar, cara. Muito tempo no ar. 20 anos, cara. E assim, eles fizeram coisas que mudaram o caminho da mídia, da televisão, da internet. Então, assim, tem muitos. Total, total. E os bastidores são muito legais. Tanto que eu conto uma outra coisa aqui, a Sil também. É muito interessante. Os bastidores do pânico. E são coisas diferentes. Porque todo momento está mudando. E a nossa vida é assim. E o programa que tá na televisão 20 anos, ele muda todo momento. Ele foi mudando, exato. E assim, ó. Um documentário disso seria maravilhoso. Tem um documentário que é da... Fala da Abercrombie. Acho que nem tem mais Abercrombie. Acho que deve ter. A marca? É. Claro que tem. Não, não. Caiu muito. Não, caiu, mas existe. Eu acho que existe a Kids, se eu não me engano. Bom, enfim. Eles fazem o documentário. E nesse documentário... Porque eu vou fazer a analogia, calma, tá, gente? Não me pagaram pra falar disso. Aí, o que acontece? No começo, eles começaram... Eram só pessoas bonitas da época ali. Então, playboys, sabe? Os caras arrumadão, tal, fortão, tal, não sei o quê. E eles ainda tocam nessa situação do branco, do negro. Enfim, eles falam muito. É muito interessante esse documentário da Abercrombie. Porque ele mostra que a Abercrombie foi um sucesso absurdo. Mas os tempos mudaram, meu amigo. Não é mais aquele cara ali, o playboyzinho do colégio, que é o popular. Mudou. Hoje mudou. Hoje tem mais pessoas diferentes que fazem sucesso, populares. Então, o tempo mudou. Eu acho que o pânico teve também esse caminho. Ele foi mudando, ele foi entendendo como o mundo ia funcionando e sempre batendo no limite. Sempre batendo no limite. Então, eu acho, quando me perguntam... Ah, o pânico hoje estaria sobrevivendo perante críticas... Porque ele ia mudar. Ele ia mudar. Exato. Você acha que a gente ia ficar parado falando... Não sei o quê, tal, tal, alguma coisa que soasse preconceituoso. Que muitas vezes eram feitas coisas... O próprio programa na rádio mudou. Olha o que é hoje, é mais pra política. Ah, não, não. Mas aí mudou muito. Então, mas aí... Não, não, mas aí... Você se adapta à vida, Silvio. Se adapta, né? Tá, ok. Mas aí não é mais humor, na minha opinião. O pânico mudou muito, né? Ah, mas tem humor aí. Eles falam de política e de humor. É bem humorado. Então, você falou bem agora. É um programa de política que trata com humor. Antes, éramos um programa de humor que às vezes falava de política. É, mas eles se moldam a... Tudo bem, se moldam. Ali na rádio, talvez. Mas hoje, eu não estaria num programa de política que falasse de humor. Mas talvez o programa de televisão fosse pro mesmo caminho. Não dá pra saber. Duvido. Não dá pra saber. Duvido. Podia virar um CQC. Um programa de televisão... Não acho que você tá errada, mas não dá pra saber. É, não dá pra saber. Não dá pra saber, mas eu duvido que um programa de televisão... Hoje, qual programa de televisão que você tem totalmente política, claro... Com humor era o CQC, lembra? Que era política e humor. Não, eu tô falando hoje. É, hoje eu não tenho. Não tem. Mas não tem mais nada também. Então, mas... Tem que ser de humor, só tem o a pra ser nossa. O que mais que a gente tem? Todo mundo tem muito medo de cancelamento. Todo mundo. A rede de televisão, a rede de rádio... Morreram os programas de humor. Todo mundo tem medo. Tanto que quando vem alguém com uma língua mais afiada, com humor mais antigo, tal, não sei o quê... Hum... Você fala, ixi, peraí. Deixa eu dar uma seguradinha nesse cara, porque ele não vai me atrair. Não vai me atrair marca, não vai me atrair público. O tempo mudou, a vida mudou. A gente... Não é que, tipo... Ah, ele é um babaca, só que ele tá escondendo. Não. Você vai se adaptando à vida nova, né? As pessoas vão entendendo melhor. Hoje eu entendo melhor as coisas que eu falo do que antes. Antes eu só falava. Ah, e daí? Machucou um. Mas 40 gostaram. Mas também a gente tinha uma outra coisa na televisão. Uma equipe de advogados, por exemplo, imensa na Band, quando trabalhamos lá. Tem. Só que é o seguinte... Não, não. Quando trabalhávamos lá, que a equipe cuidava individualmente de cada ator que trabalhava. Vamos pensar o seguinte. Eu não levei nenhum processo desde o começo. Talvez depois desse programa... Tô brincando. Levei nenhum processo desde o começo, tá bom? Sempre brinquei com famosos, brinquei nas baladas, tal, isso aqui. Talvez, se hoje fosse pro ar exatamente o que eu fiz ali, eu teria recebido vários processos. Sim, mas é o que a gente falou de épocas diferentes. É, épocas diferentes. Mas a Band seguraria a onda. Sim, mas o que eu tô falando é outra coisa. A Band, querendo ou não, até a gente deve vetar alguma coisa. Você gravava e vinha lá, vetou. Por quê? Sério? Muita coisa. Cara, mas eu vou te falar... Muita não, mas algumas coisas eram vetadas. Mas eu vou te falar... A gente quer falar mais em relação à política, né? Por exemplo, eu fiz paródias na Globo. Recentemente não, mas... Mas só uma coisa, vetou alguma coisa sua ou não? Vetou. Quando a gente brincava muito com política, vetava. Depende do lado. Falando o nome do candidato ou... É, quando você referenciava uma pessoa de fato, você não podia referenciar. A gente já sabia que ia dar problema. Cara, você fazia e falava, vamos ver se passa que não passava. Não passava. Outra coisa, quer ver uma coisa besta que dá pra contar? O Carioca fazia o Datena. É. Beleza? Ok. Fazia o Datena, tá? Só que o Datena pediu... Para. Parou. Ah, é? Ele começou a fazer o Marcelo Rezende. Entendi. O Marcelo Rezende fez assim, ó. A audiência do Marcelo Rezende cresceu. O ele fazendo o Marcelo Rezende bombou. O que o Datena fez? Ô, faz aí eu, pô. Pode fazer. Porra. Então, isso eu acho que ninguém nunca falou. Não, não sabia. E aconteceu muito isso. Você perguntar pro Carioca, ele vai te contar. Então, existiu isso. Adoro Datena, o Rezende. Nada a ver. Não quero nada mais. Tô dizendo. Existia muito esse negócio de, ah, isso eu não gosto. Tem pessoas que mandam mais lá dentro. Não, mas aí você confundiu. Você jogou pra jogar no teu marketing. Ele tava perguntando de política. Política, sim. A gente era proibido de falar na band certas coisas. Proibido, proibido. Ah, ele não pode falar disso. Proibido, assim. Não adianta nem você querer fazer. Que não vai pro ar. Não vai pro ar. Por mais engraçado que for. Não, por exemplo, você fazer um político X, não vamos falar nomes, falando de culinária. Por exemplo, o Master Trash, que era o... Ah, não podia colocar o Lula cozinhando, o Bolsonaro cozinhando. Não podia colocar nenhum personagem político. Se fosse um político tipo o Levi Fidelix, que a galera... Ah, tudo bem. Mas a galera, esses políticos mais... Gabeira. Pode colocar o Gabeira. Sabe? É assim, eram certos políticos. E assim, não gastava, assim, nem tempo. Entendi. Mas isso não era do pânico. Era da band. Isso era da band. Sim, mas é a empresa que a gente trabalha. Então a gente tem que respeitar. Sim, de fato era. Isso. Então, não perder esse tempo maquiando, usando um figurino. Já não faz. Então, o artístico tá limitado. Eu não fazia... Por que que não vetou muito de política? Por isso que eu troquei de assunto. Foi pra fugir, não. Mas é que... Foi sim. É pra puxar a sarginha pro seu lado. Ele só puxa pro lado dele. Eu não fazia... Ele só puxa pro lado dele. Eu, o cara volta. Eu não fazia. O Marcelo Ieê fala na terceira pessoa, né? O Edson. Isso eu acho maravilhoso. Eu odeio quem fala em terceira pessoa. Não. Não, o Rogério Vilela nunca falaria assim. Eu tô risada, porque eu falo, eu não acredito que a pessoa... O Rogério Vilela... Não, eu entendi perfeito. O Milan no show fala assim, e se o Rodrigo Milan entrar pela direita? Mano, é você. É você, né? O que acontece? Não, eu quero falar um pouco de Sir Esteves. Ela é. Exatamente. Eu não fazia muita matéria de política. Então, eu fazia mais matéria de balada, de festa e tal. É, não tinha esse problema. E eu sempre... Eu e o Gui, mais o Gui, assim, o Eros também. A gente fazia as matérias do começo do programa. Que era a matéria pra trazer a audiência lá pra cima. Porque o pânico, cara, era um negócio absurdo. Vinha com uma audiência X e vinha 8X. Então, o que que precisava ali? Foi dar um tapa aqui. O que que precisava aqui? Precisava trazer matéria mais divertida, balada, tal, não sei o que. Pra levantar tudo. Logo no começo. E aí vinha as matérias mais polêmicas, essas que já tava com uma audiência mais alta. Pra segurar e tal. Que era mais de política. Que era mais... O Carioca, o Edu, o Ceará, fazia mais política, né? Você já viu o susto do Vesgo no Serra? Você viu ele em meio de um outro... Só um minutinho. O Vesgo no Serra? Não. É o susto mais legal que vocês vão ver. O Carioca tá entrevistando o Serra no debate da Band. O Vesgo vem lá de trás. Eu lembro disso. Ô, Serra! Meu! Ele faz... Com a careca. Ele faz assim... É, tinha isso. Sabe a uma vez que eu vi o filme? É coisa de moleque, né, cara? Ele faz... Cara, eu fui acordar famosos no Gugu, né? Depois do Pânico. Sim. Aí fui acordando. Acordei os famosos. Bom, a gente não podia fazer um quadro desse. Isso é maravilhoso. Eu fico... Sabe por quê, assim? Eu tenho que me juntar com as pessoas que são tão loucas quanto eu. Né? Você tá super ocupado aqui. Ele tá muito... Ah, eu não tô. Vago. Ele só trabalha sabendo. Vago é vago. Não, de segunda a sexta ele é casado. Beleza, eu também sou. Então a gente pega duas... Flavinha, duas horinhas no dia... Pra fazer um... Junto com o Gordão lá. Vamos fazer um negócio... Nossa. E aí? Falei alto. Não, brincadeira. Aí, fazer um negócio que funcione. E que é o que a gente fazia na TV, a gente que dava as ideias... Mas sabe que, Carinha, tu bora com essas ideias também, de trazer os negócios. Tem que fazer. Jogo dos pontinhos. Pô, tem que fazer. Vamos fazer. Tem que fazer. Vamos fazer. Eu acordava famoso. Foi a matéria que eu fiz que deu mais audiência da minha vida. Foi acordando o MC Gui. MC Gui tava na crista da onda. Eu acordei com ele e lá deu 16 pontos na TV. Pô, foi legal. Nossa, 16 é alto, hein? Pô, 16 pontos, cara. Você é louco. Na Record. Foi legal, legal pra caramba. Eu nunca vou esquecer dos meus primeiros 13 pontos... 13? Na Praça É Nossa, com a Margarida. Ela caiu, machucou o braço, foram 13 pontos. Não, não. 13 pontos. De audiência. Aí o Carlos Alberto chegou em mim e falou assim... Sil, chamou no camarim. Eu achei que ia ser demitido aquele dia. Mas demorou oito semanas ainda. E aí ele chegou pra mim e falou assim... Sil, aí eu achei que ia ser demitido. Ele, ó... Cuidado, hein? A Globo pode te convidar. O teu quadro deu 13.5. E eu... Caraca! Vi aumento? Muito legal isso. Não vi. É muito legal. Não, é uma alegria. Ainda mais na TV que é difícil. É difícil pra caramba. Pô, eu peguei... Não sei nem se eu posso falar os números, mas eu peguei o TV Fama com uma audiência baixíssima. Mas muito, muito, muito baixa. Mesmo. Quase traço. É mesmo? É, traço quase. Traço pra onde? Cara, a gente levou... A gente levou a audiência pra quase três pontos. Não, três já tá maravilhoso. Na rede de TV. Pô, todo mundo chegava pra mim e marcas. Pô, foi muito legal a minha passagem pelo TV Fama. Que bom. Foi muito legal mesmo assim. E agora eles estão arrebentando lá. A Flávia Noronha voltou com tudo também. Tá muito legal. Galera, estamos caminhando pro final. Tem umas histórias que vocês lembram? Não, estamos. Estamos caminhando. Só um minutinho, não. Hein? Por que que nós estamos... Não, eu ia falar que eu fui acordar o Roberto Leal. Só um recadinho que eu tô desde o início aqui. Eu também. Não pode não, porque hoje a gente ficou sabendo... Cadê? Que o Vilela pode ficar só até 18 horas. Aí eu quero passar do horário pra ele perder os compromissos dele. Assim como eu já perdi todos os meus quando eu vim aqui. É porque eu vou participar do podcast do Carlos Alberto. Foda-se. Mentira. Ficar mal com ele? Não tô nem aí. Não, não tô nem aí. Não, não vai não. Porque hoje... Até que... Pessoal, escreve aqui embaixo! Quer ir indo lá? Hoje não. Hoje nós queremos ficar até tarde. O canal é cancelado. Tô nem aí. A gente quer ficar até tarde. Cara, eu só ia lembrar... Ô Sil. Dessa... Que eu fui acordar o Roberto Leal. Tá. Eu entrei pra... Pô, eu acordei mão na galera. Roberto Leal? Você sabe que o Roberto Leal... O Roberto Leal é um cara... Lógico, né, mano? O cara tá se enterrando. Acorda! Acorda! Isso era quadro do pânico que hoje não daria pra passar. Não. Com certeza. O Roberto Leal era um cara... Lá em cima tem... O Roberto Leal era um cara que eu sempre quis levar pro pânico. Ele era muito divertido, esse cara. E ele me convidou pra fazer um programa com ele em Portugal. Sério. A gente tava quase... Por que você foi? Porque ele morreu, né? Não, para, vai. Não tem nada a ver. Tem a ver? Tem a ver. Ah, é? Foi agora. Não, agora não. Tem uns quatro, três anos, né? Tá. Tem uns três anos. Foi ele da pandemia, acho que ele foi. É, eu sei, eu conheço a esposa dele, gente. E aí, eu sempre falava... Porque assim, as pessoas que eu gosto, não sei se vocês perceberam, eu sempre tento trazer pra perto de mim. É indicação? Eu vou indicar o Iaia. Eu acredito que ele indique eu também, você. Tava mandando aqui agora pra um show de stand-up, um... Ah, problema teu. Mas eu faço a minha parte, sabe? Eu vejo as pessoas que tão perto de mim e eu quero... Isso é importante. É, ter essa troca, porque é demais. A gente se ajuda, né? É diferente... Tem que se ajudar. É diferente quando você tá no auge. Quando você... Abre, né? Quando você... Nossa, meu Deus do céu! Meu Deus! Nossa, velho! A gente se ajuda, né? A gente acompanha. Nossa, velho! Eu sou humilde, eu ajudo as pessoas. Abre aí, caralho! Porra! Entrega, Beto! Vai fazer mó barulhão aqui quando chegar. Eu tenho uma pra ela aqui. Quer leitinho? Hã? Quer leitinho? Eu quero. Nossa, que isso, gente? Eu vou beber essa daqui agora. Vocês não iam parar? Tá, então dá outra. Não ia... Tava acabando? Nossa, cara! Que... Nossa, foi muito bom! Olha, dá outra! Ele dá outra! Os caras estão indo embora do estúdio! Vazou! Geral vazou, amigo! Não fala mal do... Vou beber um pouquinho, tá? Não, bebe, amigo. Não, amo você. Tem outra, Lene? Tem. Ah, então eu bebo essa. Vamos lá, vamos lá. Não, tem vado. Você quer também? Não, não, não quero não. Não, não quer não. Vai, vai, vai. Roberto Leal. Não, Roberto Leal. Aí eu sempre falei pro... Tem que ter outra, mano. Bixi! Eu sempre falei... Foi grossa de novo, você viu? Eu sempre falei... Ai, gente... E ele que marca as pessoas. Imagina se assim vai voltar. A gente foi demais, inclusive, hein? É ele que marca. É Leni ou é Lene? Lene. Ah, Lene. Quantas vezes já voltei aqui? Essa é a terceira. Tem algum trabalho por fora, hein? Não, isso aqui ele gosta disso aí. Né, Lene? O quê? Fui acordar o Roberto Leal. Ele gosta, ele gosta. Não, aí... Você tava na sua história. Não, o Roberto Leal, por exemplo... Mas é legal a sua história. Não, é só uma história, mas toda história... Vai render um corte, a gente só quer saber isso. É, é bom. Que... Não, não sei. Eu tô te zoando. Conta aí, pô. Não, porque assim... Porque eu sempre falei pro Emílio... Como eu gosto de trazer as pessoas perto... Esse cara, que é o Roberto Leal... Tinha me chamado... Você não tem ideia de quantos anos ele tinha, né? Porque ele... Pô, eu lembro ele de criança. Cara, eu também. Tanto é. Dá pra ver que era um senhorzinho. Quase 80, talvez. Porque eu tenho vídeos que ele mandou. Tipo, eu tenho uma tia que era apaixonada por ele. É, ele era galanzão. Ai, será que você pode mandar um vídeo? E ele era um senhor bonito. Ele tava bonitão. E bem pra idade dele, pele, tudo, tudo, tudo. E cortês, cardeal... Cordeal é foda. Cordeal. Cordeal. Ele não era padre, assim... Não. Cordeal. Muito querido. E aí ele me convidou pra esse programa que a gente ia fazer em Portugal. Tava tudo certo. Ia ser um... Vou dar um spoiler leve, porque não vai ter mais mesmo, né? E era um prédio onde moravam várias pessoas. E eu e ele... É. É, não. É verdade. Mas depois fizeram um reality parecido com isso. É onde moram várias pessoas e elas se comunicam por redes sociais. Isso. Porra. Toquinho participou. A gente que criou isso. Como ele não escrevia, ele não gostava de escrever. Ele falou... Sil, você escreve pra mim? Eu escrevi todo o roteiro e mandei pra ele. A gente ia começar isso. Eu acho que... Esqueci o nome da TV lá, que ele era muito ligado. Eu ia falar Televisa. Ah, isso. Exato. Exato. E, enfim. E aí eu falei pro Emílio. Eu falei, Emílio, a gente podia levar ele pra lá. Porque a gente pôde... Pra lá pra onde? Pro Pânico. Fazer algum quadro. Cara, porque ele era um senhor bem divertido mesmo, assim. De cabeça rápida. Porque a minha cabeça era levar alguns integrantes do Pânico também pra esse programa em Portugal. Ah, tá. Fazer esse... Esse intercâmbio, vamos dizer assim. Cross. Um crossover. Mas você sabe que quando... Vou contar, quando eu fui acordar ele, ele falou, ó, você vai acordar o Roberto Leal, tal, não sei o que. Eu falei, ah, beleza, tal. Foi o primeiro que eu fui acordar. Falei, pô, preciso mostrar trabalho aqui pro Gugu, né, meu? Sim. Fui lá acordar... Foi segundo, desculpa. Foi me seguir, depois... Aí fui lá, tal, não sei o que. Cara, eu entrei no quarto com aquela buzina. Nossa. Eu e o Rodolfo. Porque eu era tipo... Puta, Rodolfo e Eterno. Era, Rodolfo e aí é. Nossa. Cara, foi ideia minha, inclusive, de trazer o Rodolfo. Cara, a gente entrou. Cara, deu pra ver a alma dele saindo do corpo. Faz assim, ó. Eu falei, hum, errei. Aí ele faz assim, ó. Volta, mano. Eu falo, ufa. Por um triste, você não matou ele do coração. Cara, o susto que ele leva é tipo o do Serra. Cara, é um susto absurdo. Ah, cara, eu acordei cada... Eu entrei no quarto secreto do Chiquinho Scarpa. Ninguém nunca tinha entrado, mas o Chiquinho é meu amigo. E eu pedi pras pessoas lá, tal, não sei o que. Entrei no quarto secreto. Fui a única pessoa que mostrou esses lugares. Olha lá, que bonitinho. Ai, que coisa mais bonita. Pertinho do Dia dos Pais. E aí, Néo? Belezinha? Ai, do Dia dos Pais. Obrigado, filho. Mentira, que é o Feliz Dia dos Pais. Quantos anos ele tem? Tem cinco. É pra você. Bob Esponja. Ela passou meu presente pra frente. Não, eu pego depois de volta. Olha o que você ganhou, filho. Papai comprou pra você, filho. Da Disney. Da Disney. Isso aí é da Universal, na verdade. Olha que legal aqui. Cara, vou te falar. Olha aqui, ó. Eu não sabia o tamanho do amor que a gente consegue sentir quando tem filho. É muito melhor convidar sua esposa pra ir no meu podcast. Se o Vilela não for, você vai sozinha? Não, ela vai e eu vou lá acompanhando. Não, você não vai, não. Não, acompanhando. Agora já não quero. Então tá, vou pegar o teu contato. Não tô nem aí. Ei, Vilela, depois tem filho. É um amor infinito, né? Eu tô com o meu filho lá, cara. É pra colocar seu chupinho, filho. Abre aí, ó. Abre aí. Aí você bebe por esse... Ainda bem que não é usado. Não tem cheiro de álcool nem nada. Não, mas a mamãe lava ainda. Vai garantir, né? Não, lava. Pessoal do Pânico, a gente tem medo. Quem deu aqui, ó. Não, não. Pessoal do Pânico, né? Quero aqui, inclusive, mandar um beijo pro meu filho, que se um dia ele estiver assistindo, ele vai assistir. Beijo. Assistindo o meu filho, o Gabriel, coisa mais linda do universo. Minha filha, Sabrina. E você, Flavinha. Um beijo pra vocês todos. Coloca aqui, por favor. Olha que bonitinho. Ah, que lindo. É demais, né? Muita fofura. Ele fez para a barba. Ai, muito fofura. Parece aquela barba zoada. A barba tá ótima. Mão, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Legal. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais um, não problema. Não, mais um. Ele botou depois. Falou um. Ah, é aliança, não deu indicador. Ah, então tá. Coopai, eu te amo, que legal. E na mão esquerda, ele espeta, hein? Fez uma melancia aqui, né? Ele botou aliança no esquerdo. Não, é uma pera aqui. Isso daqui, filho, é uma melancia ou é um barco? Uma melancia. Falei, falei. Eu coloquei. Deixa eu ver. Fala, filho, fala, fala. Isso é um barco? Fala. É uma melancia. É uma melancia? É. É uma melancia. Que coisa mais linda. Eu sabia. Tinha certeza disso. O que você quer? O que você quer? Você vai ver? Ah, abre, pô. Tá louco? É. Olha. Tem isso. Rogério, melhor pai do mundo. Obrigado, filho. Ué, meu pai falou que sou eu o melhor. Alguém tá mentindo. É. Não, mas é tão... Alguém deve ser o melhor. Eu vou fazer um desafio, né? Mas é tão bom os filhos... O melhor pai do mundo é um puta quadro, hein? Os filhos... É bom eles não conhecerem muita gente, né? Coisa linda. Eles acham que o melhor é vocês. Que legal. Coisa linda. Eu amo família. Eu não esperava essa, cara. Você não tem filho, Sil? Tenho, três cachorros. Fala sério, vai. Três cachorros. Não, tudo bem. É considerado filho, né? Sim. Mas e ser humano? Cara, eu não tenho ainda vontade. Que engraçado, né? Nunca tive. Perdi meu pai aos 13 anos. É minha mãe em 2011. Caramba! Eu gosto muito senso de família. Eu gosto muito... É muito triste minha história. Você vê que sempre tem um negócio, né? Por trás do humorista. Pode ver. Não, a minha história é muito triste. Só que eu nunca me vitimizo. Nunca me vitimizei. A gente transforma. Mas é importante disso. O Jim Carrey fala muito disso, né? Ah, Jim Carrey é maravilhoso. Ron Acton, que é meu amor da minha vida. O que ele fala? Que é o... É o Mr. Bean, que poucas pessoas conhecem. Ele é brava, hein? Cara, é uma história, assim... É uma história de vida normal. Na verdade, que eu digo assim... É uma história de vida normal. É que muitas vezes a gente acha que do artista... Ele sempre foi rico. Ele sempre foi iê-iê. Né? Ele sempre foi rico. Sempre foi alegre. O engraçador da turma. Cara, uma história sem problema nenhum. Sem nenhuma decadência. Sem nenhuma tristeza. Tirando a minha, eu não conheço ninguém, cara. Eu também. Mas é... E a história... O pessoal, às vezes, levava leite condensado na escola. E a história... Tinha acabado em casa, cara. E a história triste faz te transformar se você é um bom escritor de comédia e tal. Mas é... E boas peças de teatro. A tragédia e a comédia andam junto. Eu escrevi... O Edu falava isso. Emoções. É. Quando você fala de humor... O humor, ele não é só rir. O humor, ele mexe com o seu humor. Ele te transforma. É uma emoção. Sentimentos. Sentimentos. Eu escrevi uma peça com... Eu tive o prazer de ser convidada pela Heloisa Perissé. De escrever uma peça com ela. E aí, eu achei que era eu e ela, que eu já estava achando ótimo. Só que eram seis... Cinco esquetes. E uma era eu e ela, que a gente escreveu essa aí juntas. Outra era Dani Valente, Alain Marçon, Vicente Villari e Valcer Carrasco. Então, isso foi a peça, um ano antes da pandemia. E eu tive o prazer de escrever. E é uma alegria tão grande, quando a gente, nessa zoeira toda, que às vezes quem está assistindo não me conhece direito, não te conhece direito. E quando você sabe o valor que você tem... Reconhecimento, você fala? Reconhecimento. É muito importante. Dentro da carreira artística, você fala... Às vezes a gente sorrindo o tempo inteiro, parece que não existe problema nenhum por trás. E o reconhecimento daquilo que você se dedicou, sem mostrar o seu vitimismo... Exato! Ou não sei se essa palavra é essa, mas sem mostrar suas tristezas... Pô, é legal. Pô, me dediquei tanto pra isso. Pô, pelo menos eu tenho um reconhecimento daquilo que eu fiz, né? Exatamente. Essa peça, por exemplo, rodou o Brasil inteiro. Se Deus quiser, vai voltar a rodar aí. E você está ao lado desses nomes. E quando você vê os nomes... A mesma coisa quando eu vejo o meu nome. Silvio Esteves, ao lado de todos os nomes que passaram pela Praça Nossa. Hoje está uma merda. No passado foi muito legal. Não, é sério. Aí você vê... Não, mas é legal. Ah, o Pânico é isso também, né? O Pânico tem isso também. Quase todos os integrantes do Pânico, a galera na rua conhece todo mundo. Claro. É muito legal isso. Então, é legal... Não, e só de você estar, tipo, do nosso lado. Isso deve dar uma pressão pra você. Não, é uma pressão louca, que eu não sei nem como eu estou conseguindo estar aqui. Estou emocionada, estou chorando. Mas é sério, é muito legal. E assim, sendo mulher, tudo que a gente passou até hoje, passa até hoje. É muito difícil. Você não recebeu o... A gente já falou de dinheiro aqui. Outra vez que eu vim aqui, o Vilela falou tanto de dinheiro. Porque eu fico falando... Cara, é tão bom você ter o... O dinheiro é uma recompensa pelo teu trabalho. Muita gente vê isso como ruim. Ah, você quer só dinheiro. Não, é uma recompensa. Pra ter uma recompensa pelo que eu faço. Ué, caramba. Ah, não. Vem aqui pra mostrar teu trabalho. Meu amor, a gente já mostrou o trabalho. Tem tantos anos. E ninguém sabe, falando sério agora... Tem 30 anos de chá. Ninguém sabe o que a gente sofreu no passado. Lógico. Ninguém sabe que eu pegava ônibus pra estudar. E lá em Londres é frio pra caramba. Sabe? Então, essas coisas ninguém pensa. Eu comecei a ganhar dinheiro com 9 anos, cara. Foi a primeira mesada que meu pai me deu. Então, assim... Você viu como você tem que ter stand-up? Eu tava falando pra ele aqui no início... É o contrário do Thiago Ventura, né, cara? O cara da quebrada do... O Sarro falou isso. Quebrada do Morumbi. Eu sou lá da quebrada do Morumbi, mano. Você não sabe que eu não é de picho lá, cara. O videozinho que eu tava mandando aqui no início, que eu fui editar, falei... Pô, tem eu, tem Vilela, tem todo mundo. Aí eu falei... Pô, você devia estar aqui no meu projeto. Eu nunca fiz stand-up, cara. Eu gosto de reunir a galera e ficar contando história. Mas nunca parei pra fazer stand-up. Não, não é isso não. Eu faço outras coisas. Eu faço show de música. Até porque hoje em dia, stand-up não tá dando muito dinheiro, né? Ah, depende. Pra alguns só, né? Se você não trabalha... Você fez stand-up. É, tem que dedicar, né? Se você fez stand-up, não tem ponto. Faço ainda. Você faz ainda. E fiz ontem, fiz ontem. Então... Fiz show lá no... E você tá rica, eu vim aqui pra mansão. Você viu, cara? O helic... Desceu no heliponto ou não? Não deu porque já tava o seu parado. O meu e o do... Não, é o Pablo Marçal que tem dois helicópteros, né? É, exatamente. Ferrari, McLaren, não sei o quê. McLaren, tem uma McLaren. Então, mas assim, é... Sério, a gente zoa a todo momento, mas é muito legal. Não tem mais história, né? Tem. Tem? Não, você precisa ir embora, deixa eu ver. Não, não, que eu vou encerrar com três perguntas finais. Eu quero saber se antes, antes de três perguntas finais, você tem alguma história. Ele tem que ir embora mesmo 18. Eu tô puta com isso. Porque a última vez que eu vim aqui, eu vou falar pra vocês. Eu tinha que... Você acha que é a última vez que você vem? Eu acho. Hoje, eu quero falar aqui ao vivo. Eu queria voltar pra contar mais histórias. Não, não vai, não. Sabe quem eu queria trazer? Sabe quem eu queria trazer? Quem? Falando sério, é que ele já veio também algumas vezes. O Gui Santana. Não traz. Não, não vou combinar. Porque eu fico sem graça de contar algumas coisas sem ele aqui. Vai parecer que eu tô zoando aí. Então tá marcado já. Vamos marcar com o Gui. Não, mas peraí, eu já não combinei com você. Quem que ia vir no próximo? Quem? Vixe, agora eu esqueci. Não, mas... Eu, Gui Santana, você não tava convidando, você quer se incluir, é isso? Ele ouviu falando lá nos bastidores. Foi, 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 é verdade. Não, é que o Gui é meu parceiraço, né? Ela já tá com uma lista pra trazer também. Agora vocês vão ter que brigar entre vocês aí. Normal, normal, normal. E também vim com Open Farra, pra você entender o que é o Open Farra. Tá. Isso aí você vai ficar louco. Não, mas eu não quero terminar agora. É o único projeto que mistura música e humor. É você e o... Eu e o Mila. E o Mila? A gente faz show no Brasil inteiro. Essa semana a gente fez Araras e Medianeira no Paraná. Araras e Passarinhos, semana que vem é... Cara, é muito legal. É um show com esquetes, mas dentro da música. A gente não para a música. Música, show, bomba. As melhores músicas que estão rolando e tal, não sei o quê. E as nossas, as melhores músicas e tal. E no meio tem umas esquetes, umas coisas engraçadas. Cara, é único. Ninguém faz isso. Tem muita referência gringa. Mas quem faz as coisas engraçadas? Ele. Tem muita coisa gringa, cara, no meio. Muita coisa gringa. Então, tem muita referência de... Chamam a gente de mamonas assassinas da atualidade, né? Mas tem muita referência gringa também do LMFAO. Tem muita coisa que a gente traz e deixa esse show divertido. O cara é muito legal. Procura aí. Open Farra. Vou ver, vou ver. Tem link para ver. Tem, tem. Então, procurem aí no YouTube. Eu agradecer demais a presença de vocês. Mas a gente não pode fazer uma piada, né? Mas quando ele falou mamonas assassinas, você também não pensou que pode ter um fim, um Open Farra? Meu Deus. Nossa, o que é isso? Falam que eu sou parecido um pouco o Dinho, que agora eu estou velho, né? Ah, é, cara. É mesmo. Parecidinho mesmo. Parecidinho. Falavam pra caramba isso aí. Como ele está hoje. Nossa. Opa, essa... O que é isso? É, agradecer demais a presença de vocês. Eu sempre termino aqui fazendo três perguntas e com vocês não vai ser diferente. Escolham a ordem aí, né? Pode começar pelas mulheres, pelas damas. Por favor, por favor. Não, porque é pra se ferrar, né? Não, não. A primeira pergunta. Na outra você pode trocar. Mas a primeira pergunta, olhando pra trás na vida de vocês ou na carreira de vocês... A mesma piada, eu e a... Nossa, os dois viraram ao mesmo tempo, cara. Você pegou isso na câmera? Os dois viraram ao mesmo tempo. Você percebe que você está errado quando você faz a mesma coisa. É o mesmo tipo de idiotice, cara. Mano. Graças a Deus. Está voltando. Olhando pra trás, gente. Qual foi o momento mais difícil pra você da sua vida ou da sua carreira, Sil Esteves? Cara, primeira coisa, acreditar que eu pudesse conseguir. Viver disso? Viver disso. Nasci... Quem não acompanha ainda nas redes sociais, devia seguir. Arroba Sil Esteves com dois L's. Nasceu na Suécia? Não, nasci em Arturo Alvim. Nasci aqui na periferia de São Paulo. Muito difícil. Ah, Sil, e o Sotaque e tal? Zona Leste. Roubei, né, querido? O que eu quiser. Mas assim, é muito difícil. Isso, morei 15 anos no Rio de Janeiro. E essa história de seguir o caminho que todo mundo segue, sendo mulher. Eu passei tudo isso. Nascendo na periferia. Ah, Sil, você tem privilégio de ser loura, branca. Sim, é um privilégio, mas que também traz preconceitos enrustidos que a maioria não sabe. Talvez numa outra medida, mas existem os problemas. Numa outra medida, você falou perfeito. Numa outra medida. É, ninguém está comparando preconceitos. É só... Mais vivo, né? Sempre quando você fala, eu sofri. Ah, sofreu mais o outro. Caramba, não falei isso. Não é uma competição. Exato. Todo mundo tem suas lutas. E eu não quero competir com ninguém. Eu só quero dizer que pra quem veio da periferia, pra quem não sabe se é o certo ou se é errado, é experimentar. É o que você falou. A gente fez... Você falou que ele tem tentativa e erro? Tentativa e erro. Voltar pra trás aqui, se você chegou agora nesse vídeo. É, eu tentei uma coisa que deu certo pra mim, mesma coisa que ele tentou, deu errado no pânico. Depois vocês voltem aí pra ver. Não, não, mas sem zoeira. Não, de demissão. Ah, tá. Ah, sim. Tô falando que é carreira. É, também. Eu tentei o pânico, deu certo, dele deu errado. Não, não. De uma coisa que a gente tentou se expor, que é aquela coisa do bolinha que eu falei. Pô, vou escrever esse roteiro e foda-se. Cada pessoa é diferente, né? Ele escreveu o roteiro, foi gongado. E acontece. Só que se você não se expor, você nunca vai saber se vai dar certo ou errado. Dá as caras, né? Dá as caras. Então, acredite, vá em frente. Viro coach agora. E não, e eu quero só te agradecer sempre por me chamar aqui. Você não, quem me chama é o produtor. E quem que falou pra chamar ela? O cara que tratou mal. Aquela que tratou mal. Não, eu sou muito feliz de estar aqui com você. Sei da tua história. Sou muito orgulhosa dela. E é muito legal estar aqui, uma mulher representando o humor. Representando que mulher pode ser bonita. E foda-se, você não acha? Até pouco tempo era difícil pra caramba a mulher humor. Até hoje não tem tantas. Não era associado a... Antes, difícil. Eu lembro que eu assistia a Ellen DeGeneres. Porque não tinha aqui. Nossa, é. Ellen DeGeneres é uma mulher que eu amo. É isso aí. E que ela é gay, né? Além de tudo, ela é ainda gay. Tem mais um preconceito ainda em cima. Mais um ainda em cima. Ela se declarou no programa dela, né? Durante o episódio. Ninguém sabia. Todo mundo achava ela linda, maravilhosa. A mulher que todo mundo podia pegar. Tracei do armário num programa dela. Lindo. É engraçado os jovens, os jovens, bem jovens mesmo de hoje. Você fala assim, meu, e ela foi lá, se assumiu, foi difícil pra caramba. Por que que foi difícil? É. Vocês não sabem como era antigamente, meu amigo. Exato. Uma brincadeirinha, você era zoado pro resto do ano porque você fez uma brincadeirinha. Então assim, era muito difícil. Hoje ainda deve ser, né? Também não passei por isso não. Sim, sim. Mas antes era muito. O pessoal teve que abrir a... Tanto que a gente admira quem teve a coragem de fazer isso lá atrás, né? Exato, exato. Pô, o Clodovil, corajoso, bateu de frente com todo mundo. Então tem muito isso, né? E você, Iaia? Cara, eu não vou fazer o coach, não vou demorar tanto, mas... Mas eu vou falar, cara. Eu... Graças ao meu pai e à minha mãe, falando sério mesmo, eu tenho orgulho de dizer, e não ao contrário, de que eu tive uma vida muito feliz e eu não tive essas... Essas batalhas de sofrer, por exemplo, numa periferia. Ou passar comida, passar fome. Não tive essas dificuldades. Mas eu tive as minhas dificuldades na minha vida. Que por proporção, todo mundo tem. E eu não gosto de enaltecer isso. Não que você esteja fazendo isso, tá? Não tô falando isso nada mais. Eu sempre batalhei pra conquistar aquilo que eu queria. Sempre batalhei pra conquistar aquilo que eu queria. Tanto que meu pai sempre falou a vida inteira. Filho, você vai ficar tentando ser famoso aí, fazer as coisas. É um em um milhão. E foi muito bacana... Caralho, tô emocionado por causa do meu pai. Foi muito bacana, depois de um tempo, eu poder abraçar meu pai e falar, pô, pai, olha só, eu sou um em um milhão. Que ele te ver na televisão. Pô, cara. E ele aceitar isso ali num show meu do Penfah. Ele assistir eu na televisão, participar comigo na televisão. Por mais que ele não gostava das brincadeiras, né? De rico, tal, o que que não era. Não é isso, sabe? Mas eu consegui mostrar pro meu pai que eu consegui alcançar aquilo que eu queria. Eu batalhei pra aquilo que eu queria. E sabe uma coisa que eu tenho? Eu não consegui mostrar pro meu pai que eu consegui chegar. Então, isso faz muita diferença. Não deu tempo, não deu tempo. Eu também tenho essa sorte. Cara, eu mostrei meu filho pro meu pai. Meu pai vê em vida o que ele cultivou e tá remostrando. Pra mim não deu tempo. Mostrei as conquistas que eu tive. Mas ele tá vendo, né? Eu acho também. Também acho que tem uma... E vou te falar. Tem uma coisa, viu? Eu vou conquistar muito mais. Vou chegar lá na frente e falar, pô, meu pai não viu. Mas cara, ele viu meu crescimento. Ele viu que eu tava afim. E talvez teu pai tenha visto isso. Alguém tenha visto isso. Tomara. Então, assim, a maior dificuldade, com certeza, mas nem, cara, nem de perto tem outra, foi a perda do meu pai há dois meses. Nossa. Ele ainda tá recente, né? Cara, isso aí acabou. Tipo, deu vontade de largar tudo. Mas a força dos meus amigos, dos meus companheiros. O Mila tava comigo no dia, cara. Não é porque ele tá aqui que eu tô falando, não. As palavras dele no dia conseguiram me dar força. Cara, eu desmaiei no aeroporto lá. Eu tava voltando de viagem, dando um show. Você deu a notícia, você tava... E eu tentando resolver, desmaiei, cara. Acordei e meio que... Então, assim, foi com certeza a coisa mais difícil. E tudo que eu conquistar, eu já fazia isso. Eu vou dedicar ao meu pai. Minha mãe foi... Sempre vai ser... João Zangrande. Cara, minha mãe também sempre me deu... Mas o meu pai era o pilar de tudo isso, cara. Meu pai sempre foi o pilar de tudo isso. Então, com certeza, o respeito que eu tenho pelas pessoas. Ninguém me odeia. Pode não gostar do meu jeito e tal, mas eu nunca vou maltratar alguém. Nunca vou ser mal educado com alguém, igual ela foi ali. Nunca vou ser... Tô brincando. Nunca vou ser... Talvez numa brincadeira você erre. Mas a minha intenção sempre vai ser a melhor intenção do mundo. E isso foi o meu pai que ensinou. Mas é o que... Sabe o que? Índole. A índole não muda. Então, tudo que eu faço hoje, de bom, eu dedico ao meu pai, cara. Meu pai foi o cara, sabe? Que foda isso, cara. E ele que proporcionou uma vida dessa que eu tenho. E ontem, ontem deve ter sido foda, né, cara? Foi, cara. Sabe o que dá muita força, filho? Filho. Foi o primeiro que você passou, né? Filho. É, filho é uma coisa que... Se abraça o filho e fala, caramba, eu vou ser o pai que meu pai foi pra mim, entendeu? Então, se abraça e fala, caramba. Cara, mas eu vou te dizer, ontem, pra mim, eu fui na casa do meu sogro, né? Eu sou casada e tal. Muito legal. Eu prezo muitos encontros familiares. Gosto muito. É, mas por exemplo... Eu sou muito família também. Eu tô com dois cachorrinhos, o Lulu da Pomerânia, novos, lá em casa. E eu só tenho uma foto minha com o meu pai. Caramba. Caramba. E você acredita que eles comeram a foto? Mas por que você tem uma foto só? Por que? É trágico demais. É trágico demais. Mentira. Eu juro por Deus. Você não tinha escaneado nada? Era foto daquelas antigas de revelórias. Você não tinha escaneado? Porra. Tinha uma foto. Porra. Tipo, meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Tá lembrando. É, e assim... Agora eu ri também, que eu trouxe. Não, mas é que... Meu pai era careca. Uma careca dele ali, um pedaço. Caramba, assim. Nossa. E aí fui juntando, sei lá, talvez fosse o momento que eu tivesse que viver no sábado. Antecedeu o domingo do Dia dos Pais. E aí fui juntando. E aí pensei... Verdade. Cara, você é poético pra caramba, né? Muitas vezes... O Dia dos Pais, você juntando os pedaços do seu pai... Amigo lindo. Eu não quero comparar de maneira nenhuma. Tá nos meus stories, tá? Mas eu fiz um show em Araras, que é a cidade que eu morei com meu pai. Cidade que eu... Eu não nasci lá, mas eu falo que eu nasci porque é uma cidade que me acolheu, meu pai e tal. A história toda é ao redor de Araras. E eu fazia o show lá no Dia dos Pais e meu pai acompanhou o show lá, cara. E eu fiz o show lá sem o meu pai dessa vez, no Dia dos Pais. Porque é sempre mais ou menos nessa data e numa cidade muito especial. Isso mexe muito com a gente. Demais. Mas não sei como foi pra você, Sil, mas assim... Vieram só momentos bons na minha cabeça. Só, cara. Só coisa boa, boa, boa. Então isso tudo dá mais força pra gente conseguir viver, né? Sem esse... Sim, dá força. Mas é isso que eu penso. Ele morreu... Eu... Minha primeira propaganda de TV famosa, eu tinha 14 anos. Foram quatro meses depois que ele morreu. Ele morreu em janeiro. Eu tinha 13 anos. Caramba, ele não chegou a ver. Ele não chegou a ver. Poxa. E eu fiz uma puta campanha publicitária no país inteiro que estourou. Mas eu acho que ele tá vendo. Será? E não é muita coisa de religião, nada disso. Eu acho que... Eu acho que vê, cara. Eu tenho certeza que ele sabe que ele tá vendo, mas maior do que isso. Eu sendo pai hoje em dia, não importa, cara. O que você fizer é a coisa mais foda pro seu pai. Porque eu vejo isso pro meu filho. Ele pode ser foda, pode ser astronauta, pode ser... Mas se ele não for, é teu filho, entendeu? Cara, meu pai queria que eu fosse empresário, meu amigo. Então eu entrei no pânico fazendo iê-iê e ele me admirava. Mas eu tô falando assim, mesmo que você não dê certo, que ele espere uma coisa e você... É tua fé. Mas sabe quando você dá certo e que você quer que teu pai veja? Sim, sim, eu sei. É isso que... Desde os 14 anos eu não tenho. No fundo, a gente como filho é isso. Sem dúvida. Mostrar pro seu pai valeu a pena, entendeu? Mas eu vou te falar. Nunca tá bom. Eu acho que eu dei certo. Tô bem. Conquistei o que eu queria. Quero mais. Mas aí é pra você, cara. É uma coisa sua. Mas é aí que tá. Eu acho que ainda faltou mostrar mais pro meu pai. Eu acho que esse sentimento nunca vai acabar. Não, pra ele... Ele já tava, né? É, já... É, sei lá. Muita loucura. Tudo muito louco. A segunda pergunta tem um pouco a ver com essa. A gente vai morrer um dia, mas esse programa vai ficar pra sempre na internet. O pessoal pode voltar daqui 422 anos pra querer saber quais seriam suas últimas palavras ou epitafes de vocês. Escolham aí quem fala primeiro. Ai, eu... Tô zoando. Vamos pensar melhor. Cara, eu vou falar o que eu falo sempre. E o meu pai e a minha mãe me ensinaram isso. E algumas pessoas no caminho, enfim. Eu acho que o mais importante de tudo é você ser feliz com as suas vontades. Você ser feliz com você mesmo. E o resto, você conquistando ou não, você passando aquele desafio ou não, o resto passa desapercebido se você conseguir se entender e ser feliz com você mesmo. Foi isso que me deu força nisso. Não só nesse momento, mas em todos os outros momentos da minha vida. Eu me entender. Falar, cara, eu não consegui. Eu não consegui fazer isso. Caramba, todo mundo conseguiu. Eu não consegui. Porque se você se entender e falar, pô, eu posso tentar de novo. Talvez eu seja bom em outra coisa. Se entender e não levar aqueles fracassos da sua vida como algo muito sério de falar, putz, eu sou um merda. Isso aí te acaba. Você ser feliz e se entender, acho que é a coisa mais importante da sua vida. Foi sempre isso que me deu muita força. Sempre isso. Todo mundo contrariado. Eu falo, não, é por aqui. E às vezes você está errado, cara. Só que você fala, putz, eu contraria os caras lá atrás. Você precisa se entender. E precisa entender o que está acontecendo. Se entender e ser feliz. Esse é o que me dá força. E eu acho que daqui a 400 anos vai ser isso também. Virtualmente. Eu que estou no metaverso. Para mim é o seguinte. Persista. Mas não insista. A insistência é muito chata. Tem uma diferença, né? Persistência. Chega um ponto que aí já é insistência. Aí é chato. É você entender. Ah, tá. Meu sonho. Eu sempre falei. Como eu vim de periferia. Sonhos não são muito bem-vindos. Eu sempre sonhei. Mas com o pé no chão. Eu sempre sonhei com o pé no chão. Mas se o que você conquistou é meio o sonho. Meio não. É muitos sonhos de muitas pessoas. Você imaginava isso? Você sonhava com isso? Sonhava. É? Mas eu não imaginava que eu chegaria tão longe. Para mim já está muito longe. Eu hoje. É grata. Puta, eu já sou totalmente grata. É muito legal isso. Conquista algo que... Pô, muita gente almeja e você conquistou. Nossa, mas para mim já faz isso. E tem gente que leva isso como ruim, né? Ah, pô. Eu precisava de mais. Não, não. Cara, não. Não tem nada a ver com a conta. Continue batalhando, né? Cara, imagina uma menina nascida em Arthur Alvim, vendo vários amigos se desviando da vida. Você sempre foi bonita desde criança, Sil? Sempre foi bonita desde criança. Já pediu para dar um elogio, né? Fiquei esperando um adeixo. Mas assim, realmente, eu sempre fui diferenciada. Por quê? O loiro hoje... Isso faz diferença. O loiro hoje é muito comum. Eu faço luzes hoje. Mas eu sempre fui loira. E o ser loira, por exemplo, para a nossa realidade brasileira, não é tão comum. E o que é um preconceito, muitas vezes, mais se você leva para o outro lado... É louco esse preconceito ao contrário, né? Eu posso contar um negócio e vocês vão dar risada. Mas na escola eu chorava. Olha que absurdo isso, mas é verdade. Na escola eu chorava porque juntava uma galerinha e falava riquinho, que andava com segurança. Eu chorava. Pô, ah, você sofreu? Cara, não é eu, como criança, ali, sofri por aquela situação. Pô, mas é muito babaca falar isso. Mas a criança, ela não entende o que é bom e o que é ruim. Você quer estar entre a galera. É o que é cintura humana. É, lógico. Você não consegue se tornar para um negócio bom. Só que você fica triste. Olha que loucura, cara. E você era realmente riquinho. Eu era chamada de riquinha e eu não era. Só porque você era loira. Só porque eu era branca. Ah, o pessoal achava que eu tinha. Ah, não, aí é mais triste ainda, né? É. Não, e assim... É, é mais triste porque eu não podia. Ter um Nike. Pelo menos eu voltava em casa e deitava na minha cama aqui em DeSais. Por exemplo, hoje, por exemplo, meu tênis favorito é Nike. Porque eu nunca tive na infância. Nem, talvez, não seja o melhor. Mas é o que eu quero ter. Mas existem, né? Alguns desejos que a gente tem de quando a gente era melhor. Você fala assim, nem vale nada. Por que você está feliz por isso? Sabe o que eu queria? Era ter umas geladeiras daquelas duplas que eu via no salgado americano. Olha que legal. Que era aquelas metalizadas e abria duas. Falei, um dia eu vou ter essas geladas. Não é legal quando a gente pode ter? É alguns desejos que nem é, não é? Você pode ter, né? Então, tem que sonhar. Mas eu acho que você sempre tem que ter o plano B. Mas qual que é a frase? É isso, né? Mas a questão é ter o pé no chão. Eu sempre tive... É persistir, mas... Não insista. Porque quando você persiste, você acredita no teu sonho. Pra mim, o sonho, é o que eu falo sempre em toda entrevista que eu falo. É que eu converso. Tem que estudar. Tem que saber qual aptidão você tem para tal. Não adianta eu querer ser uma super atriz e ter vergonha de falar com uma câmera. E aí eu tenho que estudar e aprender e desinibir e ser melhor do que eu sou hoje. Se eu quero ser, oficiar... Só pra ser polêmico, você fica brava. Você vai ficar quieta agora. Você fica brava com pessoas que não estudaram e estão lá e que alcançaram? Não. Tem gente que fica só porque estudou? Não, eu não fico. É uma oportunidade que apareceu e ela aproveitou. Só que se ela vai continuar no ofício de atriz, depende do que ela vai aprender. Lógico que eu fico quando eu vejo alguma atriz dando entrevista, porque ela não sabe o que é um teatro, um palco italiano, um teatro de arena. E eu falo, gente, ela não sabe o que é. Mas tá bom, ela tá ali no espaço dela. Como em qualquer carreira também, né? Você estudou pra caramba o negócio e o cara que entrou tinha de menos que você. Mas recado... Não, mas recado pra quem quer começar é estudar. Porque estudar não sai caro, né? Você tem que pagar sem te ajudar. Mas tem muita escola pública que você... Eu só estudei em escola pública até hoje. E hoje com a internet dá pra você estudar alguns assuntos sem pagar, às vezes, né? Sim. Então é, insista, persista, mas não insista. Quando você vê que não dá pra mim, não é o que eu quero, não quero pagar pra ver, ser ator é faltar nos eventos familiares, não estar no mundo... Ser artista, né? Você nunca tá no seu aniversário, por exemplo. É isso aí, fim de semana eu não tenho. Trabalhar de francesa. Fazer um show. Eu amo, mas você perde outra coisa. Então sinta, você gosta de estar ali? Então vai, siga em frente. Hoje foi o dia dos pais, aqui você trabalhando também. Exatamente. Não, foi ontem. Isso acontece. Ontem? Não, mas hoje você viveu o dia dos pais, entendeu? Agora fez sentido. Porque ele trouxe o presentinho. Foi um presente dos pais. Foi legal o presente dos pais. Então é isso, a gente vive o nosso dia, é qualquer dia. O amor que existe entre os entes queridos, estes familiares... Eu me perdi um pouco no final, então a frase qual é? Persista, mas não insista. Não insista. Bom demais. Porque o insistir, às vezes, você tá fora. Então o resumo é, seja feliz e persista, mas não insista. Olha, que isso, hein? E a terceira pergunta, se vocês têm alguma dúvida na vida, deixa um questionamento pro pessoal. Vai lá, Silvio. Eu? Eu penso o seguinte, a vida após a morte. Ah, isso todo mundo é absurdo. É, mas eu penso muito. É legal conversar disso, dá umas oito horas também. Não, dá umas oito horas, mas a gente vai resumir. Porque eu perdi minha família muito cedo. Ah, então a Sil é órfã. Né, como você falou. Ah, podia ter se vitimizado antes. Claro, quando eu entrei no Pânico, por exemplo. Se eu entrasse como a menina órfã, talvez eu teria muito mais sucesso do que eu tenho hoje. Personagens que demoraram três anos pra se azeitarem. Ivete Rabo de Galo, Cacá Werneck, Silvia Desastre, entre outras. E eu talvez no primeiro... Puta nome, né? Eu amo, cara. Eu amo. Talvez no primeiro mês seriam bem aceitos pela sociedade, porque elas passam a mesma coisa que eu passei. A trajetória do herói no Brasil funciona muito. Por isso que a galera se vitimiza tanto. Ah, eu sofri tanto e eu conquistei. Pum, você é herói. E eu nunca usei. Não menosprezo isso. Mas é legal não usar também. Então, não usar foi até hoje. Eu com 30 anos... Sim, sou uma senhora. 30 anos de carreira... De carreira? 30. Quanto anos você tem? Fala aí, Silvio. 43. Caralho, lógico que não. Tenho, 43. Caramba, aí. Nossa, Silvio, hein? Pô. Cirurgião bom, hein? Sabe que não. Tô brincando. Claro que não, eu sei. Eu sou que a única coisa que eu coloquei foi silicone. Ah, não tinha reparado isso aí. É verdade. Olha aqui. Mas assim, você está feliz dentro de você e está vivendo o que você planejou lá, aos 10 anos de idade, quando seu pai morreu, aquela história. Vendo teus amigos se perdendo dentro de... Traficando, morrendo. Sim, droga. É. E aí você fala, não, eu não quero esse caminho. Deixa eu ver o que tem mais. Isso aqui eu já tô vendo que tem muito. Deixa eu ver o que tem diferente na vida. O meu questionamento é se existe alguma coisa além, é isso? O meu questionamento é o de vida, né? Que você falou pra deixar a pergunta. Sobre a vida e a morte. Como eu tive esse envolvimento com a morte desde cedo. Logo cedo, né? Então a morte seria muito comum. Mas até hoje, pra mim, a morte não é comum. Porque eu vejo que a morte... A gente não se acostumou com isso ainda. Não. E a morte não é espiritual. Sou muito espiritualizada, sou messiânica e tal. Mas a morte é um fim. O que temos depois? É isso que eu tenho. Espero que seja, né? Também espero. Mas se não for também, onde cabe tanta gente, né? Mas a história é a seguinte. É o que fazemos aqui. Tem um negócio também do renascimento, talvez. Você volta como um passarinho. Será difícil saber? Às vezes eu vejo um cachorro me olhando tanto que eu falo assim. Esse cachorro sabe de alguma coisa que eu não sei. Gente. E o teu questionamento qualquer. Isso é remorso. É louco, porque com certeza é esse. Esse eu bato muito. Eu converso muito com meus amigos sobre pra onde a gente vai. Tem uma música do Gabriel Pensador muito foda. Pra onde vai... É muito legal essa música. E ele fala muito disso. Meu, pra onde a gente vai, cara? E pra onde... Assim, o que a gente tem que fazer de certo aqui? Existem tantas religiões, tantas coisas pra gente seguir. Quem tá certo? O Porta dos Fundos até zoou uma vez. Falou, ó... A religião que tava certa era o Mendu que tá lá. Você não fez. Você falou, mas eu não sei. Então, isso é engraçado. Isso é piada. Porque a gente faz aquilo que a gente acha que é o correto. Mas acho que no íntimo a gente sabe o que é certo, né? Mas tem gente que acha que é certo fazer algo errado. Na minha cabeça. Ah, mas aí tem uns psicopatas e tal. Mas eu acho que... O geral... Ted Bud. O geral... É, o geral a gente sabe o que é certo. Porque assim... Você viu? Ele tem que tocar mesmo. Mas pegou, pegou isso? Porque assim, cara, a gente tem que pensar... Não sei, o Paquito às vezes fica dormindo no corte. Pegou, pegou. Ah, tá. Mas é a minha maior dúvida, assim. É maior mesmo. Será que... Aquele vestido lá, ele era azul ou era dourado? Ah, é uma dúvida. Será que daqui a 400 anos alguém vai saber disso? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Pra provar que você chegou até o final desse vídeo, escreva nos comentários se o vestido era azul ou dourado. E a gente sabe que você chegou até o final. Agradecer demais a vocês. Com certeza vocês vão voltar. Não sei se juntos ou separados. Mas vão voltar. Melhor separado. Então já tá fechado. Não, não vamos voltar mais não. É minha ex, é minha ex. Ah, você tá falando do programa? É. Ah, tá, lógico. Separado, então. Eu fico com a mão, ele não dá. É. Outra vez lá. Valeu, gente. Valeu. Não tô pegando em bom de mulher aqui, não, rapaz. Ah, pega na minha pica. E aí, tá. E aí, tá.